Já começou, Ivan, pode dar início. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à defesa de tese de doutorado do Bruno Schencarec. Então, eu dou boas-vindas a todos que estão assistindo. Eu gostaria, já de antemão, agradecer a presença da banca por ter aceito participar dessa defesa. Professor Tito, da Física da USP, de São Carlos. Professor Jorge, da Universidade Federal do Espírito Santo. E os membros internos, o professor Alexandre Melo e o professor Eduardo Bittacchi, do CBPF. E também o nosso convidado especial, que é o doutor William Trevisan, que é pesquisador do SEMPES. O Bruno terá aproximadamente 50 minutos para fazer a sua exposição. E, após isso, nós vamos passar para a etapa de arguição da banca. Então, muito obrigado mais uma vez. Bruno, a palavra é com você. Ok. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês confirmam para mim, por favor, se ela vai aparecer aí. Ok? Vocês estão vendo? Vamos ver. No momento em que eu colocar a tela cheia aqui, eu paro de ver a câmera de vocês. Então, se tiver algum problema, às vezes o slide não está passando alguma coisa, vocês, por favor, me comuniquem por áudio. Tá? Bom. Obrigado, professor Ivan, pela introdução. Eu gostaria de reforçar o agradecimento do professor Ivan aos membros da banca, por terem aceito o convite. Professor Tito, professor Jorge, os professores do CBPF, professor Alexandre Mel, professor Bittar e doutor William Trevisan, do SEMPES. Muito obrigado. Eu apresento hoje um compilado dos trabalhos que eu desenvolvi ao longo do período do meu doutorado. Então, essencialmente, eles dizem respeito a aplicações de técnicas de R&M, grande parte delas desenvolvidas em alto campo, para o estudo de fluidos confinados. Essencialmente, a estrutura da apresentação é essa. Eu vou falar um pouquinho desses projetos de P&D e o que motivou o início desses trabalhos para mim. E aí eu vou expor, na sequência que está na tese, isso aqui não é uma sequência cronológica, eu explico isso na organização depois, mas, na sequência que está na tese, os trabalhos apresentados nos capítulos 3, 4 e 5. E aí algumas conclusões, para fechar. Bom, como eu disse inicialmente, esses trabalhos foram desenvolvidos no contexto de projetos de P&D, firmados entre a Petrobras e o CBPF. E esses dois projetos têm o mesmo grande objetivo, que é o desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas de R&M para o estudo de fluidos confinados. O trunfo da técnica de R&M está justamente na interação entre o momento magnético associado ao spin do próton e um campo magnético estático. Ou seja, se a gente tem um ensemble desses spins, a gente consegue polarizar esse sistema, a gente explica os níveis de energia e dá origem que é conhecido como zima e de energia de zima. E aí, uma vez esse sistema polarizado, a gente consegue tirar esse sistema do equilíbrio, a gente consegue perturbar esse sistema com campos de radiofrequência, numa frequência característica, que é a frequência de Larmann, que depende de uma propriedade nuclear, o fator giro magnético, que aí é o núcleo que a gente está estudando. E aí, isso é uma convenção. Uma vez que esse sistema está fora do equilíbrio que a gente conseguiu perturbar, esse sistema polarizado, a gente consegue detectar o sinal da R&M com uma bobina, esse sistema perturbado induz uma DDP numa bobina colocada no plano transverso. A parte que interessa desse fenômeno para a gente é justamente a relaxação. Por quê? Porque esse sistema, uma vez perturbado, ele tende a voltar ao estado de equilíbrio e, apesar dos tempos de relaxação terem sido introduzidos nas equações de Bloch fenomenologicamente, existem processos microscópicos que dão origem a esses tempos de relaxação e esses tempos, da forma como eles estão aqui, eles descrevem uma propriedade que é quase uma propriedade molecular, uma propriedade do fluido bulking. Só que os sistemas que a gente está interessado em estudar não são fluidos em condição volumétrica, são bulking, são fluidos confinados. E o que isso implica? A gente tem prós e contras. De um lado, a gente tem uma técnica não invasiva, ou seja, eu consigo com a RMN acessar processos internos, eu consigo acessar esses prótons, essas moléculas, de forma não invasiva, sem interferir nesses processos. A técnica é altamente sensível, mais no alto campo do que no baixo, mas ainda no baixo campo é uma técnica que é incrivelmente sensível. Eu tenho moléculas em movimento browniano no interior de sistemas confinantes, no nosso caso aqui são rochas porosas, são fluidos confinados em poros de rochas porosas, e esses processos de relaxação, eles não são mais uma propriedade molecular, uma propriedade bulking. Esses tempos de relaxação, eles passam a ser afetados por características do confinamento. só que microscopicamente existe uma gama de processos muito grande que afeta esses tempos de relaxação. Isso é um pró, porque a técnica me permite acessar esses processos, e desde que eu consiga construir um modelo robusto, eu consigo ver, eu consigo medir esses processos. Só que isso também é um contra, porque eu tenho um sinal de RMN que muitas vezes é complicado de se interpretar. Ele requer uma base teórica muito sólida para eu conseguir tirar parâmetros que me sejam úteis, seja para pesquisas de petrofísica, seja para aplicações médicas, para qualquer tipo de aplicação. E aí um outro ponto negativo é, eu sempre vou depender de um framework muito bem estabelecido para conseguir fazer essa correlação entre o que eu estou observando com medidas de RMN e propriedades do meu sistema confinante, ou dos fluidos que estão confinados lá dentro. O primeiro contato que a gente teve com a RMN, pelo menos que eu tive com a RMN aplicada em petrofísica, foi a interpretação que se dá para essas inversões de dados de relaxação em figuras de log, ou seja, a gente inverte um dado muito exponencial de relaxação, a gente tem uma distribuição de tempo de relaxação, e a gente consegue, mediante um conjunto de aproximações específicas, estabelecer relações entre essas taxas de relaxação que a gente está medindo e parâmetros, por exemplo, da geometria que está confinando esse fluido, parâmetros da rocha porosa, ou parâmetros que me permitam estimar propriedades petrofísicas dessas rochas. Só que esse conjunto de aproximações, entre várias coisas que são feitas, tem três que são importantes, ele está sustentado em três aproximações importantes. A primeira diz respeito a essa relaxação aumentada, ou seja, esse efeito de aumento das taxas de relaxação por conta da relaxação superficial. O outro pilar diz respeito aos regimes de difusão, ou seja, eu tenho que ter alguma condição que me garanta o tipo de informação a priori sobre como essas moléculas estão difundindo lá dentro, mais ou menos a minha escala de confinamento, se esse sistema é muito bem conectado ou não. E terceira parte matemática, análise muito exponencial é um problema de várias áreas da física, não só da RMN, mas também da RMN, ou seja, extrair taxas de um dado muito exponencial requer um procedimento matemático que não é exato, que por si só agrega ambiguidade no processo. Do ponto de vista estritamente teórico, a simples solução da equação da difusão para a densidade de magnetização utilizando uma condição de contorno para a superfície, ou seja, para eu colocar a parte confinada do meu sistema nas contas, ela me dá uma solução que é a densidade de magnetização como um somatório de modos de magnetização. Cada modo desse tem um tempo de relaxação associado. Num regime de difusão específico conhecido como regime de difusão rápida, eu consigo aproximar essa solução para como sendo dominada por um modo só, ou seja, se a minha escala de confinamento é pequena o suficiente, se a minha molécula difunde bem o suficiente, eu não tenho uma relaxação superficial muito intensa, o que vai acontecer é que essa densidade de magnetização ela se homogeniza aqui dentro e esses modos vão ser dominados por um modo apenas. E aí eu consigo, a partir dessas equações, deduzir uma relação quase que direta entre as taxas de relaxação que eu estou medindo e parâmetros da geometria do meu meio poroso. Escala de confinamento, razão de superfície e volume. E o que se faz com isso em rochas porosas? Pois bem, se eu tenho uma relação entre taxa e tamanho, num sistema que é um conjunto de poros, eu consigo tirar um conjunto de taxas e esse conjunto de taxas eu posso associar a um conjunto de tamanhos. Então, a gente tem essa associação da inversão dos dados de relação de RMN com propriedades geométricas do meio poroso. Só que essas propriedades, elas estão, como eu disse anteriormente, sustentadas em algumas hipóteses que não são priviais de serem verificadas. Por exemplo, eu estou assumindo esse regime de difusão rápida para poder extrair essa relação ao longo de um sistema todo, uma coleção de poros. Então, essa razão entre esses parâmetros ela tem que valer para todos esses poros e não só para um. A minha relaxatividade superficial, eu preciso assumir que ela é homogênea. E assim, a gente não precisa descrever detalhes microscópicos dela para entender intuitivamente que isso depende de composição química de parede. Então, não é trivial assumir homogeneidade, por exemplo, de relaxatividade superficial. E uma condição que às vezes é deixada de lado, mas também é necessária para você ter esse regime aqui, é essa conectividade de poros restrita. Ou seja, eu preciso que, na média, o spin difunda muito dentro de um poro antes de passar para outro poro ou que a difusão interpor, ou seja, dentro do poro, que ela sobressaia a difusão entre poros. O problema é que o sistema que a gente está interessado em aplicar essa técnica são sistemas desse tipo, são sistemas incrivelmente heterogêneos. Essa foto está comigo desde 2015 quando eu conheci o professor Ivan, porque ela me impressionou, porque uma vez que você olha que você vai aplicar aquelas equações bonitas num sistema heterogêneo desse, a primeira pergunta que você faz é eu preciso verificar essas relações, eu preciso estudar esses sistemas mais simples, eu preciso entender o quanto essas aproximações elas são válidas ou não, dependendo de que sistema que está sendo investigado. Então, no meu mestrado eu desenvolvi um protocolo para a gente fabricar rochas sintéticas e aí depois que eu defendi o mestrado a gente teve esse insight de, bom, por que a gente não faz um estudo detalhado desse fast diffusion, ou seja, por que a gente não tenta verificar essas aproximações e essa relação entre taxas de relaxação e propriedades geométricas do meio poroso num sistema controlado, assim, o meio poroso produzido a partir de sinterização de microesferas de vidro, isso é o trabalho que foi publicado e é o trabalho do capítulo 3, essa análise muito exponencial de relaxação de água, essencialmente relaxação transversal de água nesses meios porosos sintéticos, ou seja, essas rochas sintéticas. E aí, qual era a premissa? é a gente fazer essa análise matemática usando métodos matemáticos distintos de análise muito exponencial, a gente fazer uma análise de distribuição de tamanhos e algumas outras técnicas de caracterização para tentar correlacionar as duas coisas e ver se essa aproximação de fast diffusion vale, se ela vale sempre e se ela não vale. Do ponto de vista da análise de distribuição de tamanho, esse dado não entrou no paper, mas ele entrou na tese porque eu acabei fazendo essa análise depois, a gente pegou um conjunto de imagens de micro-CT, essencialmente você segmenta essas imagens, transforma essas imagens em imagens binárias e aí um algoritmo de segmentação dá conta de separar o que é poro e o que é garganta. Uma vez que você tem essas regiões separadas e bem definidas, basta você fazer uma contagem e empilhar esse dado, você tem uma distribuição de tamanhos, ou seja, uma distribuição de, entre aspas, tamanhos de poro ou escala característica de confinamento. Uma outra coisa que essa análise permite fazer é você estimar uma porosidade bidimensional. O que é uma porosidade bidimensional? É uma razão entre o espaço vazio e o espaço de grãos analisado num plano 2D em vez de ser num volume. Então, essa análise foi feita para todas as amostras e algumas coisas interessantes apareceram, alguns problemas de compactação, documentos no texto da tese, mas essencialmente o que é importante desse dado é não existe um indicativo claro aqui de que eu tenho duas escalas de confinamento. Qual é o problema desse tipo de análise? Esse tipo de análise fica limitado pela resolução da minha micro-CT. Então, o tamanho do poro que eu consigo ver depende diretamente do tamanho do pixel da micro-CT. No caso aqui, acho que era 5 micrômetros por pixel. Isso fica evidenciado nesse dado, por exemplo, eu tenho aqui duas curvas de porosidade medidas e uma curva estimada por processamento de imagem. Essa discrepância entre os valores medidos é maior quando a resolução da minha imagem é próxima à escala de poro que eu estou estudando. Então, o erro associado naquele processo de segmentação e análise com o algoritmo é maior nesse caso. Mas, ainda assim, a gente não tem nem por análise de microscopia um indício de microporosidade ou nada desse tipo. E o que o dado de RMN nos diz é outro picture, porque a gente tem, para todas as amostras, medidas em campos distintos. Para quem trabalha com RMN, alto campo e baixo campo é uma física quase que diferente, tem algumas complicações, mas eu tenho um desenho muito consistente nos dois campos e para todas as amostras eu tenho dois modos de relaxação, ou seja, não sei nem se são modos, mas eu tenho duas taxas de relaxação para o sinal de RMN de todas essas amostras. E eu não tenho um indicativo de que isso é um feature de geometria. Eu não tenho nem por microscopia, nem por análise de distribuição de tamanho de micro-CT, um indicativo de que isso aqui é uma característica geométrica da amostra, apesar de que os pesos são muito consistentes em todos os dados, nas tabelas da TES a gente consegue ver isso, mas isso não apareceu no processamento da imã. Então, isso aqui eu acho que é suficiente para a gente de novo levantar aquela pergunta, será que essas amostras estão em fast fusion? Não sei, mas o alerta que a gente quis dar com esse trabalho a gente conseguiu, ou seja, antes de aplicar aquele conjunto de aproximações, você tem que ter algum tipo de informação a priori que te garanta conseguir aplicar essas informações, porque senão você começa a dar sentido baseado no modelo, só que o modelo não se aplica para o seu sistema, então isso é bem complicado. Então, a gente conseguiu bons resultados com esse trabalho, ou seja, a gente tem por três métodos matemáticos distintos, uma análise dos dados de RMN que entregam o mesmo picture com pesos muito consistentes, não tem um feature geométrico nas amostras que dê sentido para essas duas taxas de relaxação e isso acende aquela luzinha, está valendo o fast fusion para essas amostras? Você pode dizer, ah, elas são muito bem conectadas, os pins de fundo de um poro para o outro o fast fusion não vale, tudo bem, mas isso são amostras sintéticas construídas por sinterização e isso é muito controlado. então se a gente não conseguiu impor o fast fusion para esse tipo de amostra, talvez em amostras heterogêneas o problema seja muito mais complicado como a gente imagina que de fato seja. Então, esse trabalho foi muito positivo para mim porque foi meu primeiro contato com o RMN e meu primeiro contato com dar sentido para medidas de RMN, então isso foi muito importante na minha formação. Bom, justamente para tentar minimizar essas ambiguidades associadas à análise de taxa de relaxação, nesse momento eu e o meu companheiro de pesquisa na época do doutorado, doutor Monsir Nascimento do SEMPS, a gente resolveu começar a estudar técnicas de difusão. Por quê? Porque a gente precisa de um outro braço de informação, a gente precisa de alguma coisa que complemente o que essa análise de relaxação está mostrando para a gente e as técnicas de difusão por RMN elas têm os mesmos trunfos das técnicas de relaxação, ou seja, eu sou capaz de acessar essas moléculas difundindo e aí eu vou falar de difusão aqui, mas o que a gente mede de fato é a autodifusão, o movimento browniano por agitação térmica, eu consigo acessar essas moléculas difundindo, eu consigo marcar essas moléculas, catalogar essas moléculas e por uma diferença de fase independente da posição eu consigo estimar coeficiente de difusão. Novamente, a gente não está aqui interessado em estudar o coeficiente de difusão como ele é uma propriedade molecular, a gente está interessado em estudar como essas moléculas difundem em regime de confinamento. Para o caso da difusão, eu tenho dois grandes regimes que me são interessantes, que guardam informações que têm muito valor. O primeiro deles é um conhecido como regime de tempos curtos e o segundo regime de tempos longos. O trabalho que eu vou apresentar agora diz respeito ao regime de tempos curtos, ou seja, o confinamento afeta a difusão das moléculas, mas ele afeta pouco. Ele afeta moléculas que estão próximas às paredes do poro no momento em que eu inicio o meu experimento. Então, eu meço essa atenuação de coeficiente de difusão para regimes de tempo muito rápidos. E o que a gente pode tirar com isso? O principal resultado de análise de coeficiente de difusão agora dependente do tempo foi o resultado publicado pelo Mitra em 1993. Isso aqui é uma expressão analítica, isso não é uma aproximação. Então, a gente consegue tirar a partir de medidas de coeficiente de difusão, aí eles vão se chamar efetivos, aparentes, dependentes do tempo, tem vários nomes para eles. Eu consigo tirar parâmetros do meio poroso que são muito relevantes. De novo, razão, superfície, volume, eu tenho curvatura de grão e eu tenho aqui a relacionatividade superficial. Então, a análise desse tipo de dado, novamente, se eu tiver um framework teórico robusto o suficiente, ela me permite extrair informações valiosas sobre o meu sistema confinante. E aí, o que a gente está interessado em estudar nesse trabalho são emulsões, ou seja, são misturas de água com óleo, são sistemas mais complexos. Eu não tenho mais o meio poroso saturado com o fluido só, saturado com uma mistura. E por que esse sistema é interessante? por vários motivos, mas, entre outros, porque emulsões são muito comuns em petrofísica. O óleo que está na rocha reservatória, ele migra, ele migra de uma rocha geradora para a rocha reservatória. Essa rocha, muitas vezes, já está saturada com água, e esse óleo, por pressão, invade essa rocha. Então, o que acontece lá dentro é que esse óleo é capaz de tirar uma parte da água e ocupar uma parte do espaço poroso, mas fica uma mistura de óleo e água lá dentro. Outro sistema comum é a própria injeção de emulsões para você aprimorar a eficiência de estratégias de recuperação de óleo. Então, caracterizar emulsões em regime de confinamento é uma pesquisa muito importante. E aí, o sistema que a gente está interessado, de fato, é um sistema descrito pelo fenômeno conhecido como drenagem, ou seja, aqui, o que caracteriza a drenagem é, eu tenho um fluido que não é o fluido molhante, que vai deslocar um fluido que é o fluido molhante. No nosso caso aqui, a água é o fluido molhante, em muitas das rochas reservatórias, a água é o fluido molhante, ela estava lá primeiro, e aí o óleo entra por diferença de pressão, e a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer ser capaz de, por difusão de RMN, dar alguma informação desse sistema depois que o óleo entrou, ou seja, caracterizar isso, caracterizar esses processos de drenagem. A gente tem dois pictures extremos que podem ilustrar o resultado desse processo de drenagem, ou seja, ele pode ser pouco eficiente, e aí o óleo vai ocupar regiões mais internas dos poros, a água continua ocupando as gargantas, que são essas divisões aqui, ou pode ter um processo de drenagem muito eficiente, aí eu tenho o óleo ocupando região interna do poro, garganta, mas em ambos os pictures a água permanece com uma fase molhante, ou seja, eu sempre vou ter uma água, não sei se residual é a palavra certa, mas eu sempre vou ter uma película de água revestindo os poros, eu ainda tenho um pouco de fase molhante lá, mesmo quando eu tenho um processo de drenagem muito eficiente, na grande maioria dos casos, e lógico, em sistemas reais eu não tenho um cenário ou outro, normalmente em sistemas heterogêneos eu vou ter uma mistura deles, mas que tipo de informação a gente pode tirar com técnicas de infusão desse tipo de sistema? então, a gente tem dentro da gama de RMM espectroscopia, só que espectroscopia a gente não consegue usar em campo de rocha porosa, contraste de sustentabilidade muito alto, eu tenho relaxação 1D, que tem todas as ambiguidades que eu descrevi no primeiro trabalho, a gente tem técnicas bidimensionais, que são técnicas poderosíssimas, mas eu não trabalhei com essas técnicas até o momento em que eu estava escrevendo a tese, eu estou começando a trabalhar com elas agora, então me propus a usar técnicas unidimensionais de difusão para tentar tirar informações desse sistema. E aí, isso culminou no trabalho que foi publicado no capítulo 4 da tese, a gente preparou sistemas drenados usando amostras de rocha sintética com quantidades controladas de água e óleo, e a gente usou a análise de coeficiente de difusão dependente do tempo para tirar parâmetros que me permitam caracterizar esse sistema. Essencialmente, aqui, eu vou começar a dar ênfase para uma coisa que foi o norte do texto da tese para mim. Eu acho, eu espero, que isso tenha ficado claro, mas aqui e também no trabalho passado é muito importante o framework teórico. Lógico, o Sr. Ivan pontuou bem uma vez que a gente estava conversando sobre isso aqui, isso é um problema da física como uma forma geral, você só faz física assim, com um framework teórico robusto que te permita modelar um processo e tirar informações, mas no caso da RMN, isso aqui é muito importante, ou seja, você só consegue tirar a informação da RMN que tem valor se você tiver um framework teórico. No caso de medidas de difusão, existe uma série de aproximações que te permitem, por exemplo, usar aquele resultado do Nitra de 93, que te permite dizer alguma coisa sobre conectividade do sistema, que te permite até estimar a saturação das duas fases. Então, o estabelecimento desse framework requer uma série de aproximações que podem ser verificadas nesse caso, elas são até menos ambíguas do que as de relaxação, você consegue ver no dado se a aproximação está valendo ou não, mas você tem que tomar muito cuidado com elas, elas têm que ser consideradas. essa sequência está aqui porque ela é muito importante, essa sequência não é uma sequência de difusão comum, ela me permite tratar, por exemplo, gradientes de fundo. Se eu tenho gradientes que são adicionais, ou seja, diferentes dos gradientes que eu estou usando para encodar e para ler as moléculas que estão difundindo, eu consigo, com uma sequência desse tipo, para pequenos valores e tal, anular o efeito de gradientes de background. Gradientes cruzados, ou seja, esse termo de gradiente que carrega informação do gradiente de pulso e do gradiente de fundo, a própria sequência elimina esse termo para mim. E aí eu consigo modelar a atenuação do sinal de RMN por ponto de processo de difusão com uma expressão desse tipo. Então, a escolha do ferramental aqui foi muito importante, por isso que eu fiz questão de colocar essa sequência aqui. O que está por trás dessa modelagem é um ANSAT que permite, na verdade, que a gente desmembre da equação de Bloh-Torrey, a contribuição da difusão e a contribuição da relaxação. A equação de Bloh-Torrey nada mais é que as equações de Bloh, incluindo em termos de difusão. Aqui, e para todos os desenvolvimentos da tese, a propriedade de difusão é um escalar, ou seja, a difusão é isotrópica, ela é homogênea, então ela não é mais um tensor, ela passa a ser um escalar. e a partir desses ANSATs, ou seja, se eu tenho um regime de difusão aproximadamente gaussiano e se eu tenho validade sobre algumas condições de campo que a gente pode discutir depois, eu posso desmembrar a solução dessa equação em uma contribuição de atenuação por conta de processo de difusão e uma contribuição de atenuação de sinal por conta de processo de relaxação. Isso também é importante, por quê? Porque modelar a relaxação de um fluido confinado sozinho é complicado, dois é muito mais complicado. Eu posso ter troca de magnetização entre os fluidos, eu preciso saber quem é a fase que molha a parede, quem é a fase que está no interior do poro, então é complicadíssimo você calcular e você estimar qual vai ser o comportamento da relaxação no sistema desse, no sistema de emulsões confinadas. E aí entra um, opa, desculpa, aí entra um outro recurso muito útil que diz respeito a essa aquisição independente do tempo, ou seja, se na minha sequência eu mantenho todos os parâmetros de tempo constantes, no fim, a minha atenuação por conta de processo de relaxação vai se tornar um termo de normalização. Qualquer que seja a complexidade disso aqui, ele vai ser sempre o mesmo, contanto que a duração do meu experimento seja sempre o mesmo. Então eu consigo colocar a relaxação entre aspas para baixo do tapete e olhar só a atenuação do sinal por conta de processo de difusão e aí usar aquelas aproximações de mitra e aí começar a criar o framework para tirar as informações que eu quero tirar. Aí a gente conseguiu, na minha opinião, conjunto de resultados bem interessantes, isso aqui diz respeito a caracterização do fluido confinado pré-drenagem, aqui só tem água, não tem óleo, o SV que sai da modelagem de tempos curtos ele é muito próximo de um SV analítico estimado para um empacotamento de esferas. A gente consegue usar esse SV, por exemplo, em relações à lacosene carma para fazer estimativas e aí, se vocês me permitem dizer, grosseiras de permeabilidade, porque isso não é uma relação exata, isso é só uma correlação entre as duas coisas, mas é possível e é interessante porque o SV vem de um dado de RMN, então isso é muito legal. A gente consegue, uma vez que o sistema está drenado, ou seja, eu entrei com o óleo, a gente consegue utilizando um modelo bigaussiano e aí entra a grande hipótese desse trabalho que é assumir que em tempos curtos eu tenho regime de difusão gaussiana para as duas fases que estão presentes lá dentro, existe um conjunto de argumentos para sustentar essa hipótese, mas uma vez que eu assumo que isso é válido, eu consigo tirar talvez a informação mais valiosa, consigo tirar a saturação das duas fases. E aqui esse gráfico é interessante porque cada técnica dessa está baseada num pressuposto diferente, ou seja, isso aqui é pesagem por balança, isso aqui é espectroscopia por RMN, isso aqui é simplesmente frequência de ressonância, isso aqui diz respeito ao regime de difusão rápida e à análise de dados de T1 e por último o dado de difusão que aí entra essa nossa hipótese do regime bigaussiano. E o fato desses dados concordarem não valida a hipótese, mas é um bom indicativo de que a hipótese pode ser válida, os quatro dados diferentes corroborarem. E aí essa figura talvez seja a mais interessante do trabalho porque dela a gente estava tentando tirar alguma informação que permitisse a gente desenhar um picture da conformação desse sistema pós-drenagem. Isso é complicado porque como eu disse a gente pode ter uma mistura desses dois cenários e só com o comportamento desses coeficientes de difusão é muito difícil você inferir qual é a conformação final. Mas o que a gente tem nesse gráfico? A gente tem a fase molhante que é a água muito bem conectada ou seja à medida que o tempo de difusão aumenta o efeito da parede no confinamento aumenta e o meu coeficiente de difusão independente do tempo ele passa a ser atenuado. É isso que esse gráfico nos diz mas por outro lado a gente obteve um comportamento anômulo nos coeficientes de difusão que dizem respeito ao óleo. Isso aqui não faz muito sentido para a gente a gente perdeu bastante tempo discutindo isso aqui um dos referis foi a primeira pergunta que ele fez ele falou olha legal a análise mas como é que você explica os coeficientes de difusão do óleo? É difícil isso aqui é um picture que a gente esperava ver é num sistema que tem difusão altamente restrita um sistema altamente confinado poderia apresentar um picture desse não é o nosso caso nosso sistema não é altamente confinado e a gente tem um percentual de óleo grande então isso aqui ainda cabe mais análises do ponto de vista da matemática é muito difícil você trabalhar com fitting de dados que não vão a zero que é o caso de dados de difusão é o non zero baseline isso é muito complicado mas tem muito espaço para fazer muita pesquisa ainda uma coisa interessante é você refazer essa análise de tempos curtos uma vez que o sistema já está drenado e aí a gente conseguiu medir um aumento de 300% na razão superfície volume visto pela fase molhante ou seja essa é a razão superfície volume sondada pelas moléculas de água isso foi um dado muito legal e se você considerar que de fato aqueles coeficientes de óleo eles estão no regime de difusão restrita acentuada você pode utilizando novamente um framework teórico adequado estimar por exemplo distribuições de tamanho de gotas de óleo é possível está no dado você consegue verificar o regime em que isso é válido é isso que essas cruzes representam aqui ou seja o modelo prevê que esse acordo só acontece para valores pequenos de gradiente valores pequenos de beta aqui nesse caso e aí você tem um acordo muito bom e desse ajuste você tira uma distribuição por exemplo gaussiana de raios de gotas de óleo então assim a riqueza de informações acessíveis é muito grande mas nem sempre é trivial você bater o martelo e afirmar que o que você está medindo você está medindo de fato e aí eu fiz questão de colocar esse slide porque no caso da difusão vocês me perdoem aqui esses gráficos do meio não dá para ler mas é de propósito são só as figuras repetidas dos resultados anteriores então assim esse conjunto de resultados ele está sustentado numa série de aproximações que dizem respeito não só ao regime de difusão eu preciso fazer aproximações sobre o propagador de difusão eu preciso conseguir validar essa aproximação de fase gaussiana eu preciso que meus pulsos de encode e decode sejam curtos o suficiente para eu não considerar difusão durante a aplicação do pulso eu preciso de uma sequência que me ajude a lidar com o gradiente de fundo eu preciso de uma aquisição que me permita tratar atenuação por relaxação como uma constante de normalização e eu ainda preciso considerar efeitos de difusão em gradientes internos porque eu trabalho em alto campo então assim é um conjunto muito grande de aproximações muitas delas podem ser verificadas no dado diretamente mas é importante que se tenha cuidado com todas elas tem alguns trabalhos na literatura dedicados a falar sobre isso sobre o uso indiscriminado dessas aproximações de modelos teóricos de difusão é para tirar parâmetros do meio poroso sem verificar a validade dessas aproximações então eu tentei chamar atenção para isso no texto da tese esse trabalho para mim foi um trabalho muito positivo que eu acho que era possível se extrair com técnicas de difusão em uma dimensão a gente conseguiu fazer tem muita informação de caracterização que é útil no caso aqui a gente aplicou para sistemas de drenagem mas isso pode ser aplicado para uma série de outros sistemas desde que você tenha um modelo bifásico e bigaussiano um ponto positivo dessa análise é que ela não requer uma inversão uma transformada inversa de laplace isso é um problema de análise matemática complicado está comentado lá no capítulo 2 os detalhezinhos de realizar esse procedimento então só que aqui por outro lado a gente também requer um outro procedimento que é o FIT e aí por um lado o FIT é simples o modelo de galceano é simples mas ele também tem seus prós e seus contras acho que foi um trabalho interessante assim eu não esperava essa quantidade de informação a gente estava mais humilde na premissa e a gente acabou conseguindo tirar bastante informação útil desses sistemas por fim no capítulo 5 da tese eu apresento um trabalho que está em desenvolvimento na cronologia real esse trabalho não foi o último a ser desenvolvido ele foi o segundo mas eu comento depois porque eu decidi interromper ele no estado que ele estava e esse trabalho diz respeito a uma técnica que permite a gente acessar o outro regime da difusão agora não mais de tempos curtos de tempos longos existe uma propriedade do meio poroso chamada tortuosidade que ela está acessível nesse regime de tempos longos uma vez que o sistema difundiu tanto e as moléculas difundiram tanto que esse sistema do ponto de vista da difusão se homogeneizou só que o que não me permite acessar esse regime de tempo longo é justamente a relaxação ainda que eu consiga lidar com ela como uma constante de normalização num tempo que é aproximadamente 5 vezes T1 a relaxação simplesmente mata o meu sinal e aí para a escala de dezenas de micrômetro essa condição aqui só é satisfeita para tempos de medida da ordem de 15 20 segundos e sem RMN é muita coisa eu muitas vezes perco coerência de sinal com 1 2 segundos então eu preciso de uma técnica especial que me permita acessar esse tempo longo e aí entra esses estados assistidos de singleta RMN assistida por estados de singletas essa técnica foi publicada em 2004 pela carraveta e essencialmente a gente consegue em moléculas que tem pares de um meio acoplados construir esses estados singletos os mesmos estados singletos que são usados por exemplo em técnicas de computação quântica para RMN mas a gente consegue aproveitar ou explorar uma propriedade desses estados que diz respeito a blindagem deles para alguns processos de relaxação isso tem a ver com mecanismos com simetria desses mecanismos de relaxação e a simetria do estado mas o borderline é que esses estados singletos eles são entre aspas blindados para grande parte dos mecanismos de relaxação do grupo forte que a gente tem os mecanismos que contribuem mais no processo de relaxação lógico essa propriedade por si só não garante a eficácia da técnica a gente precisa na verdade ser capaz de manter a longa vida desse estado porque naturalmente se eu criar esse estado aqui e deixar o sistema relaxar esse estado ele migra para um outro estado ou seja esse estado singleto ele vira o estado central do manifold do tripleto então eu preciso com técnicas experimentais impedir na verdade eu suprimir esses termos fora da diagonal da matriz do newtoniano eu preciso matar isso aqui para preservar esses estados e poder explorar essa propriedade de blindagem deles tem várias formas de fazer isso uma das formas é literalmente ejetar a amostra do magneto eu posso tirar o campo do sistema é como pegar o campo estático e remover ele mas isso requer uma instrumentação elaborada ou eu posso usar técnicas de spinlocking por exemplo que foram as técnicas que eu usei na tese tem algumas outras técnicas químicas com reações químicas mas essas eu não explorei e aí dentro dessa gama de técnicas de spinlocking a gente testou duas delas essa WALTS16 e essa técnica de decoupling aqui famosa XY16 então essencialmente um resumo do protocolo experimental é a gente parte dos níveis de zinon a gente usa uma sequência de pulsos específica para criar esses estados singletos uma vez que a gente criou esses estados a gente usa uma técnica aqui no caso spinlocking para manter esses estados ou manter a sobrevida deles e aí a gente reconverte esses estados em estados de zinon que já achei um erro de grafia a gente lê a magnetização e aí isso aqui na verdade esse estágio é o que me permite preservar a coerência do sistema por muito tempo ou seja me permite se eu quiser fazer estudos de difusão por grandes tempos de estocagem ou seja isso me permite acessar o regime de tempos longos isso aqui é uma amostra book essa aqui é o desenho uma representação da molécula que a gente usou essa 2,3 de bromotilfeno é uma molécula bem comum acho que uma das primeiras que foi usada quando a técnica saiu a gente usou ela esse é um espectro simples de uma solução dessa molécula esse é o espectro característico quando você tem estados em letras esse espectro em antifase então a gente estava conseguindo criar esses estados e aí a gente fez alguns estudos de relaxação a gente ainda não conseguiu observar a sobrevida do estado eu faço uma discussão sobre isso sobre paramagnéticos dissolvidos em solução na tese a gente comenta alguma coisa sobre o protocolo as potências do spinlock tem algumas coisas que precisam ser ajustadas mas é uma técnica muito interessante o que vale enfatizar é aqui nesse trabalho específico a gente não consegue dar sentido sem a descrição quântica da EM aqui a gente está falando de preparar estados então aqui a nossa sequência de pulso ela tem uma eficiência existe uma área dessa técnica dedicada só em medir eficiência de protocolos dedicados a criar esses estados em letras a gente tem que levar em consideração matriz de cidade aqui o formalismo é outro não só do ponto de vista teórico mas do ponto de vista instrumental do ponto de vista de equipamento a técnica é bem mais complicada se você tentar por exemplo fazer uma conta simples de ciclagem de fase uma sequência daquela de sete pulsos e pulsos com fase de 45 graus isso aqui em um sistema que você tem dois prótons acoplados isso aqui é complicadíssimo mas é um trabalho muito rico a gente está caminhando bem nesse sentido e eu acho que o que está no fim dessa jornada também é um resultado de grande valor ou seja acessar esses regimes de tempos longos isso pode trazer informações muito valiosas para a gente e aí essa aqui é uma discrepância que eu comento nos resultados da tese talvez a gente não esteja conseguindo blindar a transição singleto-tripleto e isso vai ser investigado no futuro a boa notícia é eu consigo combinar uma sequência dessa de R-mini assistida por estado-singleto com uma sequência de difusão então eu consigo colocar no meio dessa sequência pulso de gradiente para novamente catalogar marcar esses spins eu crio esses estados eu coloco um label nesses estados e aí a sequência em si a técnica me permite manter a coerência desses estados por muito tempo então as moléculas vão estar difundindo por tempos de difusão muito longos e da mesma forma que na técnica de difusão convencional ao fim eu reconverto isso para magnetização eu leio a diferença de fase e eu consigo processar os dados de difusão da mesma forma só que agora com a vantagem de estar trabalhando em regime de tempo muito longo essa figura é interessante porque ela ilustra o poder da técnica esse dado é um dado de difusão simples esse gráfico da esquerda é nosso no meio do lado do laboratório com uma técnica de difusão normal e o que a gente tem aqui são coeficientes de difusão dependentes do tempo ou seja essa curva bem característica de atenuação do coeficiente à medida que você aumenta o tempo de difusão aqui eu tenho vários tamanhos de bolinha diferentes então a gente tem um comportamento diferente dependendo da bolinha mas o que eu quero ilustrar aqui é o seguinte essas curvas estão interrompidas onde o sinal não está legível onde a relaxação não me permitiu ir adiante e aqui eu estou falando de ponto quatro segundos essa curva aqui foi feita com uma técnica de difusão assistida por status inglês e eu estou falando de quatro minutos parece com perdão da informalidade parece bruxaria é impressionante tem uma série de trabalhos publicados com essa técnica e foi isso que brilhou nos nossos olhos quando a gente viu esses resultados pela primeira vez e vale muito a pena é um trabalho que eu vou retomar e tem muita coisa para ser explorada ainda é uma técnica muito interessante por fim eu encerro a minha apresentação colocando essas duas figuras aqui que não estão na tese mas são trabalhos que eu comecei a desenvolver de dezembro para cá e eles estão aqui porque eles são desdobramentos do trabalho do capítulo 4 ou seja a gente ainda está muito interessado em estudar fluidos confinados mas no regime de saturação multifásica ou seja essencialmente no português claro a gente quer saber de rocha com água e óleo não só água ou não só óleo esse problema é um problema muito rico e muito interessante e aí a gente naturalmente partiu para a técnica de RM2D ela também tem os pormenores da técnica de relaxação 1D você tem uma transformada de Laplace bidimensional aqui que também é ambígua mas você tem dois eixos você tem um eixo de difusão e um eixo de relaxação então existe uma riqueza de informação maior aqui a técnica também permite análise dinâmica eu estou numa colaboração com o doutor Moacir nascemente do SEMPES ele está propondo uma metodologia de análise dessas curvas e a gente está no estágio atual da pesquisa realizando experimentos em sistemas modelo para a gente conseguir validar essa metodologia de análise que ele está propondo e essa figura da direita que é a menina dos olhos isso diz respeito ao nosso novo recém adquirido equipamento de imaginamento para a RMN e o que eu consegui fazer no pouco tempo que eu tive contato com esse equipamento que foi meio de dezembro até o final de janeiro é impressionante técnica é muito rica e muito a ser explorado e existe um apelo visual porque RMN é setinha magnetização pulso deita setinha é um negócio meio abstrato você lê o feed e fica tentando dar sentido para aquilo imaginamento por RMN é muito rico porque você de fato está vendo uma descrição do filme lá dentro propriamente uma imagem mas é a reconstrução do que seria uma imagem do filme lá dentro então a gente tem técnicas para imaginamento em duas dimensões em três dimensões a gente tem técnicas de imaginamento para contraste baseado em coeficiente de difusão para quem estiver interessado nesse sistema aqui são dois capilares concêntricos um dele o do interior está saturado com óleo e o exterior está saturado com água então simplesmente por contraste de difusão eu consigo eliminar o sinal da água e ficar só com o sinal do óleo isso é interessantíssimo eu consigo fazer imagens do tensor de difusão e aí eu consigo projetar alto valores alto vetores e eu consigo também imaginamento por deslocamento químico então assim a gente está começando a explorar essas técnicas agora a gente está concluindo a etapa de treinamento eu já estou fazendo algumas imagens por conta própria está sendo muito positivo e com certeza isso aqui vai abrir um outro braço gigante de trabalhos para a gente que a gente espera manter em colaboração com o pessoal do SEMPS e aí eu encerro aqui minha apresentação o que eu quis deixar enfatizado no texto da tese é a riqueza da técnica é muito grande eu acho que os três trabalhos que estão apresentados aí inclusive o último que não está concluído eles exemplificam muito bem isso a quantidade de informações acessíveis é muito grande mas a gente sempre tem que ter uma cautela enorme no caso da RNN com o estabelecimento de um framework teórico adequado isso não é trivial porque muitas das vezes quando a gente não consegue verificar essas aproximações a gente fica num sistema muito complexo do ponto de vista teórico a gente acaba escolhendo por afirmar a gente escolhe por não está valendo a aproximação está valendo então vou fazer minhas contas aqui e isso tem um risco associado você começa a fazer física com ruídos você começa a fazer física com informação que não está ali super super estimagem da informação a gente já está desenvolvendo a continuidade desses trabalhos utilizando técnicas 2D e imaginamento e eu vou sempre enfatizar que o ambiente de P&D onde esses trabalhos foram desenvolvidos foi crucial foi crucial porque não só eu trabalhei lado a lado eu vou falar mais disso depois nos agradecimentos com o pesquisador de sempre doutor Mocinho Nascimento mas também a gente interagiu muito muito com o pessoal de lá com resultados de lá então você entre aspas herda uma experiência já adquirida por pessoas que estão nessa área muito pública quando a academia decide trocar com a indústria eu acho que todo mundo ganha eu senti isso na pele você trabalhar numa tese de doutorado num problema que tem aplicação industrial é extremamente motivador porque você sabe que isso não vai virar um paper você sabe que isso pode virar uma metodologia isso pra empresa representa o dinheiro e você conta essa colaboração é muito positiva então eu acho que todos esses trabalhos foram muito beneficiados por isso eu encerro agradecendo mais uma vez todos os membros da banca que se propuseram a estar aqui a participar dessa banca muito obrigado agradeço ao professor Ivan e é isso ok Bruno muito obrigado pela sua apresentação nós vamos passar agora para a etapa de arguição da banca e o na época que a que a banca era presencial a gente começava sempre pelo membro mais distante mas agora está cada um no seu no seu lugar né no entanto mesmo eletronicamente o mais distante é o Tito então eu quero reforçar meu agradecimento viu Tito por ter aceito participar dessa banca e eu passaria então a palavra começando pelo Tito professor Tito Bonagamba para fazer seus comentários e arguir o Bruno por favor Milven agora sim Ivan eu agradeço o convite você sabe que o CBPF é às vezes minha primeira casa mas normalmente a segunda né em termos de genealogia professor Panepucci passou pelo CBPF foi meu orientador um grande acompanhador seu também nas bancas né Ivan e por vezes eu me senti parte do CBPF infelizmente a pandemia nos separou então eu me sinto na verdade o mais distante mas também o mais próximo pelas colaborações que nós construímos né Ivan na área de informação quântica no século passado também quando nós estávamos nos formando né na área de ações magnéticas nuclear e recebo sempre com muita alegria esses convites tendo que ir aí ou tendo que ser por via eletrônica né mas eu me considero da casa de qualquer modo é um prazer também estar numa banca onde eu posso ver o Jorge né o colega do Espírito Santo William um egresso aqui do IFISC também né temos dois colegas do IFISC o Eduardo Bittar que eu ainda não tive a oportunidade de conversar bastante com ele o Alexandre que já é um amigo antigo também né e o quem apresentou a defesa né a apresentação para a defesa o Bruno tem acompanhado já há um bom tempo com bastante apreço Bruno e hoje sua apresentação me trouxe assim grande satisfação também porque o conhecimento que você adquiriu e a apresentação com a maturidade que você nos mostrou traz bastante prazer e esperança de ter essa área do conhecimento com grande destaque embora aqui e cá somente entre nós né que trabalhamos na área de petróleo digamos assim a gente tem sofrido um pouco de preconceito na academia porque trabalhamos com esse tema e as pessoas mal sabem que esse conhecimento pode ser de grande transformação para a área de medicina para a área de osteoporose né também o estudo de cimentos ecológicos e assim por diante então nossas contribuições são importantes porque é o maior setor digamos da economia brasileira né então nossas contribuições são importantes eu sempre tenho me dado ao luxo ou a responsabilidade de qualquer evento que eu abra na área de lembrar a importância do trabalho que nós fazemos mesmo estando colocando as mãos em combustíveis fósseis digamos assim bom Bruno então na realidade é interessante o Alexandre já comentou que a gente aceita fazer parte das bancas a gente não olha primeiro o número de páginas que tem né então tem tem uma mentira aí né você só tem 168 mas no arquivo pdf tem quase 200 páginas 194 mas muito bom muito bom ler eu vou fazer uma passagem pelas minhas anotações e como eu li reli li reli às vezes até eu preciso me recuperar com as minhas observações então não fique desapontado caso eu demore um pouquinho aqui eu gostaria assim de ressaltar que a redação e conteúdo fiquei impressionado tanto pelo conteúdo de física diversidade procurando oferecer informações mas também pelo inglês né gostei bastante do seu inglês fiquei também muito impressionado eu gosto de ler os agradecimentos você é uma pessoa que sabe reconhecer os parceiros acho que isso faz parte né do crescimento acadêmico a elegância acadêmica e também a elegância nesse ambiente que você gosta que é da indústria eu acho que é fundamental né para nós construirmos essa relação da indústria com a academia e o CBPF tem uma característica especial né Ivan para o Ministério da Ciência e Tecnologia eles entendem que vocês fazem parte também dessa fase intermediária entre a academia e a indústria então vocês tem um papel fundamental de transformação da sociedade do conhecimento traduzido ou transmitido para a sociedade como um todo prefácio também muito bom muito bom onde você resgata pessoas e algo que me deu muita alegria neste ano né Ivan o que é da livre muito bom ver aí uma alegria não só de ler uma tese bonita como essa mas também ouvir a música que vocês têm nos oferecido dentro de um instituto de ciência o abstract já chegando o abstract eu achei que teve uma mistura entre introdução e abstract eu acho que no abstract não precisaria estar descrevendo capítulo 1 2 3 eu acho que ali poderia ter a sentença da obra então isso não é nem para pôr a mudança estou na posição aqui de fazer uma leitura o capítulo 1 também foi muito bacana talvez eu nem tenha muitas perguntas mas eu vou passando aqui vou encontrar algumas viu Bruno a questão do capítulo 1 eu gostei muito porque você fez um excelente histórico da ressonância mostrando que ela nasce lá na década de 50 mas já paralelamente a Well Logging já estava junto então a gente vê que embora tenhamos começado a trabalhar com essa área há poucos anos na realidade a ressonância já faz parte da história da indústria do petróleo então muito bem colocado só achei fundamental colocando então essa questão de meios porosos petrofísica Well Logging em uma história muito bem construída parabéns também por ter construído colocou o modelo de Brownstein Tarr que é algo que eu gostaria de lembrar depois para a gente discutir um pouquinho e eu gostaria eu vou me seguir não pelos slides mas pelas páginas da sua tela se puder aí desconecto um pouco para quem está assistindo mas eu gostaria de ir lá na página 35 PDF ou página 9 eu acho que é interessante deixa eu só aqui também me localizar a página desculpa deixa eu só ver aqui a página 35 PDF certo eu consigo colocar aqui é um tema que eu acho interessante essa questão de acoplamento entre poros você colocou um pouco dessa questão de migração entre poros e tudo mais como você viu no caso dos experimentos de difusão você pode inferir com muita certeza essa questão de migração entre poros principalmente tendo uma amostra que predominantemente tem um tamanho de poro você não tem dois sítios para poder ver migração entre poros como você poderia trabalhar com essa situação e lembrando que em algum momento você citou a técnica de troca exchange como você pensaria a correlação entre esses dois experimentos e as amostras que você teve em mãos o problema é na verdade não o problema uma característica muito forte dessas amostras é a alta conectividade ela por si só ou seja medida por exemplo por permeabilidade ela não é suficiente para você afirmar que você tem difusão entre poros dominando a difusão do poro difusão essa escala e a escala de duração do experimento algumas dessas medidas aqui de relaxação foram realizadas com tempo entre ecos relativamente grande os padrões por exemplo baixo campo o que foi feito em alto campo foi feito com tempo entre ecos muito grande e aí tem toda aquela discussão de difusão em alto campo e gradiente interno mas onde eu quero chegar com isso é o seguinte se o tempo entre eco é grande pode ter dado o tempo do spin ter sido excitado em um poro e relaxar em outro então essa é a minha própria crítica a esse sistema que a gente escolheu para fazer essa análise do fast fusion talvez ainda que o sistema homogêneo mineralogicamente com uma característica de confinamento controlada porque essas microsferas tem um tamanho característico a gente escolhe elas talvez a gente não tenha sido capaz de impedir a difusão entre um poro e outro se é isso de fato que dá sentido físico para aquele modo de relaxação mais rápida eu não sei isso a gente não investigou a fundo mas isso por exemplo foi uma das perguntas de um dos referis a gente precisa conversar sobre esse tempo entre ecos grande e você precisa pelo fato de estar em alto campo fazer uma análise do quanto isso afeta as taxas que você está medindo ou não subsequentemente eu realizei medidas adicionais que não estão na tese utilizando tempos de eco nessa escala de baixo ponto ou seja 100 microsegundos 50 microsegundos o que a gente viu sim foi uma diferença significativa no valor absoluto das taxas mas o picture não muda a gente tem novamente dados de relaxação entre aspas bi-exponenciais ou seja a gente tem dois modos de relaxação dominantes e a gente ainda não consegue associar o modo mais rápido a uma característica geométrica então isso pode ser de fato um outro modo de relaxação modo no sentido matemático daquele somatório dos modos de bronze pode ser pode ser um termo adicional de difusão que a gente não está considerando está assumindo fast infusion pode ser mas eu não levei essa análise adiante porque a gente queria levantar esse warning levantar essa ó se você assumir fast infusion nesse caso pode te dar um problema e é um caso assim relativamente modelo né são amostras que a gente fabricou medidas em alto tempo sinal ruído muito bom a gente fez um algoritmo customizado o Moacir desenvolveu uma técnica customizada para a gente inverter isso de forma segura ou ao menos para minimizar a ambiguidade então assim num ambiente todo controlado a gente termina com algumas dúvidas sobre o fast field então isso merece um pouco de atenção assim Bruno ainda seguindo nesse tema você chegou a pensar em fazer alguma amostra no mesmo modelo de construção contendo dois tamanhos de poros sim a gente eu vou te dizer professor o que me desanimou paralelamente a esse trabalho a gente estava na época realizando essencialmente o mesmo protocolo experimental em capilares cilíndricos a gente estava muito curioso em dar sentido para esse dado muito exponencial do ponto de vista da geometria e do fast field então a gente encomendou amostras que eram aglomerados de capilares cilíndricos com dimensões da ordem de 50 micrômetros 100 micrômetros que são essas dimensões características de poro de rocha às vezes tem poros maiores a gente tem algumas dezenas centenas de micrômetros e irregulares então a gente tinha um conjunto por exemplo eu tinha uma amostra cilíndrica que era que era um conjunto de 2 mil capilares com 50 micrômetros de diâmetro são sistemas incrivelmente regulares com uma escala de confinamento só e medidas de relaxação desse sistema em alto campo dá um dado tri exponencial dá um dado que é um sistema do ponto de vista geométrico ainda mais simples a gente deu o passo para trás e a RMN entregou para a gente um resultado mais complexo e aí eu fiquei tentado a não complicar o sistema porque o que eu tinha pensado em fazer uma coisa que eu vi que o grupo do senhor desenvolve são essas amostras à base de carbonato compactado eu trabalhei com cerâmica na iniciação científica quando eu fiz física em Campo Grande Maturoso do Sul e eu tinha técnicas para essa fabricação desse tipo de amostra com curvas já bem calibradas e era uma possibilidade que a gente tinha mas eu acho que a gente ia talvez novamente voltar para esse sistema mais complexo então o que a gente conseguiu fazer foi reduzir bem a escala de confinamento acho que a menor bolinha que a gente trabalhou tem 53 micrômetros de diâmetro isso de diâmetro dá uma escala de tamanho de poro na ordem de 20 microns isso é pequeno isso é bem pequeno isso favorece a aplicação por exemplo do Fast Fusion para eu fazer valer aquela relação entre Rô A sobre D só que ainda assim a gente tem um dado bi-exponencial ainda para essas amostras com tal pequeno a gente tem um dado bi-exponencial em alto e baixo campo então é mais uma pergunta mais uma pergunta nesse dia senão nós não vamos sair da página 9 já está divertida a conversa assim explorar todas essas metodologias com alguma rocha carbonática ou um arenito você chegou a pensar também tem algumas são bem comportadas que a gente sabe que tem conectividade eu fiz com Indiana 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 a gente viu obviamente a coisa ficou muito mais acentuada as taxas de relação se acentuam muito mas qual foi o problema da Indiana a gente não tinha ou pelo menos eu não tive na época acesso a dados que me permitissem fazer uma análise geométrica então eu não tinha um conjunto das amostras que eu estava medindo para fazer por exemplo uma análise de distribuição de tamanho eu poderia fazer microscopia mas você tira o dado que se tira da microscopia não é o dado que a gente está interessado para tamanho do poro então acabei não dando sequência para isso seguindo nesse capítulo mas sem fazer muitas perguntas eu gostei da discussão que você fez com Laplace realmente Laplace é um tema que nos tira o sono todas as defesas não é Ivan a gente tem essa preocupação aqui no nosso grupo a gente tentou fazer esse trabalho de determinar a relaxatividade em uma combinação entre medidas de ressonância magnética nuclear microtomografia e simulações para realmente com todo esse conjunto a gente acreditar mais nessa questão de e a gente tem que continuar trabalhando espero que vocês com a inteligência unida de pessoas que pensam na ciência como você fez a introdução acho que daria uma grande contribuição gostei que vocês colocaram também essa questão de ressonância agora eu entendi porque você colocou MRI imagens por ressonância porque você colocou um slide de perspectivas que eu espero chegar lá mas dando tempo para que as outras pessoas conversem também tem um tema que é muito importante dentro dessas defesas aí também é uma autocrítica é o fato de que a gente está sempre nós estamos sempre apresentando as metodologias e medidas de tempos de relaxação mas a gente não vai a fundo na teoria da relaxação embora a gente entenda saiba mas eu ia fazer essa crítica mas aí eu cheguei você colocou um pouco desse pensamento do Corb e outras pessoas onde colocam as impurezas paramagnéticas as cargas que estão na superfície que definem molhabilidade relaxação organização estrutural do fluido principalmente a água nessa organização então isso eu acho que é importante também baliza bem essa questão da teoria ou como a gente minimamente pode interpretar os resultados então gostei bastante mas deu um salto a gente foi assim com T1, T2 tipo com as mãos de repente aparece o Corb lá mas eu acho muito importante isso acho que a gente tem que estar trabalhando nós como um grupo sempre com a ressonância que tem vocês nós aqui em São Carlos o grupo Capixaba também Jorge não estou me esquecendo de você não é muito importante agora indo para o capítulo 2 também gostei muito você tem aí essa questão NMR básico relaxação rotating frame falou de radiofrequência protocolos de medida T1, T2 difusão chegou até a comentar com essas técnicas 2D T1, T2 T2, T2 T2 DT2 assim por diante e comentou um pouco sobre essa questão das taxas microscópicas e a definição do processo de relaxação superficial mas assim eu acho que você embora tenha trabalhado com essas técnicas de difusão tendo medidas de T2 com todo cuidado do mundo e também com tamanho de poro você não explorou muito a determinação da constante de relaxatividade você tinha tudo em mãos pelo menos pelo que eu pude ler ao longo três vezes eu não achei alguma discussão sobre a relaxatividade superficial por quê? não sei professor eu não sei na época uma coisa muito positiva do meu doutorado eu vou adiantar uma coisa que eu ia falar foi a possibilidade de ter trabalhado quase que paralelamente com o doutor Moacir na Cilindra o doutor Moacir é um colega do William do centro de pesquisa do SEMPS e o Moacir ao contrário do meu viés de trabalho experimental ele é um teórico um teórico de altíssimo nível e o Moacir na época se debruçou nesse problema de modelar microscopicamente relaxação de talvez construir um sistema modelo para conseguir verificar algumas coisas que ele que ele conseguiu deduzir no framework teórico que ele propôs para explicar relaxação de superfície e a coisa ficou complexa demais eu vou calçar as sandálias da humildade para dizer que eu admiro muito quem se debruça nesse tipo de problema porque o que eu tentei exprimir naquele microscopic note foi justamente isso a gente tem uma quantidade de processos muito grande não é trivial você modelar essas taxas você dar sentido para isso então eu acabei não me interessando nisso me interessei na outra parte da pesquisa confesso que sim a gente tinha um conjunto de dados na mão que talvez em conjunto com o microCT em conjunto com outras análises nos permitissem tirar o roux mas na época foi um somatório da frustração das medidas com os capilares que a gente na verdade a gente achou que a gente ia bater o martelo do Braun Stertar no capilar eu vou ser sincero agora a gente vai fazer o gol porque o gol me diz capilar aqui a gente consegue a solução para o capilar é analítica função de Bessel vai sair tudo daqui quando o dado deu muito exponencial com três modas a gente ficou sem chão o problema realmente é muito complicado mas pelo menos estimar né Bruno poderia ter estimado porque você passou pelas técnicas que são usadas para estimar e no mínimo você tinha microCT tinha tamanho de poro então tinha T2 só estimar e se bate porque tem esse parâmetro medido e com um detalhe você poderia ter alguma interferência ou diferença entre campo baixo e campo alto devido a essas questões de suscetibilidade magnética que normalmente entram mesmo mesmo tendo uma amostra mais comportada do que uma rocha e principalmente um arenito que só tem surpresas magnéticas é um paraíso para o CBPF que mais entende de magnetismo aqui isso teria sido interessante inclusive para verificar essa homogeneidade mineralógica que a gente sustentou com EDS feito EDS de uma porção graduada desses grãos e como não estava dando como estava dando na média a mesma coisa a gente assumiu que isso é homogêneo mas talvez se a gente fizesse essa análise de ro tentar estimar o ro a gente poderia tirar um picture mais preciso e vocês nunca pensaram em fazer um coating dessas esferas de vidro para mudar a relaxatividade coaching mas a gente fez dopagem a gente fez dopagem com sal de ferro um sal de ferro bem preparado numa solução de sal de ferro e aí a complexidade aumentou também foi a mesma frustração com o capilar a gente tinha mais perguntas do que respostas a gente deu um passo para trás novamente Bruno só tentando ir rápido tem uma figura que eu gostaria que se você pudesse mostrar e discutir conosco que está na página 54 na numeração contínua da tese que tem a ver com a figura 2 e 16 onde você discute o processo de relaxação deixa eu só chegar nela aqui página 54 não é do pdf é da tese é da tese é a página 80 do pdf porque você não compartilha Bruno isso é a minha solicitação fica sem graça fica um diálogo só apareceu aí para vocês apareceu deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar essa figura né professor isso essa figura ela é um resumo na verdade um resumo da complexidade do problema da relaxação superficial então o que que acontece isso aqui essa figura foi baseada na apresentação do professor me corrija por favor no workshop de vocês Amir tinha um rapaz chamado Amir muito boa apresentação dele ele falou um pouco de relaxação superficial e ele desenhou uma figura tipo essa aqui que eu falei pronto essa figura exprime muito bem esse problema e aí na época eu estava escrevendo a tese já eu falei caramba vou botar uma figura dessa e o que que essa figura diz essencialmente esse processo tem três etapas a molécula está difundindo o book em algum momento essa molécula vai encontrar uma superfície e vai ser absorvida isso a gente já sabe ou seja essa molécula ela vai se ligar a superfície por algum mecanismo seja por interação com defeito seja por interação de polo de polo e aí ela vai ter um tempo de residência na superfície e o que vai fazer essa molécula relaxar depende não só de propriedades da molécula em si como por exemplo no caso da água polaridade mas como propriedades da parede ou seja propriedades onde essa molécula está se conectando um fator complicador é e talvez isso não esteja claro nessa figura é que essa molécula ela pode migrar ela pode fazer passeios de leví de um sítio relaxador entre aspas para outro então eu posso ter no tempo de residência dessa molécula na superfície diferentes mecanismos do ponto de vista microscópico contribuindo para a relaxação da superfície a grosso modo o que acontece é o espinho excitado entra em contato com a parede ele tem um tempo de residência lá onde uma gama de processos complexos vão ocorrer e esse spin relaxado volta para o regime buco a gente modela isso e aí essa parte do modelo não critica eu acho que é o que se deve fazer da mesma forma que se modela a reação química ou seja eu coloco na conta de um parâmetro o efeito global que foi como o Bloh fez nas equações de Bloh ele colocou a relaxação lá porque acontece é isso que acontece na relaxação de superfície ou seja eu não preciso não preciso a priori microscopicamente modelar esse sistema para entender que eu tenho relaxação aumentada por conta de efeito de superfície essa figura tenta resumir um pouco esse picture muito bom mas me lembrou também essa figura do colega que foi aluno do professor Bruce Balkon que está na Finlândia agora se não me engano mas excelente ali no capítulo 3 você já entra nessa situação de fala um pouco de 500 se não me engano comparando as medidas 500 e 15 megahertz e quando você tem essa amostra bem comportada isso são os resultados experimentais quando você tem essa amostra digamos bem comportada comparando com rochas que foram construídas durante os últimos milhões de anos quando você usou o 500 megahertz você chegou você comenta mas você chegou a fazer dedif para tentar estimar o tamanho de poro não esse foi um trabalho que a gente iniciou no final de quando começou a pandemia começou em 2019 2020 2020 a gente está perdendo a escala de tempo faz um ano a gente estava mexendo com isso em 2019 também um trabalho em parceria com o Moacir e a gente conseguiu fazer ele queria propor uma técnica correlata a essa para fazer estimativo de tamanho mas não nessa época esse trabalho desenvolvido foi em 2018 eu não tinha conhecimento dessa técnica ainda na época foi algo que eu escrevi depois então isso nem me ocorreu ainda neste capítulo uma pergunta que eu faria você tem um micro CT aí no CBPF não eu não sei se tem professor desculpa mas não foi só o efeito no CBPF foi outro mas de qualquer forma micro CT normalmente a gente faz imagens tridimensionais então minha pergunta é por que você fez análise de tamanho de poro com imagens 2D se com 3D é muito melhor usando o mesmo modelo que você fez para determinar tamanho de poro e garganta como não foi a gente que fez ok entendo eu consegui receber essas imagens como um conjunto de slides bidimensionais entendi não foi uma medida que foi a gente que fez não foi fácil ter acesso a essas medidas o dado bruto mas o que chegou para mim depois de uma certa negociação foi um conjunto de imagens bidimensionais então foi por isso caso vocês tenham necessidade for free a gente pode fazer as imagens para vocês tridimensionais talvez dá uma informação fica mais qualificado pela dimensão é a qualidade da tese fazer uma análise de uma imagem tridimensional pegando som isso é maldade embora eu saiba que você usou um modelo 2D que para ser 3D é fácil de ser expandido isso é muito importante estou tendo que olhar o relógio aqui estou tentando correr mas a conversa é boa você não vai perder o avião não pode ficar tranquilo pois é mas eu não posso abusar aqui também deixa eu voltar para duas telas meu monitor é relativamente pequeno do laptop eu tenho que olhar aqui o número deixa eu só dar uma olhada aqui só me reencontrar não estou com assim a gente poderia dar uma olhada agora na figura 313 por favor que é na página 76 da tese ou 102 isso essa aí essa aqui isso eu gostaria que você discutisse um pouquinho então essa questão aí de tamanho de poro e efeito de estabilidade digamos assim em campo alto é isso que você quis discutir você pode dar uma discutida melhor por favor essa figura exprime para mim o primeiro contato com o RMN meio por 11 que eu tive porque eu ainda não entendia muito bem no começo desse trabalho qual era a relação entre o fast fusion e as taxas que a gente media mas eu sabia o seguinte rocha é um problema e aí você tem por que rocha é um problema porque você tem contraste de suscetibilidade e isso quando você tem campo magnético aplicado gera gradiente de campo então se você tem gradiente de campo você tem delta de frequência de ressonância e aí uma vez que você tem delta de frequência de ressonância você tem linha larga então essa essa largura de linha ela é uma medida quase que direta da inomogeneidade de campo que você tem e aí uma coisa que a gente tinha meio intuitiva era qual é como que a gente mensura essa inomogeneidade quando a gente mantém por exemplo a mineralogia do sistema ou seja a gente vai preservar o que gera o contraste de suscetibilidade os materiais que geram contraste de suscetibilidade mas a gente vai mudar a escala de confinamento a gente tem no final das contas para um conjunto de poros menores ou para um conjunto de poros maiores em sistemas de mesmo volume a gente tem a mesma inomogeneidade foi isso que me motivou a fazer espectros aqui a linha está absurdamente larga de kilohertz de largura a gente mede o espectro de água com 1 hertz de largura aqui com 1.600 hertz de largura mas a gente conseguiu ver que quando você diminui a escala de confinamento ou seja se eu tenho um conjunto com mais poros e poros menores eu tenho aparentemente mais inomogeneidade eu tenho um campo mais inomogeneamente distribuído do que quando eu tenho um conjunto de poros maiores esse efeito ele é ele é complicador nas análises de engenharia de alto campo o professor Ivan se recorda na época um dos referis foi no meu pescoço por causa disso aí ele não fui eu não viu eu não guardo o rancor não tem problema provavelmente o Bruno pelo menos não é daqueles que quando recebe um parecer hard do referir quer matar o referir fica com raiva do referir o Bruno aproveitando só para fazer uma coisa que eu não lembro direito sobre essa figura esse espectro é um espectro do feed ou do eco não do feed é do feed não é do eco eu acho que essa largura é duas estrelas isso exatamente você é no eco provavelmente você fez uma transformada do eco você vai ter uma linha um pouco mais fina é sim vai limpar uma parte vai limpar a parte é de qualquer forma interessante porque a pergunta que eu faria também você chegou a fazer a medida da suscetibilidade magnética fiz a gente fez o feed nessas amostras justamente e aí é a mesma pergunta esse mesmo referir que foi no meu pescoço por causa do alto campo ele bateu nessa coisa dos tempos de eco muito longos campo muito alto difusão em gradiente interno e aí eu precisei mostrar pra ele que ainda que a gente tenha esse efeito que o efeito global disso tudo na taxa seja um acréscimo considerável na taxa de relaxação a análise que a gente fez sobre o picture das medidas não mudou e não mudou de fato então a gente faz uma estimativa eu fiz uma estimativa dessa escala de difusão relevante do sistema baseado numa aproximação que o Heurlman propôs pra isso pra você definir se essa difusão o gradiente interno tá sendo muito ou pouco relevante na análise do dado a gente achou um trabalho e aí com amostras porosas sintéticas à base de cerâmica similares às que vocês produzem grupo de vocês professor e aí o cara fez dopagem com ferro então a gente comparou a quantidade de paramagnético dessas amostras com a nossa pra conseguir dizer ó sim se espera um acréscimo na taxa mas a gente não sabe se o picture vai mudar quem disse se o picture vai mudar a gente fez a medida e o picture não mudou logicamente as taxas se aceleraram muito né desculpa as taxas diminuíram muito quando você diminui o 10WX ou seja tá tendo efeito de difusão em gradiente interno mas o picture era essencialmente o mesmo e a consistência dos pesos dos modos era a mesma e isso foi impressionante assim porque o dado diz pra gente que esse é um feature geométrico porque você ter consistência de peso de modo em análise de alto campo onde esse efeito é muito relevante e na análise de baixo campo onde esse efeito não é tão relevante assim diz pra você olha isso é alguma coisa da geometria que a gente não conseguiu ver não conseguiu ver nem na micro-CT nem usando o MEV então é interessante no nosso caso nós tínhamos nós tínhamos uma grande coleção de arenitos com uma graduação de suscetibilidade componentes ali com manganês ferro óxidos e a gente fazia medidas a gente tem desde meio megahertz até 400 megahertz aqui no grupo não continuamente field cycling em alguns campos a gente vê é interessante ver esses efeitos da suscetibilidade magnética que o preço que a gente paga quando não sabe não domina essa situação mas é excelente mas eu gostaria agora de dar um pulo nas distribuições de tempos de relaxação que estão um pouquinho mais abaixo as de alto campo ou de baixo campo essa essa é a pode ser é deixa eu dar uma olhada de baixo campo também por favor isso é pode deixar essa por exemplo você pode aumentar a tela isso agora sim agora sim mais de 50 anos pois é tem que aumentar Bruno no caso eu gostaria de entender melhor essa questão desse segundo pico de tempo de relaxação mais baixo que ele insiste em aparecer independente da técnica que você usou você usou três procedimentos matemáticos para obter essa distribuição de tempos de relaxação parece que esse T2 ele quer ficar mesmo aí qual é a sua explicação de novo você já deu uma explicação e eu gostaria de tentar entender qual é a razão para esse segundo pico menor eu não sei esse é o grande ponto é um dos bottom lines desse trabalho foi que a gente não consegue dentro do picture de fast fusion dar sentido para essa moda mais rápida porque do ponto de vista da moda predominante o centro da moda anda quando você muda a escala de confinamento então isso valida a associação entre o lambda e o roa ok isso vale roa sv mas essa moda mais rápida ela não desaparece e a gente foi cauteloso porque aí professor me permita dizer uma coisa esse trabalho foi muito importante para mim pela sentada no equipamento de RMM porque é preciso adquirir um film para medir e processar dado para não fazer física com ruído mais de uma vez eu já sentei na mesa do professor Ivan dizendo para ele que eu tinha um resultado interessante na mão e no outro dia eu voltei e disse professor esquece tudo aquilo que eu te falei ontem eu estava processando o dado errado então assim isso é interessante porque se você não está regularizando direito a inversa de Laplace ou se você não está corrigindo fase do seu dado se você não está sendo cauteloso no processamento isso aqui pode aparecer como simples artefato matemático só que a gente foi cauteloso isso aqui sobrevive não só para diferentes métodos matemáticos mas nos dois campos agora Bruno a luz do modelo de Braunstein não dá para perceber nada não poderia ser um modo normal por exemplo pode ser pode ser um outro modo de magnetização e aí volta lá naquele picture do slow diffusion no caso pode ser que a gente não esteja em fast e firme não está em slow intermediário também exatamente aí a gente está vendo um modo predominante e um segundo modo de magnetização e essa análise é complicada porque eu não sei e aqui não é tão complicada porque se eu tenho uma distribuição de poros relativamente homogênea se eu estou vendo um segundo modo eu estou meio que vendo um segundo modo de todos os poros mas para um sistema que tivesse por exemplo heterogeneidade de escala é muito difícil saber o que é o primeiro modo de um poro segundo modo do outro isso fica incompleto talvez o Everton você conhece o Everton com a nossa microtomografia ele fez modelos você conhece esse trabalho e ele acaba percebendo pelo modelo físico computacional para uma amostra parecida com essa que você consegue ver o modo normal eu me recordo ele apresentou isso no workshop não apresentou? isso isso se tiver interesse a gente pode tentar pensar junto alguma coisa quem sabe a gente volta a conversar um dia né Ivan? cartão de fraternidade mas isso aqui de novo é uma oferta for free não precisa não estou falando que eu quero entrar em trabalho nada disso mas é pode ser que seja algo que essa simulação computacional possa dar uma resposta a gente vê isso com as nossas amostras feitas num estilo parecido onde a resolução da micro CT é suficiente para que a simulação físico computacional permita que você veja um modo normal Bronstant para um modelo de esferas então isso é muito bacana obrigado então concluo em remarks muito bom gostei muito muito bem muito discutido depois a gente vai ainda vou tentar dar pulo alguma coisa porque eu não quero interferir na participação e deixar perguntas para os outros tem um especialista aqui em difusão tem a William que é muito mais especialista que eu em todos esses temas no caso dessa questão do capítulo de difusão você discutiu muito bem eu acho que está super bem coberta essa questão o único comentário que eu faria que eu antecipei lá é que você usou essas técnicas de difusão esses modelos Mitra e tudo mais são modelos que a gente com o William com o pessoal aqui de São Paulo tem discutido muito exatamente para com esses mapas de difusão T2 modelo de PAD você passou perto disso e eu lamentei sim, lamentei senti falta da discussão então da relaxatividade certo e também determinar a superfície e volume que você comentou e que também é um parâmetro que é super legal ter em mãos principalmente se você tivesse a microtomografia 3D que de novo eu insisto se vocês quiserem é só mandar essa moça para a gente e a nossa fonte ainda estiver viva porque raio-x é uma tortura e vai morrendo de repente não tem solução mas ainda assim eu fiz uma passagem rápida mas eu queria tocar nesses temas fundamentais um dos temas fundamentais agora e isso tem muito a cara do CBPF do grupo como Ivan Sartor Alexandre o capítulo 5 gostei muito do capítulo 5 e não tenho assim dúvidas eu entendi muito bem a proposta mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para você Bruno é o seguinte eu conseguiria usar a criação desse estado singlete depois reconvertê-lo em um experimento de exchange por exemplo se você conhece o T2-T2 eu faço um experimento T2-T2 mas aí eu armazeno a manização na direção Z onde eu impeço a relaxação transversal e eu quero ver a migração entre poros só que eu tenho um problema nesse modelo de relaxação entre dois e às vezes três sítios que aí eu tenho uma equação de Bloch-McConnell porque eu tenho que colocar as taxas de troca entre os diferentes poros o T1 entra porque vai para a direção Z e o T1 eu tenho uma curva de troca entre os poros digamos assim mas aí eu tenho uma queda por causa do T1 se eu conseguisse estender o meu experimento deixando esse T1 mais longo eu teria medidas de processos de troca bonitos e simplificaria bastante inclusive os modelos de ajuste dessas curvas que seria muito bonito então é uma pergunta ou uma provocação o que você acha disso? é possível? é aplicável com certeza com certeza é aplicável acho que seria uma brincadeira muito bonita essa porque se a gente consegue uma coisa que me descabelou professor quando você faz difusão com D com técnica convencional de N1 você consegue entender o efeito de um pulso de gradiente na fase você consegue entender o label você consegue entender é fácil de desenhar o pixel mentalmente quando você tem uma molécula complexa tem lá no meio dela dois prótons acoplados e você tem um estado que é um estado de singleta o que um pulso de gradiente faz em uma molécula dessa? isso assim eu no estágio atual desse trabalho eu ainda não tenho isso 100% claro na minha cabeça ainda é uma conta que eu tenho que sentar para fazer não é um capítulo que está faltando nesse trabalho mas onde que eu quero chegar com esse argumento? Funciona funciona porque eu tenho eu tenho uma série de grupos ao redor do mundo utilizando singleta em técnicas de difusão então assim do ponto de vista de técnicas a la exchange ou seja que eu preciso armazenar magnetização no eixo longitudinal e eu não tenho dúvida de que isso funcionaria seria muito bacana é mas existe um pormenor aqui professor que eu acabei não colocando na tese porque ia alongar demais a discussão que é o seguinte eu menciono quando eu apresento quando eu faço apresentações sobre esse trabalho eu menciono que uma vez que a gente está estudando fluido confinado a gente tem aquelas linhas largas lá dos espectros e a gente não tem mais resolução para pulsar no centro do chemical shift que a gente quer estudar então assim algumas dessas técnicas de preparação desses estados silêncios elas estão baseadas na hipótese de que você consegue dos dois picos do dupleto que você tem dos prótons acoplados definir o chemical shift médio e pulsar o que você faz quando você tem uma linha larga ou quando você tem meio poroso é complicadíssimo existe um trabalho não sei se ele está referenciado aqui mas eu tenho ele de uma entre aspas versão dessa técnica aplicada a campo baixo a campo altamente homogêneo alguém conseguiu criar um protocolo de preparação desses estados quando você não tem resolução espectral suficiente para processar eu acho que para essas técnicas de exchanging meio poroso a gente teria que recorrer a um protocolo desses seria interessante que o ideal seria fazer lá para 20 MHz que é o campo mínimo para que a gente possa ter exchange por causa da relação T1-T2 mas se o T1 fica tão grande aí a gente perde resolução mesmo porque os magnetos não estão para essa finalidade mas a gente poderia até trabalhar em campos mais baixos se fosse possível mas aí é uma claro que é uma discussão eu não tenho a profundidade da técnica ainda para pensar isso e tem também o problema do quanto custa porque você não tem água aí você tem um DMSO ou aquele outro custa caro? Quanto custa o ML dessa substância aí? Alguns mil reais então isso não é água é mais barato que cloroforma então tá bom tenho licença aproveitando que você tocou nesse assunto para contar uma história que eu não quis colocar na apresentação porque eu acho que ia tomar um tempo desnecessário mas que eu acho bom esclarecer para a banca esse trabalho não foi o último trabalho que eu desenvolvi esse trabalho foi o segundo na verdade foi depois desse trabalho com as rochas sintéticas o que aconteceu é no meio do estágio experimental a gente estava testando técnicas de degasagem para tirar oxigênio dissolvido reduzir a concentração de paramagnéticos porque apesar dos papers não citarem a gente viu uma publicação que isso afeta 100% da preparação do estado de singleta e eu não estava fazendo isso na preparação eu falei bom então vamos testar essa técnica de degasagem vamos preparar essa amostra de novo e eu acho que agora vai dar certo eu ia te fazer essa pergunta viu Bruno eu ia te fazer essa pergunta por que que eu não fiz esse teste eu fiz na verdade eu fiz e aí no momento o problema da degasagem é você tem que congelar a amostra de nitrogênio o oxigênio o excesso de oxigênio dissolvido sai você faz vácuo veda o sistema deixa ele descongelar congela de novo você repete isso aquele freeze o talpã várias vezes e aí eu preparei uma amostra dessa e aí fiz vácuo falei bom agora está degasada vamos medir coloquei no magneto o professor Ivan entrou no laboratório e eu estava super orgulhoso na época porque eu estava debruçado nesse trabalho falei professor eu acabei de degasar vou medir a amostra agora dei o enter assim cadê sinal só ruído só ruído não deve estar sintonizado por hoje só ruído só ruído só ruído e o professor Ivan com aquela cara de cadê o sinal que você falou que estava aí o professor eu juro por Deus ele estava aqui agora acabou de subir a amostra só saiu a tampa do tubo a amostra explodiu dentro do probe por congelar e descongelar provavelmente fragilizou o vidro eu não sei e aí quando você estoura uma amostra de bromo teofim dentro de um probe que tem o preço de um apartamento na presença do seu chefe orientador dentro do laboratório você repensa sua estratégia experimental e aí eu falei bom primeiro tem que salvar esse probe falei com o João da vara liguei pra ele na hora o João me salvou um SOS custa só 100 mil dólares aí o João me assessorou a gente salvou o probe não teve dano ao probe mas eu fui pra casa pensativo eu fui pra casa olha eu preciso produzir alguma coisa no meu doutorado um pouco mais sólida eu quero continuar esse trabalho mas na época eu já estava fazendo estudos de difusão eu falei acho que eu vou apertar o pause aqui vou fazer essas medidas que eu quero fazer de difusão 1D e aí eu retomo esse trabalho depois foi esse o motivo que eu não dei prosseguimento nessas medidas terminar a tese antes é é uma boa estratégia parar de estragar os equipamentos do laboratório perfeito descendo um pouquinho só aí no capítulo 4 faltou você sabe que na apresentação está correto mas tem um sinal errado aí no estado singleto tem ficaram dois estados com o mesmo acho que é no tripleto o tripleto está errado peraí eu preciso olhar de novo os dois ficaram iguais é o capítulo 5 é o capítulo 5 no comecinho estão iguais com o ctrl c com o v do tec eu acabei não revisando obrigado olha Bruno eu teria assim mais perguntas mas eu vou deixar um pouco é uma banca que é só de ressonância praticamente então eu quero manter meus outros colegas as amizades em dia mas eu gostei só de olhar até o último slide que eu ia te perguntar das perspectivas e o slide 42 é estimulante eu quero saber que sistema de geração de imagens por ressonância que vocês têm é esse que campo e olhar assim com um zoom maior as imagens que você apresentou deixa eu compartilhar de novo aqui e essa é a minha última pergunta viu Bruno e para a felicidade geral de todos enquanto você procura eu gostaria de pedir desculpas para Magda que eu falei oi e falei que estava contente de estar com todos mas me esqueci de mencionar peço desculpas Magda é um prazer estar nessa banca com você também tudo bem Tito desculpa gente eu estou com tudo desligado aqui não tenho tá conseguindo ver ela agora professor consigo ver bem que máquina é essa isso é um console da Brooker é o Avance New 4 a gente recentemente por conta de um projeto de infra com a Petrobras também a gente atualizou o nosso sistema varia para o sistema Brooker então a gente está com o Magnet de 500 mas agora a gente está com o console todo Brooker e esse console tem uma parte de micro imagem com sonda de micro imagem entendi então é o mesmo espectrômetro que vocês fazem informação quântica e tudo mais mas agora com esse console e vocês compraram uma sonda de imagens para essa finalidade na verdade a eletrônica nova deles vem com sonda de líquido de três canais uma sonda específica para difusão que a gente vai instalar agora em março e uma sonda de imagens e a parte de imagem na verdade é um módulo todo separado com consoles gradientes muito potentes mas vem um gradiente de imagem e uma sonda específica com dois inserts isso dá para fazer imagens de amostras até 10 milímetros de diâmetro perfeito eu poderia ver essa no tanto inferior esquerdo essa aqui são imagens também dos mesmos tubos isso exatamente é o mesmo sistema são tubos concêntricos só que aqui eu estou imagiando o tensor isso aqui são projeções dos altos valores do tensor de difusão então eu tenho controle na sequência de pulso de em quantas direções eu quero medir o tensor então eu posso escolher vou medir 6 direções vou medir 15 direções 20 direções e aí eu tenho no processamento a possibilidade de projetar os alto valores do tensor de projetar os alto vetores do tensor algumas outras facetas também o DTI é uma técnica muito rica muito poderosa e só mais uma última pergunta você testou esse sistema com as suas amostras de esferas não ainda não isso aqui é um bereia essa imagem isso é um 2D isso aqui é um 3D é um plug de bereia partido então aqui esse é um 3D dá pra ver a água no interior a gente chega aqui em condições experimentais ótimas algo em torno de 47 microns por pixel de resolução dependendo da rocha isso não é grande coisa a gente tem poro menor então o que a gente vê melhor aqui é por exemplo fratura os voids quando a gente tem esses vazios principalmente carbonato mas o que eu achei interessante foi essa possibilidade de ter contraste entre água e óleo esse resultado me impressionou muito porque isso aqui é uma técnica de imaginamento baseada em contraste de difusão essencialmente eu coloco um label do mesmo jeito que eu faço imaginamento eu coloco um label e eu mudo o valor do meu custo de gradiente eu consigo atenuar o sinal de quem difunde mais e difunde menos isso é impressionante entendi e você tentou também ou já pensaram em fazer você esse exploding ou essa parte onde você molha com água injeta óleo ou o contrário para acompanhar esse processo de penetração nas suas rochas que tem tamanhos de poros suficientes para você resolver bem com essa resolução que você comentou mas é uma aplicação que está está em vista com certeza porque a gente está interessado nesses sistemas em saturação multifásica então caracterizar a drenagem é alguma coisa que a gente está interessado lógico uma coisa é imaginar dois tubos concêntricos quando a gente vai para a rocha que a gente tem água molhando óleo no meio a coisa toda mais complexa mas assim o potencial da técnica está expresso aqui o que a gente vai conseguir tirar dos sistemas complexos com ela é o trabalho que a gente tem daqui para frente muito legal bom e tem o agravante de ter essas amostras naturais tem essa essa contribuição de suscetibilidade magnética um pouco perigosa para o campo mas isso não é nada que a gente não possa controlar nós temos esses desejos também mas o sistema de imagens que nós temos é de dois teslas então tem uma diferença grande mas tem outras vantagens tem um bore de 30 centímetros de a temperatura ambiente então tem espaço maior para fazer amostras grandes também bom Bruno se você quiser desligar só para eu poder voltar a ver seu rosto eu gostaria então de terminar minha arguição parabenizando você Bruno gostei muito não só de hoje mas o que eu tenho acompanhado você já foi um convidado palestrante convidado nos nossos workshops aqui agradou muito então parabéns eu parabenizo também o Ivan o orientador e estou certo que também outros colaboradores ao lado aí contribuíram para esse doutorado brilhante e agradeço o convite do CBPF também honrado de ser lembrado pelo CBPF algumas vezes então obrigado passo a palavra de novo para o professor Ivan obrigado Ivan obrigado obrigado Tito pelos seus comentários e arguição na verdade é uma conversa é sempre a gente tese é sempre um momento da gente aprender coisa nova e relembrar parcerias e reforçar parcerias também eu já vou passar a palavra para o segundo membro da banca que vai ser o Jorge mas é só para fazer um comentário de como essa a gente está mais ou menos nesse assunto há uns oito anos porque quando o Bruno chegou aqui o Bauri estava fazendo tese ainda talvez uns seis anos talvez seis para sete o Bauri já foi defendido quando eu cheguei já foi defendido e o nós entramos nisso motivado pelo Bauri que estava vindo do SEMPS estava fazendo tese e se interessou pela técnica então no começo o plano de cara era fazer misturas de óleo com água fazer o diálogo aí quando você começa a estudar o problema você vê um grau de complexidade eu acho que é mais fácil resolver o problema da origem do universo do que esse negócio do terreno bom Ivan nós estamos trabalhando com a origem do universo quando a gente trabalha com as rochas verdadeiras a rocha foi formada lá quando o universo foi formado mas o só para dar uma ideia esse trabalho do Bruno é a terceira tese do doutorado que sai sobre esse assunto e teve mais a dissertação de mestrado do Bruno que foi no mestrado profissional foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um experimento com óleo foi a primeira vez a gente não tinha conseguido colocar óleo porque o negócio é tão enrolado com água vai botar óleo nisso vai ficar mais enrolado ainda mesmo que a vaca vai para o brejo nós não vamos entender mais nada então o Bruno na verdade ele abriu esse caminho agora a gente tem várias ideias para prosseguir com esse tipo de experimento colocando óleo mas eu vou eu gostaria então de passar a palavra para o Jorge eu não estou vendo nem na janelinha Jorge, você está aí? foi aqui sim tá, então por favor Jorge você está com a palavra para fazer seus questionamentos e pergunta para o Bruno tá, tudo bem bom primeiro que nada Ivan e Bruno agradecer a vocês pelo convite para participar da banca para mim foi muito importante por vários motivos um deles por exemplo é rever a pessoas que faz muito tempo que eu não vejo ontem fez 25 anos que eu cheguei ao Brasil passei grande parte desse tempo nos primeiros anos da minha vida no CBPF convivi com muitas pessoas e em um momento difícil como que a gente está vivendo pelo menos a gente se comunicar trocar ideias conversar é até um um aliento nesse sentido então rever a pessoas como Marda Alexandre Ivan eu não conheço o Vitário e o William mas de qualquer maneira estendo a mesma ideia entende então é um momento para mim muito bom nesse sentido e por outro lado é uma oportunidade única pelo menos para mim tem uns 3, 4 anos 4 anos mais ou menos que eu estou trabalhando na área de RML foi Maurício que me motivou nesse sentido e eu tenho pouco contato com grupos avançados nessa área em particular o grupo do professor Tito que também estendo minha alegria por conversar com ele de novo rever ele trocar ideias conversamos muito quando ele esteve aqui em Vitória uma pessoa muito muito atenciosa então são grupos como o professor Tito o professor Ivan no CBPF que são avançados tem ideias claras sobre o fenômeno tem experiência na parte de RML então para mim isso acrescenta bastante então quando recebi o convite da tese de Bruno eu fiquei contente nesse sentido fiquei interessado foi muito importante ter recebido a tese com um mês de antelação eu tive tempo de ler a tese completa lhe completa desde a primeira linha até a última fiz uma série de anotações na tese e a tese está muito bem escrita não é porque a gente esteja sentado aqui mas na verdade o professor Tito chamou a atenção disso é muito bem escrita você todo problema tem uma introdução primeiro tem uma introdução básica ao fenômeno e depois cada problema tem uma introdução a introdução é direta você não fica dando tumbo um lado para o outro bandeando um lado para o outro você vai direito no assunto vai guiando na parte teórica que eu acho importante sempre na minha formação desde que me formei em Cuba e aqui sempre achei que a física é só uma é física experimentária e física teórica você tem que saber você tem que olhar nos outros lados e saber onde você está pisando não adianta saber toda a parte teórica se você não é capaz de desenhar um experimento não adianta ter um experimento na mão se você não tem um background físico por trás então eu acho muito importante isso então eu li a tese completa e me senti no compromisso inclusive de acrescentar nem que seja modestamente a tese procurando pequenos erros pequenos problemas que aparecem na tese então eu fiz uma série de comentários até o professor Tito já tocou uns dois erros por exemplo eu marquei o documento foi o documento pdf eu fui marcando eu vou te passar depois você vai ver que alguns comentários são comentários meus tipo assim ok isto aqui era esperado que bom que apareceu coisa assim e outros são comentários tipo assim sugestões que eu faço por exemplo na página 22 é escrito a relação entre B e H é definido como B né densidade de fluxo igual a 1,0 H mais M na relação na realidade essa é a relação entre B, H e M a relação entre B e H vem através da permeabilidade só para que fique um pouco mais porque eu acho que a tese está tão bem escrita que eu arriscaria de si que vai servir como documento de referência para outros alunos que estão começando nessa área entende? bom, fico feliz então nesse sentido seria bom ir pegando pequenos pontos assim que por exemplo na página e as figuras são muito boas de maneira geral só na figura 3.3 que eu tive dificuldade mas aí não é problema na figura é problema meu já são 54 anos 55 anos e eu não enxego muito bem já então na escala eu não consegui enxergar muito bem mas as demais figuras 3.3 mas as demais figuras eram figuras grandes escala muito bem definidas tudo muito bem muito bem esclarecido muito bem colocado na expressão para LG na página 82 está errada mas é um erro de formatação 32? 82 82 dentro do texto há uma expressão para LG só que essa mesma expressão você usa em outras partes do texto e está bem colocado então aí acho que foi um erro de formatação ah essa aqui é ah certo eu vou revisar ela é a equação 5.1 da página 121 acho que Tito já chamou a atenção dela do tripleto é a equação 5.5 também acho que está com problema também na anotação dos restados do tripleto 5.5 né é na página 86 você está introduzendo a questão da difusão e você fala de difusão mútua e você fala que ele é determinado pelo potencial químico na realidade é o gradiente do potencial químico que estimula a difusão são comentários pequenos eu fui marcando dois ou três para que deixem a tese redondinha completa eu acho que está muito bem escrita tem muita informação e acho que de alguma maneira me senti na obrigação de tentar contribuir de que seja de maneira pontua muito simples para o trabalho nesse sentido muito obrigado quero ler todas as situações depois obrigado bom com relação ao trabalho é uma área que há uns quatro anos que eu estou trabalhando dentro de fazendo simulações computacionais né sempre tive o problema de que a gente aqui em Vitória não tem um RMAN disponível como fazer experimentos roxas nem tinha roxas então iniciei o trabalho a partir de simulações computacionais e fui me adentrando um pouco em toda aquela área que você foi explorando dentro de seu trabalho então eu separei os capítulos com alguns comentários né por exemplo a questão levantada pelo professor Tito também me chamou a atenção é aquele aumento na largura de linha do FIT na transformada do FIT que você faz no espectro do RMAN sim tudo indica que pode ser uma um efeito de inumogeneidades magnéticas no seu sistema e existe um trabalho eu até anotei aqui é uma referência que ele mostra ele faz uma correlação entre a largura do FIT a largura da linha e a susceptibilidade magnética do campo magnético ele faz essa correlação ele estima a largura de linha em função da de contraste e a susceptibilidade do campo magnético aplicado então isso é um ponto que de alguma maneira talvez vale a pena explorar como um trabalho futuro dar uma olhada primeiro para ver se tem um pouquinho de sentido para vocês no caso e ajudaria também a tentar quantificar uma coisa que eu acho que vocês podem até estender mais um pouquinho quantificar a grandeza física envolvida dentro da tese propriamente por exemplo o professor titular o parâmetro rolo eu também senti falta disso um valor pronto para o parâmetro rolo tem um parâmetro tão importante e ele aparece tanto em tantos trabalhos e tantos valores reportados usando diferentes técnicas que tem um momento que fica meio perdido com relação a qual é o valor exato dependendo do tipo roxa etc então nesse mesmo capítulo por exemplo na página 65 eu discutido o protocolo para construir as amostras as amostras ganadoras é mais curiosidade algumas questões são mais curiosidades do que nada por que esse protocolo essa pergunta a gente estava esperando já eu estava esperando o professor Alexandre Mello na verdade eu falei que o professor vai me fazer essa pergunta eu trabalhei com cerâmica na graduação então eu tive experiência com algumas dessas curvas de queima não para vidro mas para materiais cerâmicos com argila a gente produzia corpos de prova para fazer teste mecânico com argila e aí eu tinha algum conhecimento prévio com essas curvas de sintetização eu tinha algum conhecimento sobre esses patamares você tem que dar um tempo para queima de matéria orgânica no caso da argila e tal o quartzo tem uma transição em determinada temperatura mas e o que a gente faz quando a gente está trabalhando com vidro não tinha experiência nenhuma com vidro eu comecei fazendo testes iniciais simples de rampa simples sem patamar para saber onde eu precisava chegar para fundir esse vidro porque a ideia toda desse protocolo não é a gente fechar os poros é só colar uma bolinha na outra a gente preserva a grande parte da porosidade mas então eu preciso definir uma temperatura para ter esse resultado final eu consegui cheguei nessa temperatura por volta de 700 graus a gente consegue esse resultado mas daí eu fui atrás de alguma referência na bibliografia que me desse uma noção de uma curva mais bem detalhada para trabalhar com vidro tipo boro silicate esse vidro e eu encontrei uma curva de anílim e no texto o autor explicava a importância do anílim ele falava olha é importante esse patamar de anílim quando você está trabalhando com vidro boro silicate principalmente você está querendo colar uma bolinha na outra então a parte do aquecimento e a parte do metade do resfriamento dessa curva foi tirada desse paper que foi a referência para o meu trabalho de mestrado que ele não está na tese não não tudo bem eu fiquei curioso com relação ao protocolo porque eu entendi a ideia a ideia é você não quer fechar o boro você quer construir amostras diferentes com a mesma porosidade e diferentes distribuções de tamanho de boro que não é trivial que em simulação computacional você faz isso simples de maneira simples mas fazer isso no laboratório é outra história não é trivial outra questão é na figura 3.3 você determina o tamanho o valor médio da distribuição de tamanho de grão como é que tem uma acho que é a figura 3 se você puder colocar acho que se refiere essa aqui não é o x você está colocando está plotando a permeabilidade e porosidade em termos do tamanho médio do range do range que foi usado para separar as bolinhas o que está no eixo x aqui é de fato o valor não o valor medido mas o valor teórico do diâmetro médio do range de cada uma dessas amostras eu até cheguei a pensar nessa linha mas a pergunta veio mais pelo fato de que como você fez processamento de imagens eu pensei que talvez você tivesse processado seriam decorrentes do processamento de imagens uma análise de tamanho de grão não está claro isso como eu disse essa análise de micro-CT ela não fazia parte do trabalho inicialmente publicado não tem essa análise isso foi algo que eu fiz depois na hora de escrever a tese com dados que a gente conseguiu posteriormente aí eu fui atrás daquele algoritmo de segmentação de análise saiu o tamanho médio do grão antes de fazer a sinterização antes do sintering agora eu entendi dá para esclarecer isso aqui melhor e o tamanho da distribuição de poros talvez seja o parâmetro mais essencial na tua tese um dos parâmetros chave da tua tese até porque tudo é função de tamanho da distribuição de tamanho de poros você tem uma distribuição de tamanho de poros e tem valores médios dessa distribuição pelo que eu entendi isso foi calculado usando um algoritmo que se chama algoritmo de Rubini eu conheço esse algoritmo como sendo um algoritmo de inundação no português de flooding mas aí é do watershed do MATLAB não não é do MATLAB esse algoritmo está disponibilizado por um usuário do MATLAB ah tá de meios porosos essa referência está lá na tese só que eu acabei descobrindo esse cara no youtube é uma coisa que o cientista médio não sabe fazer é o próprio merchandising esse menino fez muito bem ele fez um vídeo e colocou no youtube da operação do algoritmo ele segmenta uma imagem faz análise de distribuição de tamanho e disponibiliza a função do MATLAB então ele é um algoritmo open source e aí a ideia é justamente você identificar esses pontos de mínimo e inundar o relevo então você inunda todos os pontos onde duas áreas se encontram você tem uma barreira e aí essa barreira ela resolve um problema filosófico de RMI que é o que é poro nessas amostras principalmente que são super bem conectadas você pode tratar isso aqui como se fosse um poro gigante está tudo conectado com tudo então você fechar uma região e falar isso aqui é um poro isso aqui é outro poro e esse meio é uma garganta esse algoritmo se propõe a resolver esse problema ele te dá toda aquela distribuição de tamanho de poro pelo que eu entendi você tem poros cilíndricos uma vez que você dividiu as regiões você faz uma análise de área no caso 2D ou uma análise de volume no caso 3D e aí isso é uma aproximação você na verdade aproxima você chama de tamanho de poro o raio de um círculo que tem área que você calculou isso é o seu tamanho tem um outro algoritmo até em algum momento eu discuti com o Moacir acho que um par de anos atrás que é o algoritmo das esferas que seria em 3 dimensões mas acredito que você pode fazer em 2 das esferas incluídas máximas esferas incluídas Max Balls é exato esse aí vocês não tentaram nem chegou a passar por a cabeça em algum momento quem fazia quem trabalha muito bem com esse algoritmo quem tem uma versão muito boa dele é justamente o cara que fez a microCT pra gente que é o Surmas o colega do William lá da Petrobras o Surmas me apresentou num workshop professor Ivan me corrija se eu estiver errado mas a gente ficou num workshop na Petrobras de projetos do P&D o Surmas apresentou esses resultados de análise de Max Balls nessas bolinhas também era uma distribuição unimodal não tinha um picture diferente desse aqui mas como eu disse esses dados dele a gente não teve acesso ao dado bruto completo eu tive acesso a um conjunto de slides 2D em esse sentido a observação de título é muito pertinente bom eu participo de um projeto de pesquisa vinculado a Petrobras que é processamento de imagens simulações computacionais e um dos problemas chaves é você segmentar uma imagem e tirar a informação de distribuição de tamanho de pôr e tudo mais claro que o ideal seria você medir usando a absorção de nitrogênio outras técnicas que você pode usar para tentar tirar uma distribuição de tamanho de pôr mesmo assim está baseado sempre em modelos aí por trás o modelo físico que você está assumindo que funciona que reproduz muito bem os seus dados como tal agora esse problema de cimentação de imagem é um problema bem complicado eu até não me envolvo muito nisso mas eu queria te falar o seguinte a observação de títulos é muito pertinente há um problema chave dentro de toda essa questão de processamento de imagens em materiais granulares que é o seguinte você tem uma sequência de imagens 2D e a questão é a seguinte você tomou uma distribuição de tamanho de pôr em 2D a pergunta ou o questionamento que se faz é o quão é capaz essa sequência em 2D de reproduzir uma sequência 3D tamanho de pôr isso não é trivial e realmente uma imagem digital uma rocha digital vou chamar assim em 3D seria ideal e não é difícil a verdade é que não é difícil deixa eu te falar eu tenho feito simulações quando eu peguei tua tese eu fiz simulações usando os mesmos tamanhos de partículas de partida que você usou usando penetração interpenetração ou seja em vez de ser random close packing é uma esferas interpenetradas você pode criar um potencial físico para delimitar a distância que essas esferas penetram uma com outra depende do tamanho delas criei a mesma porosidade que você e ainda criei slides 2D ou seja eu fiz o contrário eu fiz em 3D a rocha digital o empacotamento de esferas interpenetráveis e gerar as imagens 2D com os mesmos parâmetros que você reportou na sua tese as imagens são bem parecidas não tem como ser diferentes são ciclos mas assim dá para fazer muita coisa em cima dessas imagens 3D de uma rocha digital a partir das imagens que você tem porque você tem uma resolução pelo que eu entendo essa mesma resolução é a que existe ao longo do eixo C entende? então se você tem a sua resolução no plano 5 micrôs por píxel você assume que ao longo do eixo C no empilhamento das imagens 2D a resolução é a mesma é só um parâmetro que é dado muitas vezes na micro CT e aí o que acontece você reconstrui a sua imagem 3D porque você tem uma distribuição de voxels em 3D e a partir daí você tira tudo distribuição tudo digital certo distribuição de tamanho de poro função de autocorrelação que te dá por exemplo a relação SV então todos esses parâmetros isso seria realmente um passo seria importante relacionar com com o trabalho que você desenvolveu não com certeza o watershed ele é 3D eu usei a versão 2D dele mas ele também funcionaria em 3D 3D exatamente bom na outra parte da discussão dos resultados do capítulo 3 a pergunta-chave é a figura 3.14 onde você mostra que há diferentes taxas de relaxação para os outros campos que você usou ali é essa que passou essa é baixo campo e essa é alto campo é nítida a mudança da relaxação isso é medito é o que você falou quando eu estava se referindo a discussão com o referido você pode falar o que eu sei mas está aí está medito e a pergunta é isso tem a ver com gradientes já você falou que o referido foi nessa direção tem a ver com gradientes com contrato de suscetibilidade e uma dificuldade que eu tive eu fui fazendo várias estimativas de parâmetros ao longo da tese é que a suscetibilidade não está reportada em valores que valores vocês mediram ah eu não lembro o valor agora porque eu não coloquei a conta na tese eu peguei o resultado do do magnetômetro e fiz uma estimativa com o valor que saiu dele da escala do Hahnemann daquele LG eu não tenho de cabeça agora o valor de suscetibilidade acho que no artigo tem no artigo não tem eu acho que o referido ficou pedindo isso eu não acho que a gente botou o valor não a gente colocou só o cálculo do comprimento característico assumindo aquele contraste de suscetibilidade está aqui é o valor do contraste o delta aqui a gente não colocou porque esse parâmetro é chave até eu acredito pelo que eu vi eu entendi muito bem acredito ter entendido a ideia do capítulo 3 foi o seguinte já que há tanto tanto questionamento relacionado com a heterogeneidade das amostras e de diferentes naturezas se você consegue fazer amostras do mesmo material com geometrias digamos assim bem comportadas seria um pacotamento de feiras você elimina um pouco toda essa heterogeneidade e consiga se concentrar em aspectos mais específicos dos experimentos de RMN realizados nesses sistemas mas não deixa de desenvolver você não deixa de lado não tem como deixar de lado essas questões relativas aos comprimentos característicos que se envolvem no experimento de RMN realmente é um tema muito complicado eu estou tentando aprender muita coisa em cima disso mas é muito complicado esse tema e um dos parâmetros chave é o contraste de suscetibilidade em geral no teu EDS eu não vi existe um pico identificado de ferro mas é muito pequeno muito, muito, muito pequeno e há um segundo pico ali que não está identificado que acredito que seja o cabeta do silício não tenho certeza isso aí no EDS não está identificado mas não parece um sistema magnético o problema é que as rochas muitas das rochas essas naturais que aparecem em reservatório e tudo mais tem uma suscetibilidade que está em torno de 10 a menos 6 10 a menos 6 é diamagnético é sistema internacional aí o que acontece a água também é dessa ordem mais ou menos aquela água diamagnética e aí o que acontece o contrato de suscetibilidade anda em essa faixa mais ou menos um pouco mais um pouco menos e nesses casos os gradientes internos de campo pelas maneiras técnicas que mostram que eu tenho visto andam na faixa até 100 gauss por centímetro talvez um pouco mais um pouco menos mas andam em torno desses valores eu acredito tá vendo esse pico que está aqui que tu está mostrando ao lado do silício que não está identificado ah sim mas mesmo assim eu acredito que seja nada de acho que isso é bem mineralógico ou seja não tem eu lembro de ter testado professor uma gama grande de paramagnéticos assim manganês teve uma delas Bruno teve uma delas que a gente mediu no PPMS ou no Squid e a gente viu uma coisa de interesse ou seja tinha interesse foi não foi capilar e malasiano e tem anessas também porque a gente não fez e outra coisa quando você vai determinar suscetibilidade é interessante é importante determinar suscetibilidade no campo que você está medindo é lógico exatamente porque se se não você campo pequeno depois você vai para aquele campo para um CT então imagina exato sistemas comportam completamente diferente é o próprio sinal de RNN só que é assentibilidade a C então exato então aí o Bruno nessa mesma linha eu tentei a questão da transformada de Laplace realmente isso é um ponto como o professor Tito sinalizou que é complicado lembro da primeira vez que eu vi um seminário ali no grupo de vocês que se comentou muito a respeito daquilo como assim é algo bem complicado eu até desenvolvi um algoritmo porque aqui na Vitória nós tínhamos um algoritmo de inversão de Laplace e era fechado aí eu desenvolvi um algoritmo usando uma referência com um método chamado método L basicamente você conhece então desenvolvi esse algoritmo mas mesmo assim sempre fica uma dúvida pairando no ar que era a seguinte será que isso realmente reflete o que você está a física do problema será que é confiável será que essa instrução de T2 realmente é confiável isso é um ponto que e nesse sentido o trabalho acrescenta bastante porque me chamou a atenção e talvez até parece um pouco lógico realmente não sei entender muito bem é o fato de que os modos modos rápidos que você chama eles são fatos aparecem sempre isso é medido isto é falar que nas simulações de RBN que eu fazia sempre aparecem esses modos é sempre eu tenho uns modos pequenos embaixo que eu acredito ou acreditava até este momento que eram defeitos da minha simulação é isso é interessante sempre aparecem só deixam de existir quando eu coloco campos em homogêneo muito altos aí a distribuição que é bimodá se torna uma distribuição única estreita e se desloca claro existe um resultado interessante professor que não está na tese porque é um trabalho em paralelo que acabou que eu acabei não dando continuidade porque eu estava desenvolvendo isso aqui a gente resolveu centrifugar essas amostras a gente resolveu centrifugar gradativamente para começar a remover parte da água do miolo do poro e deixar a água de superfície e aí a gente centrifugava e fazia um espectro do feed centrifugava e fazia um espectro do feed no momento em que você chega numa condição de água de saturação bem baixa eu não digo que seja a saturação irredutível o espectro de Rmn se divide em dois a gente tem um espectro de Rmn bimodal quando você tem entre aspas proporções semelhantes de água de superfície com água volumétrica isso foi algo interessantíssimo assim porque eu no começo antes de entender a fundo que era difusão rápida e como se interpretava essas inversões de T2 a gente tinha muito essa coisa de água de superfície e água bulking água de superfície e água bulking água de superfície tem um T2 água bulking tem outro T2 dependendo da minha escala de tempo de medida do problema e dependendo da difusividade da molécula talvez eu consiga sondar essas duas populações de água num experimento simples de Rm então a gente tinha essa teoria pelo menos eu tinha essa ideia essa ideia naiva de que eu poderia ver essas duas coisas quando a gente fez esse experimento de centrífuga e apareceu um espectro de Rm com linha larga mas uma linha larga bimodal é muito interessante porque parece esse espectro aqui que eu coloco no capítulo que tem água e óleo depois que eu injeto o óleo que eu faço um espectro de Rm essa figura aqui ele é bimodal porque eu tenho duas coisas água e óleo com deslocamento químico diferente mas uma figura dessa aqui apareceu quando eu centrifuguei a amostra quando eu tirei água volumétrica em campo alto o espectro virou de um pico grande para dois picos bem distintos então isso é interessante assim o assunto é muito complexo como o professor Ivan disse e o fast diffusion é legal porque o fast diffusion na verdade mais uma vez me perdoe a informalidade é praticamente o que a gente consegue fazer de melhor com dados de relaxação e Rm porque é a mesma coisa quando você vai escolher o regularizador da inversão de Laplace quando ele dá o que você quer ver é ótimo quando ele não dá é um problema se você está esperando duas coisas e você usa um critério curva-hélio um critério de ruído para escolher o parâmetro de regularização e a inversão dá o que você quer é ótimo é a mesma coisa do fast diffusion quando eu quero ver que tem coisas lá dentro e aí eu assumo o fast diffusion e faço uma medida de relaxação e faço o inverso de Laplace e tento interder aquilo como distribuição de tamanho e o pitcher bate com a minha expectativa é ótimo quando ele não bate é complicado a gente tem que se questionar se aquele conjunto todo de aproximação está valendo eu não sei e aí entra muita coisa entra a escala de medida entra tempo de eco entra o valor do campo entra a conversa entra tudo isso e nesse mesmo capítulo o que eu fiz como no final você estima ela estrela que é supostamente aquele comprimento para diferenciar por os pequenos e por os grandes escala efetiva é é é uma escala efetiva é uma escala efetiva aí eu tento estimar ela na realidade você dá ela 70 micras você tem o D0 tem o fator giro magnético tem um campo aí o que eu fiz eu inverti eu falei bom vou a partir daí tomar o valor da suscetibilidade do contrato e da suscetibilidade o que eu achei estranho é que me dava a ordem de 10 a menos 10 se você pode fazer as contas dá uma olhadinha depois dá 10 a menos 10 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 para baixo muito pequeno muito pequeno muito pequeno e com esse contraste eu realmente não fiz as contas eu não sei se seria suficiente para explicar aquele alargamento grande que você tem no espectro de RMN no início é eu preciso olhar esse valor talvez para um campo de 500 eu não sei eu preciso ver eu preciso ver eu preciso checar esse valor da suscetibilidade inclusive com esse valor se você estima o campo o gradiente máximo o gradiente máximo dá muito pequeno e aí até que é coerente com o que você está discutindo ao longo do capítulo porque sendo o gradiente máximo muito pequeno significa bom esse é o gradiente observável o máximo que você observa na sua experiência significa que você teria uma faixa gradiente talvez nessa ordem e nessa ordem o LG aquele comprimento que caracteriza a reforçagem completa do ensemble de spins aquilo ali vai para 200 micra uma coisa assim aumenta muito é aumenta muito e nesse contexto você estaria o tempo todo com difusão livre com o regime de tempos cortos isso e aí aí encaixaria todo direitinho o único que não consigo realmente explicar que não consegui entender muito bem foi que se a suscetibilidade é muito pequena o contraste de suscetibilidade é tão baixo como então explicar aquele alargamento do espectro do RMN pois é não faz sentido e se a gente tiver que confiar a gente tem que constar no dado esse alargamento é uma assinatura de rotas indiscutível aquilo está ali bom de maneira geral esse capítulo eu até que entendi a ideia qual era eu acho que realmente você consegue passar aquela ideia básica de que suas amostras e achei muito interessante isso porque o primeiro passo que uno dá quando sempre está envolvido com questões onde é a ciência e indústria misturada um do lado da outra é de laboratório você tem que ir para o laboratório eu lembro uma vez de uma palestra ali no CPF com o pessoal da Noruega eles mostraram um slide foi alguém de sempre não lembro agora onde havia uma série de etapas que você ia vencendo a primeira sempre você vai no lab no laboratório e tenta reproduzir entender aquilo e depois você vai estendendo aquilo para situações mais reais então eu consegui entender um pouquinho bem a primeira parte do capítulo 3 acho que está claro a tua ideia ali e sobre toda a importância dos métodos de inversão dos dados experimentais para obter informação do seu sistema certo no capítulo 4 eu li a teoria foi muito importante para mim eu vou te ser bem honesto porque há muitas sequências envolvidas eu tinha um review eu tinha algumas sequências envolvidas e você foi capaz de mostrar as sequências todas as sequências primeiro a teoria nas equações de bloctor e depois você foi mostrando todas as sequências como os parâmetros aqueles termos que envolvem na atenuação do sinal de maneira geral o termo background e todos aqueles termos aparecem nos diferentes modelos e o tempo todo a ideia é considerar o teu propagador gaussiano o tempo todo é usar tudo o que mexe por trás toda a análise que você vai realizar é fundamental na ideia que teu propagador é gaussiano você usa na sequência que chamam de 13 intervalos intervalo 13 não sei exatamente como Cox acho que é o nome do pesquisador e ficou como PFG de 13 intervalos PFG de 13 intervalos pelo que eu entendi a vantagem de usar essa sequência é que se você é igual a delta 1 e delta 2 aquele termo de correlação entre os gradientes internos e externos desaparecem cruzado só cruzado só e isso se não ficou um pouquinho claro o gradiente de background que pode ser aquele gradiente interno que nós estamos discutindo de alguma maneira ele também pode ser desconsiderado desde que você assuma que ele é mais ou menos constante ao longo da sequência isso é a ideia fixa é mas isso é tricky isso não é trivial você assumir que o seu gradiente é constante no tempo do experimento é uma outra análise de escala isso não é me chamou a atenção eu vou perguntar junto por que por isso que eu fiz de novo no final desse capítulo aquele cálculo do LG novamente é o mesmo cenário é o mesmo problema só que aqui são outras condições experimentais para essas medidas de difusão e nesse caso não nesse caso a conta mostrou que a gente realmente está no regime de difusão rápida então o nosso gradiente que a gente chama de gradiente de background ele não é constante obviamente mas ele é constante aproximadamente na nossa escala de experimento ele pode ser aproximado como constante se você está analisando tempos curtos porque aí você tem um bloco experimental todo que é suficientemente pequeno para você não ter difusão relevante nesses gradientes internos esse é um dos trufos dessa sequência o outro que eu gosto muito diz respeito ao NPA o NPA é um problema experimental que é comumente superpassado porque o que acontece é assim você tem que gerar uma atenuação de sinal de difusão suficientemente grande para você ajustar um modelo teórico qualquer que seja normalmente um ajuste gaussiano você precisa ter atenuação de sinal você tem duas formas de fazer isso ou você aumenta muito o tempo de difusão ou você precisa ter um gradiente super potente para você dar uma fase muito grande com o pulso só que você não pode para todo esse framework teórico valer você precisa ser capaz de considerar que não houve difusão relevante durante a aplicação do pulso só que nem sempre o seu pulso é grande o suficiente para dar a atenuação que você quer e o que você faz você aumenta o pulso ah não estou conseguindo a atenuação de sinal com um milissegundo de gradiente vou botar dois vou botar três vou botar quatro tem equipamento que suporta que o hardware suporta e você coloca mas e aí em quatro milissegundos eu posso desprezar a atenuação da difusão durante a aplicação do pulso talvez não o trunfo dessa sequência além desses outros todos que a gente discutiu é dividir o pulso de encode e decode em dois então na verdade em vez de eu dar um pulso por exemplo de um milissegundo para encodar a fase nos spins eu dou um pulso de meio dou um pulso de pi e dou mais um pulso de meio efetivamente eu encodei esse sistema com um milissegundo de gradiente total mas eu usei para isso dois pulsos curtos de meio de meio milissegundo então assim o encode e o decode em divididos separados por um pulso de pi eles me ajudam a garantir a validade da NPA essa é uma das grandes vantagens dessa sequência por isso que ela tem três intervalos porque eu dou um pulso dou inverto dou outro dou decode e jogo para a longitudinal aí dou outro pulso o decode é dividido o encode é dividido por isso que ela fica longa mas é o preço que a gente paga para conseguir garantir essas aproximações isso aí aí você determina o coeficiente de difusão temporal dependência com o tempo do coeficiente de difusão você usa features você toma como critério a validade do regime curto da difusão livre vou chamar assim quando você tem uma dependência quadrática com o o gradiente exato até 20 milissegundos você consegue ter essa acho que são as figuras 4.8 ou 9 dá para ver o regime de validade dá para ver o regime de validade agora interessante na terceira figura quando você vai aumenta o tempo de difusão começa a aparecer um afastamento do regime de difusão livre isso a questão interessante é em seguinte aspecto o que que isso significa você está mudando de regime na sua opinião o que que isso pode significar você está a verdade a grande aproximação aqui é a aproximação gaussiana do propagador a verdade é que você não está mais no regime onde o propagador é gaussiano o propagador ser gaussiano significa que 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 eu tenho um modelo bem definido que vai me dizer onde eu consigo encontrar uma molécula no tempo T2 que começou difundindo no tempo T1 a difusão livre ela é ela é regida por uma distribuição normal por isso que o propagador é uma gaussiana isso uma vez que o spin está encontrando parede com muita frequência isso afeta essa probabilidade o dado aqui ele me deixa ver que o propagador deixa de ser gaussiano então a GPA talvez não valha a GPA não diz respeito só a quantidade de fase a valores baixos de gradiente ela diz respeito também a forma do propagador porque no fundo é isso no fundo a gente sempre vai buscar na difusão por RMM um regime onde eu consiga fazer uma análise gaussiana do que está acontecendo não é a única saída o Grebenkov tem trabalhos muito bons publicados falando sobre o que você pode fazer com dados de difusão quando você não está no regime gaussiano você pode fazer análise do propagador você pode fazer difração por difusão de RMM você pode fazer uma série de coisas mas assim reduz muito a gama de parâmetros geométricos que a gente consegue tirar desse tipo de análise a gente está sempre tentando levar os experimentos e as condições experimentais para um regime seja muito curto ou muito longo porque lá no muito longo é gaussiano também então seja muito curto ou no muito longo a gente tem um regime gaussiano gaussiano a gente tem modelo aí a gente aplica o modelo e tira o parâmetro então assim isso aqui significa que o meu propagador não tem mais a forma que eu acho que ele tem ou seja não tem mais uma relação de equadrado entendeu a atenuação do meu sinal não é quadrática com a intensidade do gradiente e aí eu posso fazer a transformada de Fourier desse sinal me dá a forma do propagador exata isso é uma coisa hard da difusão para RMM só que aí com a forma exata do propagador eu tenho que entrar com outro modelo para tentar tirar algum parâmetro em cima disso você usa o modelo de Mitra que basicamente é uma ideia nesse sentido se você tem seu propagador gaussiano e você assume que as paredes ou seja que há uma perturbação daquele propagador uma modulação por causa das paredes dos paredes e o modelo de Mitra você fita os dados depois e obtendo a partir da relação área-superfície isso que você tem aí você desconsiderou um segundo termo isso foi uma escolha baseada no FIT foi uma escolha baseada no FIT sim porque o que acontece é quando a gente fez o FIT com o primeiro deixa eu botar a equação quando você faz o ajuste com o primeiro grupo paramétrico você consegue tirar vamos dizer com uma qualidade de FIT de R² 98% com ruído 10 a menos 4 você consegue tirar um FIT e um valor de SV com um erro razoável ou seja um erro na casa de 5% de 10% quando você adiciona esse segundo termo no FIT o erro do SV vai para um milhão porque você tem adição de mais dois parâmetros que matematicamente não estão contribuindo para o ajuste porque o ajuste já está muito bom com um parâmetro só então o que o FIT faz quando você tem três parâmetros no FIT não linear ele diz assim agora que você adicionou mais dois você tem essa gama de soluções aqui que ajusta esse dado com três parâmetros e aí o erro no parâmetro só aumentou e o valor absoluto do parâmetro não mudou consideravelmente então eu poderia ter colocado aqui a gente estimou curvatura média de grãos então no FIT a gente tirou um H de tantos micrômetros com o erro de tantos milhões de micrômetros aí já não faz mais sentido não tem sentido quando eu tenho um intervalo de confiança que a ordem de grandeza superior ao valor do parâmetro significa que esse parâmetro não está fazendo diferença no FIT mais efetivamente foi por isso que eu escolhi por desconsiderar essa parte aqui tem outro modelo também que acho que você cita na tese você cita uma referência que cita ele não me lembro agora exatamente que chega a uma mesma relação que ela no Mitra só que o ponto de partida agora não é o confinamento do fluido devido às paredes e sim devido às inogenidades magnéticas eu vou te passar essa referência não professor acho que ele ele entra na referência 74 não acho 129 não lembro agora eu vou te passar depois está marcado na minha tese ele chega a uma expressão similar usando como argumento físico o fato de que você tem você tem relaxação você tem difusão em um meio que está permeado por inogenidades magnéticas e ele chega uma expressão similar inclusive ele contrasta com o modelo de Mitra e tudo mais aí Bruno essa é a parte depois você faz drenagem isso aí você faz drenagem aí a pergunta chave aquele modelo bidimensional são quatro parâmetros envolvidos sim você não fala nada você não fala nada na tese mas aí aparece a concentração de água e a concentração de óleo isso na frente é desse parâmetro que você determina aquele valor que aparece naquela figura do gráfico do gráfico isso exatamente aquela barra de erro das saturações deixa eu achar essa figura a barra de erro das saturações determinada por esse modelo bigaussiano é a flutuação do valor das saturações individuais para cada medida de PFG então eu tenho medidas diferentes de difusão para diferentes valores de tempo de estocagem para cada uma delas foi feito um fit bigaussiano determinado as duas quantidades e a flutuação ou seja o desvio padrão das saturações entre o conjunto de todas as medidas ou seja saiu duas de cada é a barra de erro isso não é maior que 5% isso é uma boa consistência mas no caso da água o erro relativo é maior não tem chegado muito bem na barra não só se eu coloquei errado aqui não era para ser não era para ser igual esses dois aqui da mesma técnica era para ser igual são iguais? são iguais porque isso vem do fit isso é na verdade não é o erro de ajuste isso é o desvio padrão entre os valores de saturação que saem do conjunto todo de fit ah tá isso aí Bruno deixa esclarecido deixa esclarecido na tese que eu tentei entender aí o que eu estou achando eu estou achando que essa barra de erro é o erro da tua terminação ah do ajuste é do ajuste não não faltou explicar melhor isso mesmo e na realidade agora entendi tudo bem agora e aí esse modelo a questão é a seguinte você está assumindo que há que essa que essa que essa que essa que essa que essas que essas que essas que essas são duas são duas aproximações que tem que valer ao mesmo tempo e é bem complicado isso assim porque você tem que assumir que o seu que a sua perda de magnetização ou seja que o que o efeito do exchange das duas fases ele entra no termo de atenuação por relaxação esse trabalho começou da forma contrária como eu apresentei ele pro professor Ivan falou assim professor eu estou querendo estudar esse sistema a gente fez drenagem e agora eu vou tentar usar as equações de Bloch-McConnell para modelar o que está acontecendo do ponto de vista da relaxação aqui dentro e é muito complicado porque se você não tem pelo menos um picture da geometria de quem é a fase molhante ou o que está acontecendo se a fase está conectada ou não é muito difícil resolver as equações e colocar a condição de contorno de meio poroso para calcular o exchange entre as duas fases a conta ficou complicada muito rápido e não tinha solução porque você não consegue colocar exatamente o efeito da geometria nas equações igual você faz lá no Brown com aquela condição de contorno não é tão trivial assim só que aí nesse mesmo tempo eu descobri a aquisição independente do tempo então volta lá na sua pergunta professor do começo esse modelo bigalciano ele é válido mediante uma situação de exchange se você puder supor que o propagador é gaussiano para as duas fases nesse regime de tempo curto por quê porque essa condição ela implica no desmembramento da equação de Blot-Orton na verdade o grande pulo do gato separar exatamente o pulo do gato é você pegar aquela equação de Blot-Orton e você dizer que você pode separar a solução em duas partes isso é um pulo do gato e isso só vale quando o propagador pode ser aproximado por uma galciana aquele Anzatz só vale nessa condição então assim o que eu tomei coragem de fazer é se eu tenho um regime de tempo curto que vale para uma fase só eu tenho um regime de tempo curto que vale para duas porque eu tenho nas duas populações uma coleção relativamente grande de spins que não viram confinamento que eles não estão nem perto da parede muitas vezes nem perto da interface água-óleo então se eu puder aproximar para essa população o propagador como sendo uma galciana eu consigo lá do começo desmembrar a equação de gotore e aí todo o meu problema de exchange vai para a conta do termo de relaxação e esse termo eu ponho embaixo do tapete utilizando a aquisição independente normaliza ele está lá ele está sempre lá e alguém vai lidar com ele no futuro alguém vai fazer essa conta ou vai medir essa atenuação de relaxação mas agora eu consigo não olhar para ele e usar só a atenuação do sinal por conta de difusão para fazer a modelagem da dinâmica então assim de fato é um problema pode ter exchange e aí a gente entra numa discussão mas esses dois sistemas não trocam próton eles podem trocar a magnetização você tem que fazer essa modelagem toda de macona mas se você não quiser lidar com isso o regime de tempo curto e a aquisição independente do tempo é uma alternativa para lidar com esse problema foi essa a coragem que eu tomei para assumir um modelo bigaussiano pode usar esse modelo desde que valha todas essas aproximações aqui e nesse capítulo só para finalizar aquele coeficiente de difusão constante no caso do óleo eu entendi direitinho toda a explicação que você deu eu só queria comentar que eu encontro isso também nas minhas simulações quando eu induzo localização por causa de homogeneidades magnéticas encontro a mesma situação você localiza a região do seu sistema onde está vendo o sinal a outra a palavra localização vende aí você fica com um bumblex um bumblex um artigo sobre isso vocês tem um artigo não tem? Oi? vocês publicaram um artigo sobre esse não, mas aí eu não coloquei isso Ivan eu venho enxergando isso há muito tempo e eu não tenho pensado no assunto mas aí há outras simulações envolvidas mas isso aí eu estou vendo ele fica meio constante assim às vezes é muito ruído eu tenho feito essas simulações em microtomografia imagens 3D microtomografia rochas digitais aí a resolução complica também aí há outro problema envolvido mas agora que eu vi na tua tese acendeu uma uma letra sabe eu tenho visto isso de alguma maneira e eu estou achando que é esse que eu estou induzindo localização por causa da homogeneidade magnética meu desapontamento com esse trabalho diz respeito a esses coeficientes do óleo porque eu queria porque se eu tivesse nessa curva aqui um comportamento similar ao comportamento da água ah, não passa por lei aqui se eu tivesse aqui um comportamento similar ao da água ia ser interessantíssimo porque eu ia a primeira coisa que eu ia fazer era a estimativa da SV porque aí a gente ia conseguir ver como o óleo tem uma interface só eu ia medir um SV do óleo muito diferente do SV da água porque o SV da água agora é poro e óleo o do óleo é só óleo só que o que eu queria ver de fato aqui era conectividade principalmente porque esse óleo em particular tem uma difusividade três vezes menor que a da água então isso é um outro agravante a gente tinha pelo menos eu esperava nesse intervalo de tempo aqui que a gente usou de ver um picture de difusão do óleo talvez mais uma atenuação mais lenta do que a da água o referi disse exatamente com essas palavras ele falou olha legal mas nesse intervalo de tempo o óleo era pra estar sendo atenuado da mesma forma que a água eu falei mas não tá ele falou assim esse é o problema o dado o que eu faço com esse dado aqui como é que eu vou explicar a conectividade com esse conjunto de coeficientes aí eu fui atrás de um paper do Grebenkov o Grebenkov é um cara excepcional de difusão ele é o papa desse negócio Moacir foi quem me apresentou os trabalhos do Grebenkov e ele dedicou um paper todo a criticar justamente o que a gente fez nesse trabalho aqui análises bigaussianas de dados de difusão ele falou isso funciona muito bem pra uma série de regimes mas tem um outro conjunto de regimes que isso não funciona e é um problema de novo de análise matemática ele falou da mesma forma que você quando vai inverter um dado de T2 fazer uma transformada de Laplace de um dado que não vai a zero você é prejudicado o fit é muito prejudicado ele falou isso é o modelo esse modelo bigaussiano ele é muito comum em imagens por RMM de cérebro por exemplo pra se separar água que tá dentro da célula de água que tá fora da célula ou de dois de dois tecidos diferentes só que o que o pessoal começou a fazer que é o que a gente tentou fazer nesse trabalho é dar sentido pro valor absoluto dos coeficientes de difusão é tentar inferir coisa uma coisa é você dizer ó tem dois grupos aqui uma coisa é você separar fases outra coisa é você dizer ah esse valor tá certo esse valor que eu tô medindo aqui ele é proporcional ao OSB aí você tirar grandezas físicas do seu problema isso é complicado ele falou quando o problema é analisado via fit isso é um agravante aí o Grebenkov faz algumas simulações e mostra que quando você não tem esse dado que vai a zero pra fitar você começa a ter erros nas estimativas dos parâmetros o que aconteceu aqui que foi interessante é a gente tem desse fit aqui de cada dado desse sai um par de pesos que são as saturações das fases e um par de coeficientes de difusão os pesos são muito consistentes mas os coeficientes de difusão não porque se a gente tem 80% de óleo dentro daquele sistema é muito pouco provável que isso esteja separado em gotículas mas é isso que o dado tá mostrando foi a mesma coisa o Moacir foi o cara que fez essa pergunta pra mim pela primeira vez ele falou cara mas aí o picture não fecha eu falei realmente não fecha mas o que eu faço com esse dado aí o referi disse a mesma coisa ele falou isso aqui e essa outra coisa que você tá falando não fecha eu falei tudo bem mas esse é o dado eu não posso dizer que esse dado tem um comportamento que não tá no dado com esse dado aqui se você assumir difusão altamente restrita dá pra fazer essas estimativas que a gente fez supondo que tem gotícula de óleo você calcula a distribuição de tamanho de gotas faz essa coisa toda mas de fato esse comportamento estacionário ele é anômalo pro que a gente esperava no sistema controlado a gente criou isso é isso é interessante bom Bruno acho que depois disso aí você conclui com relação a esse capítulo e no capítulo 5 eu não conhecia a técnica eu li tentei entender a passagem toda matemática realmente você precisa de quântica pra entender aquilo mas consegui compreender um pouco a ideia básica li na referência 74 que foi a que deu lugar na referência 74 eles usam como forma de porque na realidade o que acontece você tem diferentes deslocamentos isoméricos pelo que eu entendi então você tem que conchar aquilo uma maneira de conchar aquilo é reducendo o campo a cero isso em subcondutividade que na área onde eu trabalho isso é um problema sério quando você tem uma bobina subcondutora é reducir o campo de maneira brusca e aí eles usam não lembro exatamente agora mas eles o tempo que demora em conchar o campo em reduzir o campo a valores bem pequenos é da ordem de nove segundos uma coisa assim isso no artigo você usa você tem um problema que é o seguinte esse problema até tinha marcado a questão que o professor Tito levantou da pureza do líquido que você tem ou seja se você tem oxigênio ali aquilo de alguma maneira te te destrui a tua coerência agora se você também precisa de colocar o campo exatamente entre os dois corrimientos deslocamentos isoméricos isso essa técnica tem uma série desses desses detalhes professor dessas essas dificuldades práticas na hora da implementação que eu só descobri de fato na hora de escrever a sequência e me diz na tua opinião o que deu problema o que deve estar dando problema para que você não reproduza aqueles valores grandes da onda de 100 segundos e tudo mais é a questão referente a la pureza ou a las impurezas de agua é na verdade assim o grande fator é na minha opinião e aí é uma opinião mesmo é é a ineficiência dos protocolos de spinlock por quê? porque existe um comportamento eu fiz questão eu vou parar aqui a tese vou compartilhar a apresentação só para mostrar uma altura eu fiz questão de circular isso aqui na apresentação porque é de fato um comportamento muito interessante vocês estão vendo aqui a apresentação né? eu estou vendo uma imagem da ah tá peraí essa figura aqui eu fiz questão de circular essas duas coisas aqui nesses gráficos uma vez que você preparou esses estados mesmo que o seu protocolo de preparação dos estados singletes tenha sido altamente eficiente ou seja você conseguiu super popular o estado singleto o que acontece no regime de tempo curto isso você não tem como impedir é a população do manifold do tripleto se equilibra então se você escrever a matriz Hamiltoniano lá você vai ver que exatamente depois que você preparou os estados o tripleto não está equilibrado aí ele se equilibra rapidamente essa equilibrada rápida do tripleto ela diz respeito a esse salto no dado esse salto no dado ele é propositadamente excluído do fit porque ele sabe que isso aqui não diz respeito a uma propriedade singleta isso aqui é simplesmente o T1 se equilibrando e relaxando o que acontece daqui pra frente é o que a gente percebeu nos nossos dados é que esse salto é muito grande a gente perde mais de 50% do sinal nesse estágio então o que significa de duas uma ou a gente não está conseguindo super popular o singleto a gente está criando uma parcela de estados de singletas mas a grande maioria ainda está no estado completo isso é uma ineficiência do protocolo M2S quando a gente transforma em estado de singleto ou uma vez que o spin locking entrou ele não está sendo eficiente o sistema vira o tripleto central e aí ele relaxa com o T1 um outro indicativo acho que até comento isso na tese é os tempos que a gente está medindo são exatamente os tempos T1 eu percebi isso então assim eu acredito que o protocolo de spin locking não esteja sendo eficiente como a gente esperava que é esse protocolo é problemático porque eu tenho que aplicar uma radiofrequência no sistema e se eu estou almejando medir tempos de coerência da ordem de vamos supor minutos como já mostraram que é possível eu tenho que aplicar uma radiofrequência de alta potência entre aspas por um minuto eu não posso eu queimo o meu produto e aí entra uma limitação básica de instrumentação eu inclusive acho que até por isso que o low field evolution ficou tão popular no começo porque o pessoal achou que era mais fácil você literalmente colocar uma roldana por cima do magnético é então é é interessantíssimo porque você desce a amostra no campo alto dá a sequência de pulso prepara e puxa a pordinha e tira ela de lá Bruno talvez você tinha um caso pra você pensar sabia aí com você sair mas a injeção com ar comprimido não dá pra fazer isso? no Varian não o Varian não me permite executar um comando de injeção com durante a aquisição é esse é o problema mas agora talvez deu né Bruno pois é professor mas uma coisa que eu penso eu quando faço uma medida de troco de amostra por exemplo fiz uma medida e fui pra casa tirei a amostra voltei no outro dia bota eu tenho que sintonizar o probe de novo lógico a linha andou de um dia pro outro tudo bem mas o alto campo é muito sensível a essa coisa de ajeta coloca a amostra como você coloca você vai fazer o probe tune o vale não tá no mesmo lugar então assim eu não consigo pensar num experimento com tanta sensibilidade funcionando tão bem assim ah ejeta e volta a amostra e vai ter que correr para o momento essa conclusão tem que ser feita a posteriori exato você faz o experimento se der assim até porque eu funcionava então assim eu com o peito do spinlock por conta disso dessas desses sintomas Bruno só pra finalizar já e antes de fazer um comentário geral qual é o melhor resultado da tua tese o que que você venderia como o melhor resultado é a análise do capítulo 4 eu acho que você tem um método para caracterizar sistemas em regime de saturação multifásica que não requer por exemplo uma transformada inversa de Laplace tem os seus problemas mas não requer um procedimento matemático que é ambíguo e são medidas relativamente simples você não precisa entrar no RMN2D para conseguir um conjunto grande de informações sobre um sistema complexo o sistema com uma fase só já é muito complexo com duas complexidade é exponencial então eu acho que assim me surpreendeu que a gente conseguisse tirar esse tanto de informação com uma técnica de RMN1D que é uma técnica assim o framework teórico é complexo aquela figura que parece como a CIR me diz que ela parece um sirim aquela figura que parece um caranguejo ela exprime essa complexidade a quantidade de hipóteses ali para aquele modelo bigalceno vale é grande mas uma grande parte delas está no dado que não acontece com a relaxação eu não consigo ver no dado se o fast fusion vale ou não vale mas eu consigo ver no dado de difusão se o GPA vale se o NPA vale isso é interessante então eu acho que o grande resultado dessa tese inclusive talvez seja a parte a qual eu mais me dediquei a maioria do meu tempo de doutorado foi debruçado nesse trabalho são esses resultados do capítulo 4 porque isso é aplicável não só para a petrofísica mas para qualquer sistema poroso em regime de saturação multifásica desde que você consiga sustentar todas essas hipóteses Bruno eu tinha outras perguntas recomendadas mas só está marcado lá no documento que eu vou te passar depois eu queria parabenizar você realmente o seu trabalho foi muito bom parabenizar a Ivan e todos os envolvidos de certa maneira no trabalho esse trabalho não nasce assim de um dia para o outro e eu gostei muito uma coisa da tua tese é que você fez uma história você foi comentando como o seu envolvimento foi acontecendo você tem muita coisa que você não colocou na tese e de fato isso quase sempre acontece você tem dados ou resultados ou experiências que você não coloca e no entanto sirvem de fundamento para você discutir questões relacionadas na tua tese como você tem feito isso denota certa maturidade então eu queria estendar os parabéns para você e para o professor Ivan obrigado mas uma vez agradecer pela oportunidade de participar aqui espero pelo menos ter contribuído de alguma maneira que seja muito pequena para o documento que certamente será muito importante para pessoas que venham atrás muito obrigado eu que agradeço professor de você ter aceito o convite a gente já sabia que você trabalhava com difusão e simulação há algum tempo então quando a gente estava bolando quando eu conversei com o professor Ivan sobre a banca o seu nome surgiu na hora foi uma escolha certa eu já esperava que a contribuição ia ser grande então muito obrigado pelos apontamentos todos obrigado obrigado Jorge pelos comentários antes de eu prosseguir deixa eu fazer uma pergunta para a banca que é o seguinte existem vários eu já não aguentava mais eu não tenho mais de 50 e eu aceito o intervalo que volta em 5 minutos ok 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 Obrigado. 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 O Bruno, ele foi beber uma água. Eu peguei uma aguinha lá também. Está ótimo. A discussão está ótima. Muito bom. Mas, Bruno, eu ia comentar. Posso fazer um comentário agora, enquanto espera? Não atrapalha. Pode. Quando você secou com a centrífuga a sua amostra, esse glass tem uma molhabilidade boa? Tem. Tem. Então, fica uma água remanescente na superfície que dá esse espectro. Então, típico de uma amostra sólida. É isso, né? Exato. Aqui tem espectro. É até 4.000 RPM fica. Eu não consigo reduzir a saturação depois disso. Nem com temperatura? Não tentei. Só mais uma última pergunta. Você pode estragar um pouco o fator de qualidade da sonda. Como você tem aí uma... Se você não quer ter resolução no espectro, você pode piorar um pouquinho o fator de qualidade da sonda para você tirar e voltar, para não ter que se preocupar tanto com a sintonia. Já que o campo é tão alto, não tem problema estragar um pouco o fator de qualidade. Aí fica, na média, fica bem sintonizada, né? Se o sistema novo permitir fazer essa rejeção durante a aquisição, acho que é uma coisa que vale a pena. É. Obrigado. O pior que pode acontecer é dar errado. O não já tem. O não já tem. Voltamos todos já? Já estamos todos aí? O William voltou? Sim. Voltei. Eu estou aqui. O Bittar está aí? Estou aqui, é? Pessoal, então agora vamos prosseguir com a arguição. Eu queria pedir permissão para os meus amigos do CBPF, professor Alexandre Mello e Eduardo Bittar, para inverter um pouco a ordem, que normalmente seria prosseguir com os membros titulares da banca, mas passar a palavra para o doutor William, porque ele também é especialista em ressonância magnética. e aí como ele pode prosseguir com essa discussão que está sendo feita e aí depois dele a gente passa para vocês. Pode ser assim? Tudo bem? Perfeito. Então, William, por gentileza, está com a palavra. Beleza. Obrigado, professor Ivan. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Bruno, ao professor Ivan, pelo convite aqui para participar dessa banca. Estou muito feliz em poder participar, em poder ver o trabalho em detalhes, né? E, Bruno, primeiro eu queria abrir já parabenizando, que é um trabalho realmente muito bem escrito, a tese está muito bem escrita mesmo, como o Tito, o professor Tito e o Jorge falaram. Eu gostei bastante, assim, o seu primeiro capítulo, o capítulo introdutório, ele ficou realmente muito bom, assim, porque você conseguiu passar, sobrevoar o assunto, sabe? E entrando, aprofundando a parte mais técnica, assim, nos seguintes, né? Mas você conseguiu dar mesmo aquela coisa que a introdução tem que ser, né? Você entra, para quem ainda não conhece muito o assunto, vai tendo uma noção do que que é, e aí depois você aprofunda nos momentos pertinentes, né? Então, realmente, isso chamou muito a atenção, assim, ficou a tese como um todo muito bem escrita. Obrigado. E eu tenho, eu concordo com o que o Jorge falou, que a tese, ela fica como um documento mesmo, né? Para, depois, quem vem aí e vai estudando o assunto vai aprendendo com isso, né? Então, nesse sentido de ficar, transformar, assim, no melhor que esse documento pode ser, né? Também fiz algumas anotações, tá? Então, depois eu te passo, aí você dá uma corrida ali, tem algumas marcações ali em amarelo, e quando você vê uma marcação dela, dessas, se não tiver nada comentado, é só algo que eu me chamo a atenção quando eu estava lendo. Se tiver um comentário, pode ser algum eu pensando alto, aí você ignora, mas, eventualmente, tem alguma coisa ali, algum typo, né? Algum sinalzinho, alguma coisa ali que, alguma sugestão também de que, de algo que poderia ter sido colocado de outra forma, assim, mas... Aí você dá uma olhada e vê o que vale a pena corrigir. Eu queria só fazer um comentário nessa questão de alguma correção, só no capítulo 2, na parte de Enemar. Deixa eu ver aqui a minha... As minhas notas. Eu acho que é a página 32. Deixa eu chegar nela aqui. 32 do texto, não do PDF. É do texto, é do texto. Eu acho que é 58 no PDF. Acabei de achar aqui. Isso. Pode descer mais um pouquinho, para o início da página seguinte, para pegar a figura que tem ali. Aqui. Perfeito, perfeito. Eu só acho que, no texto, eu acho que está com uma troca aí de sentido horário e anti-horário, quando a frequência de precessão dos spins é maior ou menor que a frequência de Larmor, tá? Ah, tá bom. Porque o campo está na direção Z, né? Que a gente está assumindo. Então, a magnetização está no horário, né? Então, se eu tenho alguém com uma frequência maior, ele vai parecer que está... Exato. Você viu ali que o counterclockwise está trocado ali no texto, tá? Obrigado. Não, só essa daí chamou atenção. Eu falei, não, essa daí tem que corrigir. Porque é o tipo de coisa que, às vezes, a pessoa, quem não está acostumado e está aprendendo, a pessoa vai quebrar a cabeça e ficar um tempo amparado aí para entender o que está acontecendo, tá? Mas, enfim, só esse daí que eu acho importante de falar. E, bom, ainda nesse capítulo, fazer um comentário na página 48. Você colocou um exemplo de interpretação petrofísica com RMM? Sério. Isso. É esse daí. Assim, esse exemplo que você colocou, ele acontece, né? Isso daí é uma coisa que acontece, que dá para usar a distribuição de T2 para separar dessa forma óleo e água. Tem situações em que isso acontece. Só que, veja, se você pegar essa situação, a minha pergunta aí seria, por exemplo, nessa região 2, você poderia confiar nessa curva de permeabilidade que você está obtendo aí ao longo da região 2? Permeabilidade muito baixa, né? Pois é, é. Faz sentido com a taxa, né? Taxa de relaxação. Tempo de relaxação muito curto? Talvez. Só que não depende só disso, né? É. Mas, assim... Fala. Pode falar. Não, eu tenho... Na verdade, vou te chamar de William. Peço licença para te chamar de William. Claro. Os outros eu chamo de professor, vou te chamar de William. Eu não tenho experiência para dizer se corrobora ou não, mas, do ponto de vista da RMN, faz sentido para mim. É o que eu esperaria para tempos de relaxação muito pequenos. É que, nessa situação, e é só esse o ponto, quando você descreve essa figura, essa situação que você colocou, você menciona, né? Você fala que, a princípio, essa situação 2, você está com a porosidade ali preenchida com óleo pesado, né? E você está usando o T2 para separar o óleo da água. E você usa o termo T2 de corte aí na descrição da figura para fazer essa separação. É só isso que eu queria comentar, porque, a rigor, quando a gente fala em T2 de corte, a gente está falando mais de uma questão geométrica e não de tipo de fluido. Ah, tá bom. Então, é. Então, nesse caso, essa situação realmente pode acontecer se eu tenho... Se a região 2 e 3 for um pacotão homogêneo do ponto de vista do sistema poroso, só que ali em cima eu tenho um óleo pesado, realmente é isso que você vai ver. Você realmente vai separar óleo de água dessa forma, tá? Certo. Mas o termo T2 de corte a gente estaria reservando quando eu estou conseguindo fazer uma análise geométrica separando poro grande de poro pequeno, e não água de óleo, tá? Aí, nesse sentido, quando eu posso fazer isso, aí eu confio um pouco mais na curva de permeabilidade, porque ela vem de um modelo que está baseado nisso, em tamanho, né? Certo. Nesse caso, como o que está causando a diferença de relaxação é um óleo muito pesado, aí você não tem essa interpretação de tamanho de poro nesse caso. Então, aí não é a permeabilidade absoluta, tá? Certo. Então, é só esse comentário. Então, aí o termo T2 de corte, ele não estaria bem utilizado nessa situação. Vale um footnote, talvez, né? Exato. Exatamente. Você pode deixar a figura do mesmo jeito, só que ao invés de falar o T2 de corte, você pode mencionar que esse valor de T2, nesse caso, separa as duas coisas. E aí o esclarecimento, o T2 de corte, enfim, aí é uma questão geométrica. Essa figura em específica, ela não foi concebida por mim. Eu adaptei essa figura de um dos trabalhos, não estou com ele aqui agora, do livro de difusão que eu cito, de Sistemas Confinados. E aí lá tem o cara da Chinumberger que fala sobre como que a Remini é utilizada e tal, e eu não quis copiar a figura, eu desenhei essa figura. É um trabalho absurdo desenhar essa figura. Mas ele usou T2 de corte lá, eu provavelmente devo ter deixado passar alguma nuance do texto, e aí eu vou reforço. Obrigado. Não, perfeito. Porque aí, normalmente, quando a gente fala em T2 de corte, aí a gente está separando fluido livre, fluido capilar, fluido absorvido em argilo minerais, é mais a questão geométrica mesmo. Enfim, nenhuma mudança grave aí no texto ou na figura, só esse esclarecimento mesmo. Bom, deixa eu dar uma passada aqui nas coisas que eu anotei. Eu acho que a gente já pode falar do capítulo 3, da interpretação daqueles picos de T2, das distribuições que você mediu, das distribuições de relaxação. Acho que podemos ir para aquela figura das distribuições de T2? Isso. Certo. Aqui. Esse é baixo campo. Perfeito. Esse é alto. Certo. Não, aí eu entendo. O ponto central, eu gostei muito de uma coisa que você falou, que a gente tem que tomar cuidado para não superinterpretar, às vezes, algumas coisas. Eu vejo ali trabalhando com o pessoal que faz a petrofísica, avaliação mesmo, às vezes, isso acontece. Às vezes, o pessoal superinterpreta algumas coisas. Mas vamos lá. O que a gente pode ver desses dados que você adquiriu com respeito a esse pico que está relaxando mais rápido, primeiro, ele de fato existe mesmo. Você vê ele no alto campo, você vê ele no baixo campo, para você vê ele independente da forma que você está fazendo o ajuste. Se você me permite, ele é resistente à variação de alfas. Ele é incrivelmente resistente à regularização. Então, ele existe. Ele é um cara que existe mesmo, né? Eu queria ver, talvez a gente conversando aqui, explorar algumas hipóteses. A primeira coisa, normalmente, até mesmo os geólogos, quando vão olhar essas coisas assim, de vez em quando aparece coisa assim em arenito, que é o sistema mais simplesinho, que a gente tem em rocha, que seria o mais próximo do seu sistema de glass beads, que são empacotamentos de grãos e tal. A gente tem uma tendência, de quando vê esse pico menor aí, interpretar mesmo como se fosse aquele fluido que está mais perto de regiões de gargantas, assim, né? Onde as coisas se afinam e se afunilam ali, né? Essa interpretação assim mais ingênua, você acha que não poderia ser suficiente, assim, para dizer alguma coisa sobre isso? Foi essa interpretação, na verdade, que motivou os experimentos de centrífuga. A primeira vez que a gente olhou para esses dados bi-exponenciais, a gente achou que a gente podia estar vendo o sinal de uma água intersticial, porque quando a gente está usando empacotamento de esfera, você tem evolções, né? Você tem regiões, ainda que seja um volume comparado ao volume do que um volume desprezível, mas você tem uma região de confinamento acentuado. Isso caracteriza um outro poro? Não sei. Poro é um conceito filosófico complexo. Sim. Mas você tem água ali, isso é fato, a água é molhante, então não tem dúvida de que a água ali talvez a gente estivesse conseguindo ver. Quando a gente centrifuga, aparece aquele outro resultado que eu comentei com o professor Tito, no espectro você consegue ver uma separação muito grande. Então assim, modelo à parte, fisicamente tem populações de spin nessa amostra sentindo campos diferentes, muito diferentes. ponto. Isso é um fato hard do dado. A gente precisa tentar entender isso com uma modelagem física adequada. Pode ser que esse modo rápido seja uma população de água nesses interstícios? Pode ser. Mas o ponto para mim é assim... A gente poderia esperar que nesses interstícios a flutuação de... flutuação a... os gradientes internos sejam mais intensos também, né? Pois é. Essa questão do gradiente realmente não ficou, não apareceu muito evidente pelos cálculos que você fez, né? Pois é. E o Jorge, inclusive, corroborou isso aparentemente. Pois é. Desculpou esse sistema e não tem. O contraste de acertibilidade é baixíssimo, né? Uhum. Então, é difícil. Agora, quando você fez a... Quando você fez a centrifugação, você continuou observando essas mesmas duas populações, né? Ah, não. Eu não fiz uma análise de P2 detalhada nesse sistema, não. Tá. Você olhou o espectro só, né? Isso, exatamente. Ah, entendi. Eu estava tentando... Porque o primeiro estágio desses experimentos de centrífuga era caracterizar a centrifugação em si. Então, eu queria calibrar a rotação de centrífuga se eu conseguia chegar em saturação irredutível, quanto era essa saturação, no caso da minha centrífuga. Saturação irredutível, na verdade, é uma outra coisa, né? Mas o quanto eu conseguiria drenar o que a gente tinha, a gente conseguia ir a 14 mil RPM. Eu acho que eu consegui descer esse sistema para 5% de água. De 100% para 5% de água. E é impressionante. É uma pena que eu não tenha essa figura aqui, porque ela está no meu computador de laboratório. Mas você vê... Vamos supor que uma moda dessa aqui, tá? Só a título de ilustração seja um espectro. Ela simplesmente vai descendo o pico até o momento em que ela se desmembra. E isso é bonito de ver, porque tem alguma coisa acontecendo ali que a gente não... Bruno, uma ideia é que o segundo pico está sempre lá. Só que ele é bem pequeno. Exato. Quando você vai drenando a água, uma hora ele aparece. Uma hora ele aparece. Ele está escondido aqui, na verdade, né? Escondido. Talvez essa população de água intersexual... Esse trabalho, assim, desde o começo eu vi esse resultado com muito interesse. É uma coisa que a gente precisa voltar. Ele é muito interessante. Sim, sim. É interessante mesmo. E assim, a permanência desse pico mais longo, né? É perfeitamente justificável pela questão de... Mesmo quando você centrifuga, você pode manter alguns poros ali com água cheio, né? Por causa da questão capilar, né? E o seu dado, ele mostra que isso deve acontecer mesmo naquela figura que você compara a porosidade medido por massa e a medido por gás. Na injeção, você tem regiões que não são atingidas por questões de pressão capilar. Então, na centrifugação também você deve ter essas regiões que vão te fazer permanecer esse fluido com um tempo mais longo ali, né? É, com certeza. Mas isso, para mim, assim, parece indicar que... Não sei, talvez a gente possa mesmo interpretar essa... O pico menor como sendo mesmo essa água intersticial dessas gargantas, entre aspas, vai. Não é uma região separada, mas é uma outra região de confinamento, né? É, é. Isso pode ser que aconteça. Agora... Não existe nenhum indício, William, desculpa. Não existe nenhum indício de microporosidade nessas esferas. Sim. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. É a primeira teoria que a gente teve para esse pico rápido, porque se essas esferas fossem porosas, aí tudo bem, né? Aí... Isso até... Isso é até um outro... Como o professor Ivan Blasch diz, é uma casca de banana, porque se tivesse microporosidade aí, a gente já ia colocar essa água lá dentro do microporos. Já colocava na conta da microporosidade. Já ia dar sentido para ela automaticamente. Mas não tem e apareceu. Então... É isso. É isso aí. É. Agora, a outra coisa que isso vale a pena olhar, e o professor Tito também tinha comentado, e eu também senti falta disso, que é a questão da relaxatividade, né? Tem uma coisa que você poderia olhar que eu acho que seria bem rápida, assim, para o uso dessa relaxatividade, no seguinte sentido. para esse dado aí, esse pico mais longo, a gente associa com uma certa segurança ao tamanho do poro mesmo, né? Ao tamanho do poro maior ali, né? Você consegue estimar ali na microtomografia e tal, né? A gente sabe, né? A gente trabalha, faz essas correlações de imagem de micro-CT com distribuição de T2, nem sempre a gente obtém as melhores relaxatividades do mundo fazendo isso. Mas, assim, obter uma estimativa, mesmo que seja crua, assim, dessa relaxatividade, para você, de fato, pegar o valor dela e calcular aquele Rho A sobre D, sabe? Valor do parâmetro para garantir se você está em Fast Infusion ou não, né? Exato, exatamente. Porque, de repente, você vê ali um valor perto de 1, vamos supor, e aí pode reforçar o seu olhar e falar, poxa, será que esse pico não é realmente um modo de difusão, né? Mas sim, e está, em aspas, fácil de fazer, né? Está no dado, é só fazer a conta, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que vale a pena, porque eu até lembrei quando eu estava lendo aí, eu acho que o Tito mencionou das simulações lá que o Everton faz, e ele vê também nas simulações aparecer esse ombrinho aí, mesmo no caso de esferas, né? de glass beads, e ele estava ali chegando à conclusão que tinha a ver com o modo mesmo, sabe? Pelo range de relaxatividade, pelo modo normal de difusão, né? Então, você tem o dado aí, vale a pena você tirar, nem que seja uma estimativa crua aí dessa relaxatividade, para olhar isso. O que mais? Ah, só sobre a inversão de Laplace, o método que você usou para achar o regularizador, você comparou com o nível de ruído, né? Do canal imaginário, né? O resíduo da solução regularizada, você compara com a norma do ruído. Você falou se for, sei lá, metade ou se for igual, separa? Não, eles têm que ser equiparáveis. O frame é o seguinte, se você tem um resíduo da solução regularizada menor do que o ruído do seu dado, que é o número do ruído do dado, você está superestimando informação. Você está super regularizando. E o contrário, você está perdendo informação. Ou seja, se o resíduo da sua solução regularizada é muito grande, comparado com a norma do ruído do dado, você está deixando de tirar a informação daquele dado. Você está oversmoothing, você está super regularizando. Então, o Moacir, na época, tinha escrito esse algoritmo para o MATLAB, porque a gente herdou, eu herdei do Mauri um Ticonove, que não tinha critério de regularização. Então, era muito, o alfa é o alfa que vai dar o picture que eu quero ver. Isso é bem delicado. Porque tem um alfa que funciona para o impiana, tem um alfa que funciona para o carbonato, tem um alfa que funciona para a sintética, tem um alfa que funciona para cada campo, dependendo do ruído. Então, aí, quando a gente começou a questionar isso aí, o Moacir falou, não, eu não vou confiar nisso, eu vou escrever um algoritmo de regularização e a gente vai botar um critério aqui. E aí, a gente escolheu esse critério da discrepância. Não, perfeito. Eu queria confirmar se era isso mesmo, era só bater ali no nível do resíduo. Porque quando você vai para inverter dados de perfil, aí, cada profundidade ali, o cara adquire vários decaimentos com diferentes tempos de polarização. E aí, na hora de você normalizar tudo isso para tentar achar, aí fica um pouquinho mais chato. É, porque cada dado tem um ruído, né? Aí você vai apresentar um dado de perfil de alta variável. Aí você normaliza. Exato. É um pouquinho mais chato. Eu queria ver se tinha algum outro truque aí. Não mesmo. Beleza. Bom, acho que sobre esse capítulo 3, acho que o resto, eu tenho observações aí escritas na tese, tá? Acho que o mais relevante era a gente olhar mesmo, tentar discutir um pouquinho mais desse pico. Beleza. Beleza. Agora eu queria perguntar algumas coisas sobre... Ah, só mais um comentário. Essa questão do Rô, viu, Bruno? Para mim, quando você mencionou agora, em alguma pergunta aí para trás, que você fez o experimento para cilindro e você viu três picos ali, isso para mim parece ser mais uma evidência que a gente está vendo modos normais nesse sistema, sabe? Porque realmente é um sistema mais simples, né? Do cilindro. Sim. Então, de repente, para esse valor de relaxatividade desses boros silicatos, de repente, você não está mesmo na difusão rápida. Sim. Então... E uma coisa que corrobora isso que você falou agora é que, ainda que eu vá para escalas de confinamento muito pequenas, esses sistemas capilares, a gente comprou um deles com furos de um micrômetro. Você saturar um sistema desse que acho que tinha, sei lá, dois mil capilares com um diâmetro de um micrômetro é complicadíssimo, mas você consegue, você satura e você mede. A atenuação no sinal de RMN, ou seja, a taxa de relaxação, ela não é tão acentuada quando comparado com rocha com escala de confinamento maior. Então, por exemplo, se eu medir um capilar cilíndrico com um diâmetro de 57 micrômetros, eu tenho quase relaxação duque. Quase. Então, assim, de fato, o rodo desses capilares é baixo e, de fato, esse grau de liberdade longitudinal ele muda o picture completamente. Então, assim, o spin vai onde ele quiser, ele visita a amostra inteira. Então, aí o conceito de Fast & Free é difícil de aplicar, né? Exatamente. Você não tem nenhuma região bem definida assim. Se ele está difundindo ao longo da amostra inteira... Exatamente. Não, é verdade. Mas esses sistemas de cilindros, você consegue esses cilindrinhos aí com tamanhos muito mais bem controlados, né? Sim. Isso ajuda bastante, assim. A gente caracterizou eles por microscopia eletrônica no Labinano do CBPF. E eles são assim... Lógico, existe um delta do que o fabricante vendeu para a gente. Tipo, ah, ele vendeu capilares com 55 micrômetros de diâmetro. A gente faz microscopia e descobre que eles têm 57. Mas, ainda assim, todos eles têm, na média, 57. Então, o sistema é crivelmente regulado. Uhum. Então, perfeito. Então, maravilha. Eu acho que seria legal dar uma revisitada aí nesses dados que eu acho que ali vai ser... Se aplicar ali as soluções lá do Brown Sanitário, é capaz da gente matar algumas coisas do que a gente está vendo aqui também. O cilindro está, né? O cilindro é Bessel, aí sai... Exato. É muito... Está resolvido. Tem a solução. É tudo muito bem simples. E, de repente, dá uma luz aí para esse nosso caso aqui tridimensional, né? Acho que vale a pena dar essa revisitada lá. Agora, deixa eu olhar aqui uma questão sobre o capítulo 4. Ali na página 93, eu achei muito legal desse capítulo 4 que você realmente dissecou ali as aproximações que são necessárias para a gente falar as coisas que a gente sempre fala, assim, quando vai estudar a difusão, né? Então, eu achei isso realmente muito importante você ter feito isso. Então, é só para esclarecer uma questão aí. A equação 419, né? Eu posso considerar essa equação... Isso é o Gaussian phase approximation, né? Isso. Eu posso... É uma maneira de representar isso. E o propagador, ele é gaussiano, ele vai ter essa expansão aí em momentos. Dessa forma. E ali na equação 4.20, ali embaixo, é, de fato, a equação que você usa para fazer aqueles fits, né? Então, quando você tem... Isso é uma consequência do GPA, é você interpretar coeficientes de difusão aparentes como um deslocamento quadrático médio. Então, a consequência da GPA é o que está expresso na 4.20, assim, essencialmente. Então, quando isso acontece, faz sentido eu falar em conhecimento de difusão, né? Assim, pensando ele como sendo o caminho quadrático médio. Exato. Faz sentido eu supor tudo aquilo sobre o propagador. Faz sentido eu supor que a difusão no regime de tempo curto é gaussiana, aí conseguir aplicar esse conjunto todo de ferramental. Perfeito, perfeito. E é isso que você consegue ver no dado, né? Quando você vê, quando você mostra aqueles fits, quando você tem um comportamento linear com G², você pode aplicar, interpretar como sendo o coeficiente de fusão efetivo no sentido de caminho quadrático médio, né? Com tranquilidade, e você extrai os seus parâmetros, aqueles ajustes que você faz só nessas regiões onde você vê essa linearidade com G², certo? Isso é essencial. Beleza. Tem uma coisa que me chamou atenção que eu nunca tinha pensado quando eu estava lendo com mais cuidado a sua tese. A aproximação, aquela equação do Mitra para o comportamento desse coeficiente de fusão em função do tempo de difusão, ela é uma aproximação que ela é obtida supondo a a forma gaussiana do propagador. Sim. Certo. Ela é válida para regime de tempos curtos. E, trocando em miúdos, está suportado pelo propagador gaussiano. Sim, sim. Tá. Então, a minha pergunta aí é a seguinte, então, se eu pegasse aquela expansão do Mitra que vai ali até a ordem de D vezes delta, né? depois mais ordem de isso elevado a 3,5. Se eu conseguisse continuar essa expansão, seguindo a ideia ali do Mitra, se eu conseguisse continuar essa expansão para D vezes delta muito maiores, eu não chegaria numa solução fisicamente aceitável? Eu não sei se o problema está na ordem. Eu não sei se... Aí eu não sei mesmo, eu não sei em detalhes se o problema está na ordem de grandeza, mas eu posso dizer assim, se uma vez você assumir que o regime... isso é uma... isso é... isso é... isso é... isso é uma nuance. Se você assumir que o regime de propagador gaussiano é válido, essa expressão do Mitra não é uma aproximação. Aham. Ela é uma expressão exata. Perfeito. E aí você pode argumentar assim, ah, mas tudo bem, mas ela está suportada pelo propagador gaussiano, que é uma aproximação. Mas isso é outra coisa. Perfeito, perfeito. E isso é verificável. É esse o ponto mesmo que me levantou a dúvida. É uma expressão exata. Sim. Ela não é uma aproximação. Agora, eu não sei porque é que a gente não olha para os termos de mais alta ordem do parâmetro D0T, que é o parâmetro D0T. Sim. É porque a impressão que eu fiquei, e é por isso que eu estou te perguntando, para ver se a gente consegue entender isso, é que na expressão do Mitra, tempo curto, tudo bem, vale a aproximação gaussiana. Tempos muito longos também vale, de uma maneira geral, né? Sim. Se ali no meio não valer, então não adianta eu continuar expandindo as outras ordens do Mitra, né? É, o meio é um problema. Agora, se valer a aproximação gaussiana, eu poderia utilizar aquela expressão em ordens mais alta. Quer dizer, mas no meio a gente tem certeza que não valem. Porque daí essa aproximação do Mitra, essa expressão do Mitra, também está baseada naquele slab, né? Você consegue definir um slab com a população de spins próximo à parede, que vai dar essa proporção de SV que você quer, que sente o efeito do confinamento e uma grande parte do seu sistema simplesmente não sente. Está difundindo como se estivesse difundindo livremente. No regime de tempo médio, não. Isso já está completamente violado. O tempo médio, ele é definido por isso. Na verdade, o conceito de tempo médio, ele está definido assim. É um tempo grande o suficiente para tanto ter uma parte considerável de spins que viu parede e uma parte que não viu. Tem um regime misto, né? E aí, não tem modelo teórico nesse meio. Por isso que aquele trabalho do Hurlman, de 94, eu não sei. Entre outras coisas, o Hurlman é um cara sensacional. Acho que você teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele. Sim. É espetacular. Isso é incrível. Eu acho que aquele trabalho dele, de 94, que ele usa aproximantes de pader, é sensacional por conta disso. Eu até fiquei impressionado que o fit dele é, o fit dele interpola os dados. Ele usa mitra para os tempos curtos e você tem difusão gaussiana nos tempos longos e o meio termo com aproximante de pader interpola o dado. Aquilo eu achei impressionante, assim. Sim. Longe de não questionar o resultado, mas funcionou muito bem, né? Sim. Exatamente. Depois que você aprofunda, você vê todas essas nuances que tem por trás, é realmente impressionante aquilo funcionar bem daquela forma, né? É verdade, é verdade. Bom, agora sobre o resultado, né? Vamos ali para a figura onde você mostra a difusão restrita ali da água e do óleo? Vamos. Gráfico já na pós-drenagem, né? Isso. Essa aqui? Peraí que está chegando ainda para mim. Isso. Esse daí. Esse comportamento anômalo aí do óleo que... Enfim, também achei estranho aí, né? Mas só uma... Primeiro, o que eu queria perguntar, na verdade, não é nem isso. Você mencionou ao longo do texto e até aqui, acho que durante a apresentação, que uma coisa interessante em relação a essa análise, né? É a gente realmente conseguir ver conformação dos fluidos que estão saturando a rocha. Isso é muito importante. Isso é uma coisa das aplicações voltadas para a petrofísica, né? Isso, saber a conformação desses fluidos é algo impressionante. É algo importante. E você mencionou que quando você vê esse comportamento, por exemplo, esse da água, que para tempos curtos ali segue aquela equação do Mitra e tal, você fala, ah, não, isso me mostra que essa fase está bem conectada. A molhante ou a fase não molhante, desculpa, não entendi. Ah, são duas coisas. Primeiro, em algum momento no texto, eu acho que você menciona que a fase molhante está sempre conectada. Sempre conectada. Não é naquela figura que você mostra os dois cenários? Ah, sim. Não é bem isso, né? Ela é 2D, né? Você tem que pensar que em três dimensões você sempre tem um caminho via parede para chegar assim, né? Espera lá. Você nesse sistema de empacotamento de esferas vai ter via translação na parede um caminho para chegar em qualquer ponto da superfície, desde que você não tenha um pó isolado. Então, em três dimensões, se você assumir que a água continua molhando, porque de fato a gente sabe por experimento que ela continua molhando, mesmo com uma drenagem super intensa para você tirar todo esse conteúdo de água, se a água é a fase molhante, é muito difícil. Então, você tem, ainda que seja num slab muito fino, conectividade. Você não consegue impedir a molécula de água de difundir da superfície do poro que ela está, por exemplo, via superfície para a superfície do poro vizinho. Então, assim, é por isso que a gente diz que ela está sempre bem conectada. É que na representação em duas dimensões não, né? Maravilha. Nossa, isso me confundiu. Eu falei, não, a fase molhante ali é uma bolinha isolada, ela não está conectada. Mas, de fato... Mas, de alguma forma, então, quando você vê esse comportamento do consciente de difusão para a água seguindo ali o que a gente esperava mesmo, né? Que ele vai decaindo porque está a difusão restrita. Isso para você nesse dado é suficiente para você falar que ela está... Não. Não, né? Ah, tá. O que eu queria? O que eu achei que ia dar para fazer? Eu ia medir o SV das duas fases e eu ia mostrar que o SV monitorado pelo óleo é menor. Perfeito. E aí a única explicação plausível é a água é a fase molhante. Perfeito. Porque se a mesma superfície tem na interface água e óleo para as duas fases, se uma das fases tem SV maior, ela tem uma outra superfície, que é a superfície do poro. Aí eu sei que tem na fase molhante. Isso era o que eu queria no começo. Aí, quando esse comportamento anônomo apareceu, aí... Entendi. Entendi. Perfeito. Por um momento eu tive a impressão que isso daí estava sendo suficiente para falar que a água estava molhando, estava conectada. Realmente não era. É um conhecimento a priori, né? A gente construiu o sistema. Eu queria, a partir daqui, sem ter informação sobre o meu sistema, poder dizer, poder falar, olha, se eu tenho duas fases e essa fase aqui tem um SV muito maior do que essa aqui, provavelmente essa fase é a fase molhante. Eu acho que estava para aparecer nesse dado e não apareceu por alguma anomalia de fit, alguma coisa do sinal, tem que rever, tem que rever todo esse trabalho, talvez criar um outro sistema, um modelo mais simples e repetir os experimentos. Mas eu ainda tenho uma opinião pessoal daí, eu ainda tenho fé de que é possível ver. Por quê? Porque esse comportamento aqui, ó, que está me mostrando um SV que aumentou 300% pré e pós-drenagem, está baseado em 15% de saturação. Tem 15% de água lá dentro que me mostrou esse comportamento aqui. Então, assim, eu tenho, em sistemas drenados, sinal ruído suficiente das duas fases para fazer essa análise, desde que o coeficiente de difusão efetivo me mostre essa dinâmica que eu quero ver. Então, isso era o que eu queria, realmente, comparar esses dois SVs para poder dizer, a fase molhante é essa, a fase não molhante é essa, mas o coeficiente de difusão do óleo não me permitiu. Não, perfeito, entendi. Agora, você falando isso, eu estava pensando naquele esquema lá que o Moacir estava pensando para ver a quantidade de óleo a partir de mapa de BT2. Sim, a gente está fazendo as medidas agora. Vocês estão pensando nisso, né? Sim, a gente já está... Sim, ali naquele caso, a gente está começando a identificar alguns picos ali no BT2, que talvez seja mais um artefato, porque não é perfeitamente gaussiano e tal, não sei o quê. De repente, esse tipo de instabilidade também está se manifestando nesse tipo de análise que você faz, né? Pode ser. Às vezes, aquele fit, o fit bigaussiano ali, por algum motivo, não é muito bom para pegar esse parâmetro, enfim... Eu confesso que... Desculpa te interromper, eu confesso que eu não me importaria de ver esse comportamento estacionário, sei lá, daqui para cá, do meio para cá. O que me incomodou mais foi medir, no primeiro ponto, um coeficiente que está tão atenuado assim. Isso não foi legal. Isso é uma coisa que precisa ser revista. Lógico, a dinâmica... Uma coisa que os referidos não perguntaram, mas que eu estava com muito receio é... Alguém pode bater naquela tecla sim. Você consegue verificar o propagador gaussiano quando você tem uma fase só. Você flota no log e vê a dependência. Você vê se o regime gaussiano não é pelo dado. Quando você tem duas fases, não tem nenhum dado que te mostre a validade desse regime. Uhum. Você sustenta isso aí, você paga esse preço. Você afirma que é. Eu acredito que a minha escala de confinamento é tal e o meu tempo de difusão é tal que existe um regime de tempo curto, qualquer que seja esse, nessa faixa mínima. Nesse caso, para você retirar esses dados, você está assumindo que... Sei lá, para delta até 20 milissegundos eu vou confiar que eu posso fazer aquele fixe? Exatamente. Exatamente. Uhum. E é uma coisa que eu tenho para quando eu tenho uma fase só, mas que para duas eu não tenho como ter. Uhum. Eu não tenho um dado que eu vou olhar para ele e falar, tá aqui, eu estou no regime do propagador gaussiano. Não tem. Para duas fases, não. Uhum. Entendi. E agora que você comentou, você está fazendo DT2 dessas amostras também? Sim. A gente está implementando no minispec, a gente conseguiu, a gente começou a fazer umas medidas com DT2 e estava aparecendo artefato em amostra book. Sim, pois é. É justamente por isso, né? Aí a gente percebeu que a gente não tinha controle de temperatura, porque o artefato estava no eixo da difusão e não no eixo da relaxação. Aí eu falei para o nosso tio, eu falei, cara, artefato no eixo da difusão é convecção, a gente está tendo fluxo por gradinho de temperatura. Aí agora a gente está tentando implementar uma sequência de difusão com correção de efeito de convecção. Em 2D, para daí sumir com esses artefatos e, de novo, reproduzir esses sistemas de injeção e tentar usar aquela metodologia dele para a análise do DT2. Poxa, de repente isso pode ter sido alguma coisa que atrapalhou no nosso dado, então, da Petrobras, né? Cara, se não tem controle de temperatura, principalmente em equipamento de baixo ponto, o magneto é vazado, por exemplo, eu faço medida no laboratório, no laboratório é 22 graus e o magneto é 40. Não tem como você não ter, se o magneto é vazado e o tubo está para fora, como você não ter corrente de convecção. É muito difícil. Você precisa ter para difusão um controle de temperatura muito rígido, assim. Sim. Ah, legal. Só que a boa opção é a correção de efeitos de convecção, ela é muito eficiente nos processos de difusão. Você consegue, manipulando a sequência, matar, porque aparece um termo de velocidade nas equações, essencialmente. Você consegue, com uma sequência de pulso, matar esse termo numa correção de primeira ordem muito boa, assim. Então, a gente está agora nesse estágio de... Eu, na verdade, interrompi esses experimentos para começar a preparar a apresentação da defesa, mas a gente já está fazendo essas medidas e já vamos retomar isso agora em março, que a ideia é justamente testar esse modelo dele para interpretar a DP2. Perfeito. Ah, legal. Perfeito. Bruno, eu queria fazer mais uma pergunta só, que é a seguinte. Eu achei muito legal, eu acho importante, assim, que a gente na petrofísica, por conta da limitação do login, né? A gente está sempre preocupado em ver o que a gente pode olhar no perfil, o que a gente pode olhar lá no poço, né? A gente tem a limitação do baixo campo, que é por conta disso só, na verdade, né? Então, eu acho muito legal ver essas investigações que usam o alto campo, porque a gente pode realmente tirar mais coisa daí. E um exemplo, o exemplo mais marcante disso na tese é o capítulo 5, né? Isso dá ali uma possibilidade de você usar essas técnicas mais em alto campo para você ver, por exemplo, a tortuosidade, né? Ver a difusão ali em períodos de tempo muito maiores do que o que a relaxação permitiria para a gente, né? Mas, assim, a pergunta, tirando o capítulo 5, né? Que é a contribuição evidente aí de alto campo, no que você viu de relaxação, de difusão, você tem alguma consideração a esse respeito de falar, não, o alto campo aqui é importante para ver determinado aspecto? Você tem alguma... Olha, para protocolos de difusão, para protocolos de relaxação, o que ficou evidente para a gente é sensibilidade. O que pesa muito. Sinal ruído para a relaxação é a primeira coisa que impacta a diversidade de Laplace. Então, assim, é a primeira coisa que eu poderia dizer. O preço que você paga é contra a suscetibilidade. Em alto campo, a difusão em gradiente interna é um problema. Você tem que levar isso em consideração. Você tem que, no mínimo, fazer algumas estimativas. Para a difusão, o hardware faz diferença por conta daquilo que eu estava explicando para o Jorge. Você não consegue ajustar o dado se você não tiver a atenação de sinal suficiente. E você só consegue, no caso da difusão, com pulsos de gradiente muito intensos ou muito longos. E muito longos gera um problema. Você viola o NPA. Ou deixando o sistema difundir por tempos muito longos. E aí, relaxação é um problema nos dois campos. No alto campo e no baixo campo. Então, nesse caso, o hardware de alto campo tem vantagem. A gente tem gradientes potentes o suficiente para conseguir gerar esses pulsos de encode e decode sem violar fortemente essas aproximações que a gente precisa para entrar com a modelagem. Então, isso é uma vantagem que eu vejo, assim. Só que, aí, por que a gente foi para o minispec? Isso que a gente está fazendo agora, que eu te falei do DT2 como uma ser, é tudo em minispec. Isso é tudo baixo campo. Então... Eu recebi muita porrada dos dois referidos, dos dois trabalhos, do capítulo 3 e 4, por causa dessa coisa de alto campo. Todos eles fizeram algumas perguntas muito pertinentes, mas rodou, rodou e chegou no mesmo lugar. Peraí, você está em alto campo. Por que você... Aí o cara gasta. Por que você não está fazendo isso? Por que você... Calma! A gente entende, assim. A física é quase outra. É complicado fazer petrofísica para o alto campo. É. Mas tem... O bottom line do capítulo 5 é esse. A técnica é rebuscada, o instrumento é difícil, a técnica é sofisticada, mas o que está no fim, o resultado também. O valor agregado é proporcionalmente valioso. Sim. Então, o que eu acho é assim. Baixo campo, a gente tem uma série de protocolos que são menos ambíguos, no sentido da física. assim, é mais fácil interpretar um dado de baixo campo, entre aspas, né? Só que a gente tem alguns problemas também, né? De sinal ruído, de limitação de hardware. E eu acho que são técnicas complementares, assim. Eu diria que são técnicas complementares. Eu li uma coisa que eu acabei escrevendo na tese, que eu não sabia. Eu li num trabalho do Song, que uma das grandes motivações desse desenvolvimento acentuado de técnicas bidimensionais em baixo campo, foi a falta de resolução espectral. Ou seja, para quem era de química, porque a gente não faz isso, né? RMM no mundo... Eu estou aprendendo isso da forma mais dura possível. RMM no mundo é química, não é petrofísica. A gente é uma ilha no planeta Terra, assim. Eles não têm em baixo campo resolução para fazer espectroscopia. Então, para quem tem... Para quem vislumbra aplicação em farmácia, aplicação alimentícia, você tinha que achar uma forma de tirar mais informação de um dado de RMM sem ter que ir para o campo alto. Aí, desenvolver essas técnicas em duas dimensões. Ah, você tem um eixo a mais, você tem no Kerner, uma grandeza física adicional. Então, você tem mais coisas, você tem uma visão mais ampla dos processos que estão acontecendo a nível molecular. Isso motivou o desenvolvimento do RMM 2D em baixo campo. Mas, aí você fala, e alto campo? Alto campo? Não. Alto campo, você faz um espectro. Você já tem muita informação. Muito. Isso sempre te dá muita informação. Ah, mas a linha larga, tudo bem? Mas, olha o que a gente consegue ver com uma linha larga, por exemplo, no experimento de centrífuga. Isso é sensacional. Aquele ombro aparecendo no espectro quando você centrifuga a amostra. Isso é muito interessante. Então, eu acho que as técnicas são complementares. Em ambos os lados é preciso ter muita cautela. Eu quis deixar isso enfatizado na tese. Você pode escolher o framework que você quiser. Você pode querer começar por alto campo, baixo campo, desde que você seja cauteloso quanto ao meio que você está trabalhando. Para não aplicar todas essas aproximações indiscriminadamente. No primeiro capítulo... No primeiro capítulo... No primeiro trabalho do capítulo 3, eu tive um susto com isso. Quando você descobre o que é o fast food. No capítulo 4, eu criei coragem para fazer isso. Eu criei coragem para... Eu preciso desenvolver um framework aqui onde eu consiga dizer alguma coisa sobre esse sistema. Eu falei, eu vou fazer essa aproximação. E eu acho que isso é essencial. Um R em mim é essencial. Beleza. Maravilha, Bruno. Perfeito. Acho que, por mim, o mais importante é quem já conversou aqui. Queria, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Realmente está muito legal. Está muito bom. Obrigado. Parabenizar você e o professor Ivan. E, mais uma vez, agradecer aqui por poder participar aqui dessa defesa. É isso. William, muito obrigado, William, pelos seus comentários. Então, agora eu vou convidar o professor Alexandre Mello para fazer os seus comentários. Uma outra abordagem. O Alexandre não é de RMN. Ele trabalha com outras coisas. Mas é muito interessante ter essas visões. Ele, tanto ele quanto o Tubitá, trabalham em outras áreas. Mas é interessante ver a visão de quem não é da área também. Então, por favor, Alexandre, sua palavra. Obrigado, Ivan. Bruno, eu adorei a tua tese. Tudo. Tudo. Obrigado, professor. Eu, no início, falei. Talvez depois eu pensei. Eu acho que eu fui mal interpretado quando eu disse que ela foi um desafio para mim. Porque, realmente, eu não sou da área. Eu sou, vamos dizer assim, sou um leigo em NMR. O que eu sabia ser de NMR. Eu aprendi quase nada lá no meu mestrado. E... Então, né, Ivan? Você que está dizendo isso. Mas você me permite... Quase nada, tendendo a zero lá no meu mestrado. E aí, realmente, eu me debrucei sobre essa introdução aí. E aprendi muito. Livro, fui procurar. Realmente, por isso que eu perdi muito tempo nela. Porque eu estava aprendendo. Aí, depois que eu aprendi, eu comecei a entender o resto. Ou, pelo menos, acho que entendi alguma coisa. E gostei muito. E, realmente, ela não está bem escrita. Está excelentemente escrita. E não poderia ser diferente por causa do seu orientador. Eu acho que não ia deixar nada passar. Bom, eu não tenho praticamente nada. Eu tenho um caderno aqui mostrando. Isso tudo aqui eu escrevi por causa da sua tese. Você não tem ideia. Eu preciso fazer um caderno de aula. Você não quer defender esse caderno? Você pode defender. Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo sobre... Para poder entender. Voltava. Aí, entendi. Ah, tá. E, por aí, foi. Entendeu? Nada é culpa da pandemia. É, Alexandre. Pois é. A culpa é do professor Paulo. Tem muita coisa rabiscada. Porque eu dizia assim... Poxa, mas aí ele não falou disso. Aí eu ia ver lá na frente. Ah, tá. Aí eu entendi. Voltava. Então, por aí vai. Uma coisa que vai me ajudar, eu acho. E a gente pode, depois, mais tarde, conversar. Aliás, eu falei hoje de ter uma reunião no projeto Petrobras, do Magwater, que é um projeto de remediação, de incrustação em carbonática. foi aquela referência de solvatação. Entendeu? A gente faz uma abordagem aí de solvatação para tentar calcular as energias de formação dos carbonatos. E eu acho que uma coisa que, logo que a gente começou, eu achava que o número de coordenação da água nos carbonatos seria uma coisa importante. E a gente, hoje, a gente não tá dando atenção a isso. Eu acho que a UNMR, pra mim, vai ser a ferramenta ideal pra gente ver qual é esse número na parede. Quer dizer, com quanto ele tá ligando, então, tentar tirar a energia daí de formação. Bom, mas isso a gente conversa mais tarde. Mas eu anotei aqui as referências, que é a referência 59, 60, 61, várias que a gente vai voltar a elas. Então, foi muito bom isso, né? Bom, a literatura tá muito boa, né? E eu acho que essa tua tese vai ser uma ferramenta e um caderno de estudo, um livro, né? Tá mais ou menos escrita como um livro, muito bom. E ela tem uma abordagem que eu acho que podia ser mais repetida ou mais copiada pelos outros alunos do doutorado. É uma abordagem mais leve e, ao mesmo tempo, que ensina muito. Até pra quem não sabe nada, que nem eu, que aprendeu muito com ela. Então, tá botando os exercícios, botando os exercícios. Pelo amor de Deus. E aí, eu acho que os alunos vão aproveitar muito dessa tese, tá? E aí eu entendi agora pra que serve ter um T12, que eu não entendia bem, entendeu? Eu achava outra coisa, uma coisa parecida, mas não exatamente isso. E foi muito bom, entendeu? Lá na parte só... Aí eu tenho pouquíssimas coisas. Eu só acho, por exemplo, na página 31, não preciso ir lá mostrar, mas na página 36 eu acho que faltou você fazer um fechamento daquela parte. E você fala sobre... Você tá falando sobre eco, você bota no título e depois você não fala mais nada de eco. Você vai falar na outra parte. Então, lá no finalzinho, dá um fechamento ali, dá uma conclusão. Tanto que eu voltei atrás, eu acho que eu passei. Aí voltei e li de novo. Não, só tá depois, entendeu? No finalzinho ali, ali na página 36, você só fazia uma... Bom, então, eco é isso, entendeu? Então, daí você vai fazer uma ligação com o que vem depois, quando você começa a falar de eco, entendeu? Só isso. Na página 39 eu também fiquei achando que diabos de energia é essa. Aí depois que eu descobri que não é energia, era eco. Então, acho que faltou uma declaração aí de que aquilo ali... porque, de repente, você jogou um E de T ali e ficou meio... Para quem não é da área tem que voltar. E aí eu entendi, ah, não, isso aí é uma função do eco com a temperatura. Essa parte do Laplaciano realmente é muito complicada, né? Eu até achei estranho que vocês não tivessem chamado ninguém de topologia, de análise funcional aí para ajudar, né? Mas... Não sei. Mas não tem... Tem gente, né? O Isaac não trabalha com isso, não? Não sei. Talvez, é. Tem gente aí que trabalha com isso. Tem umas coisas mais teóricas aí que... É, para poder ajudar a tentar ver se aqueles problemas que a gente estão tendo, não tem muita coisa de problema matemático, simplesmente. O que motivou essas contas até esse estágio aqui foi uma experiência pessoal, assim. Eu tive contato com essa expressão aqui fechada logo no começo, né? O termo de atenuação de sinal em experimento de relaxação por conta de difusão. E raríssimas vezes eu vi uma dedução e a primeira dedução, vou aproveitar a oportunidade para puxar o saco, que eu vi desse termo foi na tese do William. Eu consegui o arquivo da tese do William, que está aqui na banca hoje, na internet, e o William fez questão de colocar de onde esse termo vem. Aí eu falei, pô, finalmente alguém me explicou esse negócio. Eu não entendi. Eu falei, não, vou colocar essas contas na tese, porque para quem começa a trabalhar com a RMN, ninguém te conta de onde essas coisas vêm. Isso vem de um modelo. Você tem que fazer um modelo para a interação de campo microscópico, é um modelo simples. Mas você tem que fazer, senão você não chega nessa expressão. E aí eu pensei justamente nisso, assim. Para quem vai começar a trabalhar nessa área, a pessoa precisa pelo menos saber de onde vem. De onde vem, é. Mas você tem que saber de onde vem. Gostei muito. Você vem conduzindo o leitor, aí você vai complicando um pouco mais, aí você, quando volta atrás... Poucas vezes eu tive que voltar no texto anterior, que eu gosto disso, desse negócio, a equação 1.1.5, você está lá no capítulo 7. Pô, aí você tem que voltar atrás. Entendeu? Aí você não... Poucas vezes você voltou alguma coisa atrás, você vai colocando, facilitou, a leitura estava muito fácil. Ali no capítulo 3, eu achei que ela está muito bem escrita, principalmente que é sobre um trabalho que você já fez, e você evitou uma coisa que os alunos às vezes tendem a fazer, que é o autoplágio, né? Então, realmente, você está de parabéns, porque é muito... É uma coisa que às vezes as pessoas, não só alunos, tendem a fazer um autoplágio. Ah, isso já foi publicado, eu posso colocar na tese. Não, não pode. Você tem que saber... Tese é tese, publicação é publicação. E você fez isso excelentemente, eu dei uma olhada lá na publicação, então você está de parabéns. Como membro lá da pós-graduação, a gente fica olhando isso também, né? Claro. Bom, aí vamos lá para as tuas amostras lá de vidro, né? Vamos. Que a gente conversou, né? A pergunta do Jorge já foi, professor. Essa você não pode fazer mais. É, tá. Não, não. Eu só ia dizer... Vou dizer poucas coisas. Primeiro, a gente, normalmente, para poder chegar nessas temperaturas, se faz DSC ou DTA, que é a análise térmica diferencial. Aí você tem aquelas curvas, você sabe quais são as entalpias, quais são as temperaturas de transição vitro e tudo mais. E aí você... Então, DTA, é aqui que eu tenho que fazer a minha sinterização. Ou tem que ficar um tempo aqui para acontecer isso. Então, é só para... De onde vêm essas coisas, né? Outra coisa, você usou o EDS, né? EDS, eu sei que é fácil, é simples, você já está lá no microscópio. Vamos fazer um EDS. Só que o EDS tem... Se você olhar no espectro, ele tem uma largura de linha de 250 EV, cara. É muita coisa. Em 250 EV, ali dentro tem rabo de rato, ali dentro tem... Pode ter óxido, pode ter o diabo ali dentro, entendeu? Então, outra coisa é a sensibilidade do EDS, por exemplo, para bromo. Você falou que era um boro silicato, né? Desculpa. Boro. Boro não aparece no EDS. Não adianta. Entendeu? Então, flúor não aparece. Então, para você ver essas coisas, eu acho que se marra na frente, lá no CBPF tem... Faz uma análise química mesmo. Faz uma análise química tradicional, tipo... Uma análise química que dá aí a resolução de parte por bilhão, e aí você vai ver o boro, você vai ver o que tem de ferro realmente e tudo mais, né? Tá bom? E não tem esse problema de análise lá do espectro, né? Adorei essa... Já copiei aí, já passei para o pessoal do grupo, a gente vai ver esse toolbox, essa abordagem de processamento de imagem, tá? Que eu achei interessante. Já peguei as referências. A gente... O algoritmo é muito eficiente, viu, professor? Inclusive, ele é muito leve. Isso. E ela é bom porque ela é usada na indústria do petróleo, então você pode, quando fizer uma aplicação dessa para o pessoal lá do projeto, mostrar, olha, isso aqui é uma... É usado pela indústria do petróleo. A outra coisa... Eu acho que não é à toa as amostras, elas estão realmente heterogêneas por dois motivos. Uma é porque você não fez pressão. Sinterização precisa de três coisas, né? Pressão, temperatura e tempo. E você não fez pressão. Então, quando você aquece, ela dilata. Quando você esfria, ela volta. E aí você tem mais voides que eu acho. Ficou claro, fica claro nas imagens que não está bem compactado, tem muito defeito. Então, você tem que botar pressão, tem que botar um peso ali em cima e fazer isso talvez com vibração, com ultrassom para poder melhorar. Compactado. Talvez fazer uma... Talvez peneirar esse material, porque existem peneiras bem sensíveis com mesh para tentar fazer o material mais homogêneo. Uma forma de você conseguir separar tamanho grande e tamanho pequeno é simplesmente vibrar. Tem alguns trabalhos que mostram que as partículas maiores vão para cima e as partículas menores vão para baixo. Que não é óbvio, né? Mas é o que acontece. E aí você pode cortar simplesmente a parte de cima e você tem a parte de baixo com partículas menores. Então, tem uns truques para se fazer, principalmente com pressão. Eu acho que você ia conseguir umas amostras melhores, né? Sim. Quer dizer, mais homogêneas. Melhores não, né? Só mais homogêneas. A outra coisa é que, sempre pressionando a parte de cima e a parte de baixo, você teria que cortar fora. Porque elas não estão realmente... Principalmente se a pressão não for isostática. Quer dizer, o pistão tem que ser flutuante, o pistão tem que se deslocar durante a pressão. Senão, você tem um lado que é mais pressionado que do outro. Bom, são detalhes experimentais aí, né? Eu já estava fazendo um texto aqui sobre aumento e resolução, aí que eu vi que era microtomografia. Aí arrisquei. Não vou falar nada. Ia dar uma aula sobre aumento e resolução. não tem nada a ver. Tem na página 82, só toma cuidado, dá uma olhada lá depois, porque eu não vi no texto chamada das tabelas, tá? Tabela 3.1 e 3.2 não são chamadas no texto. Pelo menos eu olhei umas duas vezes, posso estar errado, mas eu não vi, tá? Tá bom, vou verificar sim, obrigado. A página 82, chamada de texto das tabelas 3.1 e 3.2. Sim. Eu achava que elas estavam citadas, porque a gente comenta que os pesos são muito consistentes, né? É, mas eu... Poxa, cara, eu dei uma olhada e não vi. Aqui, ó. Table 3.1 e 3.2. Ah, então, é, não vi. Desculpa. Tá longe, tá longe. Quando chegou lá eu já tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Aí eu voltei atrás, voltei atrás e não via, não via. Porque... Bom, então tá bom, ótimo. Então esquece. Apaga. Aí no capítulo 5... Bom, nada que eu vou dizer agora, vou encerrar. É... Eu tinha umas coisas no capítulo... Uma coisa, mas vocês já discutiram sobre isso. Ah, sim. Problema da anotação. Eu só apanhei um pouco com a anotação no capítulo 5, você muda de anotação. Aí eu... Apanhei, não. Eu levei um tempo para entender o que era aquela anotação de aplicação de curso. É... Aí você... Mas aí eu entendi, é bem intuitivo, né? A anotação é muito mais intuitiva do que PIPE, sobre 2 e tudo mais. Mas, aliás, ela te dá a aplicação, qual é o eixo, né? Aí eu entendi, é eixo zero. Mas tudo bem. Se você quiser para os alunos, você pode fazer uma explicaçãozinha rápida da anotação. Se você quiser. Se não, não precisa, não. Porque eu acabei entendendo. Ou talvez igualar, né, professor? Talvez deixar do capítulo 5 igual... Deixa igual ou explica, né? Aí... Uma coisa fácil. Bom, isso significa 90 índice zero, né? Isso significa um PI... Na verdade, um curso de PI sobre 2 aplicado no eixo Y. Pronto. Aí o cara entende, né? Aí vai... Aí... Bom, aí já acabou. Eu não tenho mais nada assim para pontuar. porque a maioria vocês já falaram, tudo vocês já falaram. Com muita propriedade, aliás, e conhecimento. Eu só... Eu acho que você está muito maduro. Você está... Bruno, você realmente está preparado para ser um doutor. Eu acho que agora você tem um... Você tem a capacidade de propor novos algoritmos e trens de pulso, né? Operadores lá que vocês usam como trens de pulso na tua máquina para poder conseguir tirar o melhor dela para aplicar principalmente na separação de fases aí de água, óleo e gás e na quantificação, que são as coisas mais difíceis que se quer lá na indústria de petróleo, né? E eu diria que você só chegou nesse ponto, parafraseando o Isaac Newton, que você está em cima de ombros de gigantes. Sem dúvida. E dentro do conjunto desses gigantes, eu coloco o Ivan Oliveira, o Roberto Sartor, o Alexandre Martins e o Moacir. Sem dúvida. E agora o William também. Então, eu desejo tudo de bom para você e que você se dê muito bem na sua vida acadêmica e profissional. Então, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Obrigado, Alexandre, pelos seus comentários. Então, vamos passar agora a palavra para o professor Eduardo Bittar, fazer seus comentários e arruir o candidato. Por favor, Bittar. Bom, obrigado, Ivan. Obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado aos outros membros da banca, porque agora o meu trabalho está bem fácil. Basicamente, tudo que eu tinha para perguntar já foi perguntado. O que mais? Então, tipo assim, em relação ao texto, acho que, como as pessoas falaram, acho que o texto está bem escrito. Assim, eu que não sou da área, tem esse capítulo 1, toda essa introdução, o uso do NMR para a petrofísica, os sistemas por meios porosos. Tem, depois, o capítulo 2, toda a base teórica do NMR e os capítulos 3, 4 e 5 com o seu trabalho. Acho que isso está ótimo. Eu vou bater um pouco na tecla do abstract, porque eu acho que realmente aí você precisa mudar. Porque o abstract, para mim, é um resumo do trabalho. Não tem nada a ver com o texto em si da tese. Então, ali você coloca o capítulo 1, vou tratar disso. Então, para mim, não é o lugar do abstract ter isso. E outra coisa que eu acho que a Coedu ou a biblioteca que vai te incomodar é que você precisa de um resumo em português também, mesmo a tese sendo escrita em inglês. Eu não sabia disso, não. Falha minha. Eu não sabia disso, não. Falha minha. É verdade. Eu esqueci de citar isso. Eu acho que isso deve ser... Não é só simplesmente traduzir o seu resumo em inglês e em português, mas isso vai precisar. E outra questão em relação ao texto, que ao longo do seu texto você usa a abreviação de, por exemplo, em inglês, tipo EG ou isto é IE, em latim. Então, ela tem que estar sempre em tábico. Tá bom. Então, isso é arrumar ao longo do texto. Deixa eu ver aqui. A maioria do pessoal já foi falando. Em relação à parte da tomografia, né, do CT que você faz, no texto, depois na sua arguição eu fui entender, né, que não foi você que fez e nada. Mas você não fala nada de equipamento que foi feito, que foi, ou, tipo assim, simplesmente dizendo que foi feito por colaboradores, então, assim, isso fica meio jogado no texto. E aí, parecia que foi você que fez e que não tinha muita informação a respeito. Então, tipo, você pode simplesmente dizer que foi uma medida feita por colaboradores em tal lugar, até, acho que nem precisa dar tanto detalhes dos equipamentos, mas deixar isso mais claro no texto, tá, em relação à parte da tomografia. Deixa eu ver. Se você colocar aí na figura 2.6 na página 80 do PDF ou 54 do... Essa? Isso, né, eu meio que... Então, para mim, duas perguntas aí, assim, o processo de relaxação, né, você tem uma transferência de momento, né, um momento nuclear do seu próton com um momento de spin dessa impureza paramagnética que está na superfície? É isso que está acontecendo? Você tem que olhar que tipo de relaxação que você está vendo. Você, qualquer... Do ponto de vista da relaxação longitudinal, qualquer mecanismo que promova flutuação de campo vai promover relaxação. Então, você vai ter transferência de energia. Do ponto de vista de relaxação transversal, não. Então, basta que você tenha qualquer mecanismo que gere decoerência de fase vai te gerar a relaxação transversal. Então, isso depende de qual dos dois tipos de relaxação que você está vendo. E aí, como você não tem só um mecanismo de relaxação, e você pode ter esses passeios de leve de sítios de absorção, é difícil modelar esse processo exatamente. É por isso que a gente trata isso como um parâmetro. A gente parametriza isso como relaxatividade superficial e, na verdade, a gente parametriza o efeito global desse processo. Porque ele é um conjunto de processos microscópicos. Você pode fazer uma modelagem microscópica desse processo assumindo um sistema específico. Mas é muito difícil generalizar essa modelagem teórica. O Moacir foi alguém que se debruçou nesse problema. Ele propôs uma interação do núcleo com sítios paramagnéticos. Aí tem um acoplamento, gera uma circulação de campo. Você tira algumas coisas desses modelos, mas assim, não é trivial. Modelar esses processos de relaxação não é trivial. Depende de para qual relaxação você está olhando e depende de qual interação que você está olhando e qual sítio que esse espinho absorvido está. Então, por isso que eu fiz questão de colocar esse bloco na tese com essa figura para tentar explicitar a função do Rho. O Rho, inclusive, que foi observado pelos outros professores, a gente podia ter usado esses dados para fazer uma estimativa do Rho. o Rho é o parâmetro que sintetiza essa rede do processo. Entendi. E aí, vendo essa figura, me surgiu uma pergunta, e eu não sou da área, então isso não... No caso aí você fez um cartoon de um próton andando e difundindo. Mas no seu caso específico, na água, você tem uma molécula de água. Então, tipo assim, você tem... Na verdade, são dois prótons por molécula. Ou, tipo, num óleo, você tem uma cadeia gigantesca de prótons. Mas toda essa análise que é feita é como se fosse um próton livre, assim? Ou tem que levar em conta o fato de uma molécula? Você tem vizinhança química igual, né? Então, você consegue tratar esses prótons como sendo um próton só, efetivamente. Não que você transforme a dois em um, mas efetivamente, do ponto de vista de flutuação microscópica, na molécula eles sentem a mesma coisa. Essa diferença é o segredo da técnica do capítulo 5. Na técnica do capítulo 5, eu tenho dois prótons em vizinhanças químicas diferentes. É por isso que eu consigo aplicar aquela técnica e construir status inglês e fazer aquela coisa toda. No caso da água, não. No caso da água, apesar de eu ter dois prótons, eu tenho... Um equivalente. Isso. Equivalentemente magnético. Entendeu. Mas no caso do óleo... Não. E aí fica muito mais complexo, porque a relaxação depende de qual é o próton que está na parte exterior da molécula. De novo, o exemplo do capítulo 5. Existem resultados com aquela técnica de singleto, que são muito bem-sucedidos, porque eles conseguiram construir home-made moléculas que o par de prótons acoplado está no interior da molécula. Então, essa molécula absorvida, ela não sente efeito de relaxação de superfície como sente, por exemplo, a molécula da água. Então, isso faz uma diferença com certeza. Para a molécula de óleo, principalmente óleo cru, aí o William Tito pode falar melhor. Eu tenho pouca experiência com óleo cru. A análise é muito mais complicada. Beleza. Naquele ponto das impurezas paramagnéticas que você mediu o EDS. Eu concordo com o Alexandre que o EDS não é uma técnica boa para investigar isso. Aqui no CVPF, além da análise química, também tem fluorescência de raio-x, mas daí para átomos leves, você ainda continua sendo meio difícil de quantificar a quantidade que tem, mas teria fluorescência de raio-x. Mas uma coisa que... Não poderia medir, por exemplo, EPR, ressonância paramagnética eletrônica, para ver se tem... Para determinar, ferro-3 é uma ótima, né? Mas, assim, eu não consegui... Na época estava parado, né? Na época, a gente pensou, né? Na época estava parado lá. Agora dá para fazer. Agora dá para fazer. Seria uma boa. Era com o professor Cambraia. Cambraia, é. Mas estava parado, estava com problema o EPR lá. Agora não voltou a funcionar, então é... Um EPR novo da Brooker, não tem? É... É um upgrade da Brooker. Mas é... Foi que nem o RMR, eles mantiveram o Magneto e trocaram todo o resto. É, sim. Sim, eu... Eu entendo que buscar essas técnicas mais específicas para esse tipo de quantificação é uma grande vantagem. Não foi, de fato... Lógico que isso não é desculpa nenhuma, mas não foi, de fato, o grande interesse aqui, porque a gente queria só garantir um certo nível de homogeneidade mineralógica. É... No sentido de a gente poder assumir Rho como sendo homogêneo. Mas, óbvio, que se você quer determinar, de fato, essa homogeneidade e caracterizar, sim, tem que procurar essas técnicas. Aí, no final do capítulo 3, você fala de fazer um coaching paramagnético. O que que seria isso? Pra que seria isso? Pra você ter uma homogeneidade, mas daí de íons paramagnéticos? Não. O coaching não é pra homogeneidade. O coaching é pra aumentar a relaxação de superfície. E a gente tem um resultado claro em RNN que é paramagnético acentua a relaxação fortemente. Então, eu... E a gente observou isso experimentalmente. Se você dopa... É uma espécie de coaching, né? Você mergulha uma rocha dessa numa solução de sal de ferro, você tem vários íons de ferro que são absorvidos na superfície. Você aumenta a concentração de paramagnético na superfície. Isso aumenta as taxas de relaxação violentamente. Então, essa estratégia de você dopar, na verdade, é você ter mais um sistema modelo pra verificar essa dependência do RO. Quando você tá lá em difusão rápida, a relação do RO com a taxa de relaxação que você tá medindo, ela depende dos parâmetros de confinamento. Quando você consegue dopar, você consegue mudar o RO. E aí você consegue, em tese, verificar o comportamento. Se esse comportamento é linear, se você de fato... Não sei. Que efeito que o RO vai ter. Mas o efeito da dopagem é justamente você acentuar a relaxação de superfície. E até você falou... Você buscou alguns modelos ideais, né? Pra estudar alguns fenômenos, né? Tirar alguma coisa. Você já teve uma dificuldade imensa, né? Então, assim, uma curiosidade... Na indústria, mesmo com... Assim, tudo isso, eles conseguem tirar informação relevante pra... Pra... Pra petróleo, pra... Pra outras coisas. Tá aí o William pode... Pode dizer melhor sobre isso, mas consegue. Essa metodologia... O fast fusion... É... Eu fui alertado por alguns colegas quando eu escrevi esse texto, porque eles disseram assim, pô, você tá sendo um crítico, né? Do fast fusion. Eu falei... É, mas ele funciona. Ele funciona. Pra alguns tipos de amostra, pra alguns arenitos, funciona muito bem. É... Não é um modelo... Não é um modelo descabido, um modelo que se pode jogar fora. É... Mas aí funciona de uma coisa mais empírica, assim? Ou de fato... Não, gente. A física... A física fecha se o fast fusion vale. Não tem... Não tem... Com perdão da expressão... Não tem a coxão bramilha. De fato, se você tem um sistema de poros que fazem valer aquela condição de fast fusion, ou seja, se eles estão numa escala de confinamento, dentro de um regime de rolo e um regime difusivo que garante aquela condição do parâmetro, sim, você observa uma homogeneização da magnetização e aquele somatório de modos vira um só e tudo aquilo vale. O que a gente quis, pelo menos o que eu quis trazer o alerta foi... Desculpa. Foi que quando eu tive contato com essas coisas, era... Me pareceu indiscriminado isso. Me pareceu assim, ó... Inverte o dado de T2, aplica isso aqui e a gente vai fazer uma correlação de taxa de rochação com o tamanho de poro. E aí, quando você vê aquela foto da rocha, heterogênea, você fala... Não, mas peraí, isso aqui nenhuma dessas condições vale para um sistema desse. Não vale. A verdade é que vale. Dentro da heterogeneidade toda do meio poroso, na escala microscópica, macroscopicamente, existe uma homogeneidade relativa. A lógica, a escala de confinamento varia dentro de um range. Efetivamente, a relaxatividade superficial, obviamente, varia de poro para poro, porque basta você ter uma concentração de algum paramagnético maior numa região da amostra do que em outra. Mas, dentro do ensemble, ou seja, quando você considera uma quantidade estatística de poros, sim, você pode ter amostras que são incrivelmente homogêneas. Por exemplo, bereia, indiana, são algumas amostras que são muito utilizadas em trabalhos modelo. Às vezes o cara propõe a teoria de RMN e ele quer mostrar que a teoria funciona, às vezes ele usa uma rocha, não usa o meio poros sintético, mas ele usa uma rocha conhecidamente bem comportada. O problema todo é você medir uma rocha heterogênea que você não conhece, que você não tem informação a priori, e você indiscriminadamente fazer essas suposições do fast-fueling. Esse foi o tom desse trabalho, eu acho. Entendi. Beleza. Em relação ao trabalho do capítulo 4, eu tinha anotado aqui o tempo de aquisição, mas, na conversa com a navegação do Jorge Luiz, eu entendi que o tempo é grande dessa difusão, é isso? Não, ele é curto. Ele é curto? Ele é curto. Esse trabalho está baseado na ideia de que, dentro do regime de difusão de tempos curtos, todas aquelas aproximações que eu mostrei no slide lá, que parece um Siri, elas valem. Não é trivial verificar todas elas, mas elas valem no regime de tempo curto. A ideia é que, no tempo curto, o confinamento afeta muito pouco a difusão. Pouco o suficiente para eu conseguir aproximar um propagador gaussiano e desenvolver aquelas pontas todas. E o que você fez foi medir a água, tipo assim, só com água, e aí passar o óleo e depois medir, depois de passado, né? Exato, refazer isso. Pré e pós-drenagem, exatamente. E daria para fazer em situ, durante o processo de drenagem, ficar medindo e tirar esses parâmetros? Dá. Existe um problema que é assim, essas medidas são estáticas. Então, muitas das expressões que a gente está usando ali para analisar dados de difusão estão baseadas no pressuposto que a gente não tem uma componente de fluxo na equação da difusão. A gente não tem velocidade, a gente só tem autodifusão, a gente tem moléculas em movimento browniano. se você botar um componente de fluxo ali, dá para fazer, você consegue algumas delas validar, eu não sei quanto daquilo ali é aplicável ou não, porque eu nunca trabalhei com fluxo, mas você conseguiria. Uma coisa que eu posso dizer que com certeza dá é invadir com o óleo aos poucos e medir estaticamente, fazer medidas estáticas em intervalos de tempo diferente. Já com poucos, perna, médio... Exato. Mas com o sistema em movimento com fluxo é mais complicado, você tem que colocar o termo de fluxo na equação. Entendi. Ele é um fator a mais, você pode excitar o spin em um pódio e detectar em outro simplesmente porque você tem fluxo e não só movimento browniano. Entendi. Bom, acho que era isso, o resto, um pouco mais das questões que eu tinha, pessoal, os outros membros já falaram. eu acho que o seu trabalho, seu texto, seu trabalho, sua apresentação, tudo justifica o título de doutor. Então, você está de parabéns, Ivan também. E aí, como curiosidade, essa banca aprovar, qual seria o objetivo com o seu título de doutor? O que você pretende fazer? Olha, eu estou inserido hoje num contexto muito rico. eu acho que eu tive a oportunidade de fazer doutorado numa condição excepcional e eu faço menção ao grupo de pesquisa que eu estou envolvido, professor Ivan, professor Alexandre, professor Satur, e os colaboradores que eu tenho no SEMPS. Então, eu tive chance de trabalhar com o Mauri, vou falar mais do Mauri nos agradecimentos, Moacir foi um colega que eu tive de doutorado. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi tudo muito legal. Essa experiência que eu tive de lidar com problemas da indústria, para mim, foi sensacional. Eu tive uma pequena experiência dessa na iniciação científica quando eu trabalhei com cerâmica. Meu orientador, na época, pegava problemas de olarias, falou, a gente está fazendo tijolo e está quebrando. A gente faz essa curva de queima aqui no final e quebra. E a gente tinha que resolver isso para o cara. Vamos calibrar essa curva, vamos entender por que essa argila está dando isso. Quando você tem um problema, que não é um problema de ciência básica, necessariamente, que vai virar só um paper, é um problema que tem dinheiro envolvido, que tem interesse industrial envolvido, isso é muito apelativo, isso é interessante. Então, eu não sei se eu tenho tanta pretensão em seguir carreira acadêmica, mas eu já mudei tanto de rumo na vida. Teve um dia na minha vida que eu disse que eu ia ser músico e nunca mais ia trabalhar com física, e hoje eu estou aqui dependendo do meu doutorado. Então, assim, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida amanhã. mas eu tenho muito interesse em ingressar na iniciativa privada. Essa experiência que eu tive de trabalhar com RMN e problemas aplicados, para mim, foi muito positiva. Eu tive a chance em 2018 de viajar para a Alemanha e conhecer a fábrica da Brooker lá, o pessoal que fabrica esses equipamentos de RMN do ponto. Eu fiquei impressionado, assim, é um ambiente de trabalho muito tentador. e a minha ideia daqui a curto prazo é dar prosseguimento a esses trabalhos de petrofísica. A gente ainda tem projetos em andamento, a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem uma cooperação muito longa com o centro, a gente tem técnicas novas, então a gente tem uma série de resultados para oferecer, mas a médio prazo eu estou buscando a alternativa de entrar na indústria, assim, ingressar na iniciativa privada, porque a pequena experiência que eu tive com isso me fascinou bastante, assim. Beleza. Então, parabéns, Bruno. Parabéns, Evandro. Eu queria te pedir uma coisa, professor. Na verdade, eu queria pedir para todos os professores da banca e o William, inclusive, que me mandasse o PDF com as anotações todas, por favor, tá? Para eu poder fazer essas correções e ver os comentários todos. e agradeço a todos novamente. Obrigado, Bitar, pela sua participação. Eu, antes de encerrar, eu tenho algumas coisas para dizer, mas eu queria perguntar se a Magda está na sala, se ela gostaria de fazer algum comentário. A Magda, ela é suplente, mas ela entrou na sala, então, não sei se nesse momento... Oi, Ivan. Eu entrei na sala, como eu te disse, para prestigiar o trabalho do Bruno, que eu vim a conhecer exatamente devido ao projeto da Petrobras com a criogenia, né? E também pelo convite. Eu agradeço o convite e quis prestigiar o trabalho. Realmente, eu já tinha participado da tese do Moacir, e eu achei que seria interessante ver como está o desenvolvimento do trabalho. E queria te dar os parabéns e dar os parabéns ao Bruno. Eu fiquei realmente encantada com a tese, com o profissionalismo dele, com a maturidade, e com o excelente trabalho que ele realizou. Parabéns ao estúdio. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então, Oxencarec, eu vou falar algumas coisas aqui sobre o trabalho, sobre essa experiência sua no grupo. Depois, a gente vai se retirar para uma sala, e aí, ao final, eu te passo a palavra. Pode ser assim? Sim. Porque é bom agradecer só depois que é aprovado, né? Ok. Vou guardar para o fim. Bom, pessoal, eu queria, então, rapidamente, né, falar aqui sobre a passagem do Bruno pelo grupo, né? A passagem é a permanência, né? Porque ele ainda está no grupo, porque foi uma coisa pouco usual, né? A história dele é pouco usual, e é uma história bastante interessante, né? Como em todas as últimas teses que eu tenho orientado, eu tenho sempre que começar agradecendo a um personagem central, que é o Mauri, né? O Mauri, ele fez o doutorado dele também no grupo. Foi a primeira tese nesse assunto de petrofísica, por RMN, né? E depois do Mauri vieram o Moacir e o Bruno. O Bruno está concluindo hoje o trabalho dele, né? Então, não sei se o Mauri está assistindo, mas mesmo que ele não esteja assistindo, fica registrado aqui os meus agradecimentos, né? E o Bruno veio parar no grupo de RMN do CBPF por causa de um acidente da vida, né? Foi um encontro fortuito que ele teve com o Mauri, enquanto ele estava tocando o baixo com a banda no metrô da Rua Sequeira Campos, em Copacabana. E aí ele saiu de lá e veio para o grupo de RMN. O Mauri teve uma maneira muito peculiar de apresentar o laboratório a ele, mostrou o espectrômetro de RMN e falou isso aqui igual a um eletrodoméstico. Então, é fácil de operar, né? A mesma coisa que ligar um liquidificador. É, você aperta o botão, sai a medida. É, naquele momento ele se convenceu que era esse o caminho que ele tinha que seguir, porque era um troço daquele tamanho todo, né? Era tão fácil como um liquidificador, valia a pena ir adiante. Então, o início do Bruno no CBPF foi com o programa PCI. Eu estou falando isso porque a gente agora está passando por uma crise medonha com o programa PCI. E, assim, é uma pena, né? Porque a importância do programa para as instituições é tamanha. E foi o programa PCI que permitiu que o Bruno ficasse, acho que ele ficou um ano com essa bolsa PCI por aí, e depois ingressasse. A gente teve, então, a primeira assinatura do projeto com a Petrobras, e aí ele ingressou definitivamente no programa, fez o mestrado, entrou no doutorado, e a coisa chegou nesse ponto que nós estamos hoje, que vocês estão vendo aí. Não teria chegado aqui se não fosse... Primeiro, se ele não tivesse decidido tocar baixo naquele dia na Sequeira Campos, e, segundo, se não tivesse o programa PCI do CBPF, né? O Bruno tem várias características que eu considero bastante incomuns entre os estudantes, né? Talvez porque ele seja um pouco mais maduro, né? Porque ele ficou tocando baixo durante muito tempo e foi fazer o doutorado já com a idade um pouco mais acima do que o pessoal tem. parecido com a minha própria história, né? Eu terminei o doutorado aos 33 anos. Você tem quantos agora, Bruno? 24. Vou fazer 35. Então, é muito parecido. Eu também comecei um pouco tarde, né? Eu acho que isso, não apenas pela maturidade decorrente da idade, mas pela história de vida, né? O caminho, o trajeto que o Bruno tomou, eu acho que forjou nele algumas características que são únicas, né? Primeiro, o que vocês viram aí de óbvio, a seriedade com o trabalho, né? O Bruno, ele é extremamente cauteloso com as coisas que ele faz. ele reflete muito, ele busca a literatura, ele discute com as pessoas, se ele não se convencer, ele não aceita. Então, ele leva o trabalho realmente muito a sério. Em geral, os estudantes querem terminar logo, né? A visão é contemporânea de bolsa, né? A bolsa vai acabar e o cara tem que terminar logo. Então, às vezes, essa pressa, né? Essa ansiedade de terminar, e a tese é uma coisa cansativa, em algum momento ela fica muito chata, né? Todo mundo passa por esse período de desânimo em algum momento com a tese, né? Então, o cara quer terminar logo, se livrar daquilo. O Bruno não tem isso. Ele manteve o pique dele, e ele, nesse momento que ele tá defendendo a tese, ele tá rodando experimentos, né? Que estão lá e tá cheio de planos pra frente, e isso é uma coisa bastante incomum, né? Entre os estudantes, esse profissionalismo, né? E eu quero dizer o seguinte, né? Eu fui parabenizado várias vezes entre os colegas, eu aceito os parabéns e agradeço, mas o Bruno fez isso sozinho. Ele, junto com o Moacir, ele, eu tive essa sorte, né? Porque o Moacir, ele tava no grupo na hora que o Bruno chegou. E o Moacir, um mês depois que ele tinha entrado pro doutorado, ele já tinha lido até a Bula de Remédio, que falava sobre a Reimene. Então, ele absolutamente, ele leu toda a literatura. Qualquer literatura, ele sabe e te dá a referência de cabeça. Então, o Moacir foi uma peça fundamental nesse trabalho, porque ele se encantou com a técnica também. Isso aí, eu acho que é uma coisa que foi um ganho nosso, um ganho da comunidade de RMN do Brasil, ter esses dois, assim, engajados na técnica. E o Moacir foi, junto com o Bruno, foi que foram descobrindo esses caminhos e esses trabalhos, inclusive o trabalho lá dos estados singletos, né? Porque eu sabia que alguém ia dizer que essa aí é coisa do Ivan, porque trabalha com informação quântica. Nada disso. Foram eles que descobriram aquele negócio, o Bruno fez o experimento e esse trabalho tá no nosso farol pra seguir adiante, né? Então, ele tem essa qualidade que também não é muito comum entre os estudantes, que é atingir a independência científica de uma maneira muito rápida, né? Então, há muito tempo já que o Bruno é completamente independente. Isso quer dizer que se ele entra na minha sala pra falar comigo, eu falo com ele, mas se ele não entra, eu fico tranquilo. Eu não tenho nenhuma dúvida, nunca tive nenhuma dúvida que a gente chegaria a esse momento no prazo, né? A tese tá sendo defendida no prazo, o antigo prazo, né, estipulado pela CAPES, ainda que o Bruno não tenha bolsa da pós-graduação. A tese foi inteiramente custeada pelo projeto da Petrobras, e no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Bruno, ele tem um tremendo espírito de grupo, né? Ele tá disposto a debruçar sobre problemas do laboratório, que não são necessariamente problemas do RMN, nem problemas da tese dele. Então, é desde o no-break que para de funcionar, e ele é o primeiro a tentar resolver o problema, ligar pra ler o manual. Eu nunca vi ninguém ler manual de no-break. O Bruno lê, porra. Ele colou o manual do no-break na parede do laboratório. Ninguém consegue nem enxergar aquilo, mas ele faz isso. Então, ele é tremendamente engajado nas coisas do laboratório, e também com os colegas de laboratório. Ele tá sempre disposto a ajudar as pessoas a aprender a técnica. Ele já... A gente adquiriu esse módulo de imagem, ele fez o curso. Ele já... Aliás, é uma informação, pra quem possa interessar, na escola do CBPF desse ano, vai ter um curso de imagem dado pelo Bruno. Eu vou falar um blá-blá-blá inicial, e o Bruno vai continuar, inclusive, com demonstrações online, né? Usando o nosso equipamento, que é muito poderoso, né? Então, esse engajamento, né? Esse compromisso com o grupo, com o laboratório, é uma coisa realmente impressionante no Bruno, né? De um profissionalismo, assim, muito inspirador. Mas, assim, o Bruno tem uma característica dele que eu gostaria de destacar, que é o caráter do Bruno. O Bruno é um sujeito, assim, íntegro. Ele é espetacular. Até onde eu conheço o Bruno, né, amor? Pode ser que em casa... Depois eu tenho que perguntar pra Greta, assim, em casa ele é... Mas, assim, no convívio com a gente, no dia a dia, né? Nós passamos por crises no grupo, né? Problemas que... Problemas normais que aparecem, né? O Bruno sempre foi de uma integridade ímpar, né? De uma ética, né? Uma ética toda particular dele, né? Muito discreto, etc. Eu faço questão de falar isso, né? Os outros estudantes, ainda bem, né? Eles, pelo menos os estudantes, as pessoas que trabalham hoje no grupo, todas elas têm essa qualidade, né? Mas esse tipo de qualidade, nesse tipo de aprendizado, não é uma coisa que você aprenda fazendo curso na pós-graduação, nem na graduação, nem na escola. Esse tipo de aprendizado a gente aprende em casa. Em casa. Então, é com o pai da gente e com a mãe da gente que a gente desenvolve essas qualidades humanas. E isso independe da educação, né? Hoje no Brasil, aliás, hoje no Brasil nós estamos cheios de exemplos, todo dia na televisão, disso, né? De pessoas que estão no mais alto nível de educação e não têm nenhuma integridade, enfim, né? Então, eu gostaria de parabenizar a dona Marícia e o seu Mário, que, não sei se eles estão ouvindo, mas, se estiverem ouvindo, né? Fica aqui os meus parabéns por essa formação do caráter do Bruno. E, ao mesmo tempo, um agradecimento, né? Porque a física brasileira ganhou um pesquisador completo, né? Que vai continuar. Mesmo que ele, no futuro, vá trabalhar na empresa, assim como a gente tem nossos parceiros trabalhando no SEMPT, né? Ou mesmo trabalhando no exterior, vai continuar sendo um brasileiro que vai carregar com ele a história dele no CBPF, né? E a instituição, que, no final das contas, é para isso que a gente forma a pessoa, né? E toca abaixo muito bem, viu? Bom, eu queria concluir, então, com outro agradecimento, que é um agradecimento aos nossos parceiros do SEMPT. Esses projetos, né? Não só o Bruno está ligado a esses projetos com a Petrobras, mas tem uma série de outras pessoas do grupo também, e no grupo do Alexandre, né? O CBPF hoje tem vários projetos junto com a Petrobras, e esses projetos, eles literalmente nos salvaram, né? A gente nos salvaram em vários sentidos, né? Porque o dinheiro vindo para a manutenção dos laboratórios e dos equipamentos lá do MCT de Brasília tem, ano após ano, minguado e a situação está muito difícil, né? Esse ano vai ser um ano, de novo, muito difícil. Esses projetos, né? A gente deu muita sorte porque a gente conseguiu formular e ter aprovado alguns desses projetos, em particular um projeto de infraestrutura que foi implementado antes da crise do Corona, né? Então, a crise do Corona derrubou os projetos, teve vários problemas, mas nós continuamos e um desses projetos permitiu que a gente fizesse um upgrade completo no laboratório de RMN, além de criar um laboratório novo. Então, nessa reformulação do laboratório, nós mantivemos o magneto de 500 Mega da Varian e trocamos todo o resto para a Brooker. E, nessa troca, adquirimos um módulo de imagem. E o... Eu não sei se o Bruno sabe, né? Mas na banca dele tem um dos maiores especialistas de imagem do Brasil, que se chama Tito Bolegamba. E eu queria dizer o seguinte, né? O laboratório, hoje, ele é um laboratório multiusuário, aberto, podemos dizer, e ele está à disposição de todo mundo. Então, por favor, Jorge, Tito, William e a quem mais interessar, se tiverem interesse de usar o equipamento, nós temos várias sondas. Temos sonda de sólido, duas sondas de líquido, sonda de margem, sonda de difusão. Então, é só entrar em contato e ele pode ser operado remotamente. Então, basta mandar uma amostra para a gente, dizer o que quer fazer. A gente coloca a amostra lá, dá o start, vocês acessam pela rede e fazem o experimento. O equipamento está aqui para isso, né? Ele não é para o uso exclusivo do grupo de RML do CBPF. Ele é para ser mantido pelo grupo de RML do CBPF, mas é colocado à disposição de todo mundo a quem interessar. tem ainda o mini-spec e outras coisas. Então, por favor, usem, porque é bom para nós que tenhamos usuários de vários lugares acessando nossos equipamentos. Bom, então, feito esses agradecimentos, nessas considerações, eu agora vou... A Bete ainda está aí? Bem, boa. Aí, Bete, essa foi longa, Bete. É, foi. Olha só, eu vou transferir vocês para uma sala remota, é só confirmar na telinha de vocês, ok? Ok. Eu fico aqui. Não, você sai também. Não, Bruno, você fica. Ninguém sai da sala. Eu que vou migrar todos os membros da banca para essa sala remota. É só a banca que vai sair. Isso, isso mesmo. A Magda, leva a Magda também, Bete. Ela vai sim, ela vai também, vai todos na banca. Tá bom. Tá bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto